Sejam todos muito bem-vindos a Minecraft UFC Primal. Nesse filme, a gente vai passar 7 dias da vida real e 100 dias dentro do Minecraft, desde o início até o final da vida primitiva, dando 100% de nós, para no final a gente compartilhar numa batalha PVP contra mais algum youtuber que estiver jogando aqui. E como se não fosse o suficiente, essa batalha tá valendo mais de 10 mil reais. Enfim, bom filme a todos. Hoje começa o primeiro torneio de Minecraft do Brasil, e o prêmio vai ser de 10 mil reais. E os competidores são... Salve, salve, galera. Aqui é o House. Fala aí, galera. Aqui é o Apu. Contou com o NIT na área, pá. Salve, galera. Adelete na área. Aqui quem falou, carlinhos. Fala, galera. Nofax aqui. Opa, e aí? Eu sou o E-Mine. Fala, galera. Eu sou o LaJota. Salve, galera. Aqui é o Florel Spreysson. E galerinha, aqui é o Neve. Olá, pessoal do YouTube. Aqui é Vinícius 14. Opa, e aí, pessoal? Aqui é o Vida. E isso aí, começou! Meu Deus! Mata ou never! Mata ou never! Eu vou ser o primeiro a pegar a dungeon aqui pra mim, véi. Abre, abre a dungeon, abre a dungeon. Sai daí, Zé, sai daí. Meu Deus! Olha a dungeon! Meu Deus! Meu Deus do céu! Mano, soltaram uns 20 zumbis! Meu Deus! Caralho, vacilamos jogar zumbis, mano. Meu Deus, é muito, muito bicho, véi. Eu já tô com certeza, véi. O Carlinho vai morrer, véi. Olha a equipe dos corpos deles, véi. Ô, pra ali, que é uma pancadaria, véi. Mano, eu vim na água me refrescar. Ô, Carlinho, não vem pra lá, não, mano. Tão os amostos aqui, do outro lado. Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, véi. Olha a bunda, ele jugejou. Sai de perto, sai de perto! É meu, não peguei tudo. Ô, ô, ô. Ô, forever. Ô, ô, ó, forever. Ô, ô, ó. Aqui, ó. Ô, ô, ô. Hummm. Nossa, bagafundo. Eu pego aqui uma sementinha, pato. Galera, já até mudei ali na cal. Tamo, comecei aqui o Minecraft. Tem um passarinho me atacando. Gente, eu achei uma vila. Meu Deus. Tem alguém lá já, o Delete tá lá. Nem ferrando. Esse cara rapelou tudo já, meu Deus. Alô, peli, gente. Ô, ô. Como você tá, meu querido? Tô bem, tô bem. Tem um crocodilo aqui. O que dá pra jogar fora? Cogumelo? Será que... Eu vou jogar fora a semente de árvore. Pronto. Sai, galinha, não vou te dar não. Meu Deus do tamanho do crocodilo. O ferreiro? Será que alguém pegou o item do ferreiro? Tom! Boa! Ô, gente, gente. Sem querer aqui ostentar, mas olha pra minha mão rapidinho. Ó, 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 ó. Miserável, já tô lento. Ô, gente, essa água aqui é podre. Tô tentando tomar água bem podre. Que isso, cara? O que que implicou na magia aí, ó? O que aconteceu? Quem fez macumba? Tá chovendo! Fui eu. Aqui, ó, vem cá, vem cá. Tira a chuva, tira a chuva, vida. Tira a chuva. Não sei como tira. Faz a dança pra chuva aí, vida. Uou, mas olha os efeitos que deu. Olha os efeitos que deu. Abre o inventário. Caralho. Pô, eu vou levar um tambor desse pra mim, mano. Eu também. Dá pra quebrar a mão? Funciona com o totem, eu acho. Tem um cachorro gigante ali, verde, olha. Aí, ó. Bate nele, duvido. Gente, eu vou sair e sobreviver aí. Até depois aí, todo mundo. Não, na real, vem cá. Vem cá os dois, vem cá os dois, vem cá os dois. Vem cá os dois. Pra vocês. Ah, valeu, valeu. Aê, valeu. Tamo junto. Uh! Mano, do que que é essa cabaninha aqui? Tem uma escula interna, né? Tem escada, tem fóssil, tem pedra. Tem algum baú aqui? Cara, tem uma cama. Salve. Cara, eu acho que eu vou morar aqui hoje. E tem outra dungeon ali, olha. Dá pra explorar. Bom, aqui tem um lugar pra gente ficar, passar a noite. Ali tem umas montanhas pra pegar pedra. É, eu acho que tem tudo que a gente pode querer aqui. Bom, uma coisa que pra mim ia ser muito bom seria um baú. Porém, baú nesse modpack, pra craftar, eu preciso de ferro. Então, o baú é uma coisa que eu tô muito distante ainda, infelizmente. Porém, eu tenho vários itens que eu peguei da dungeon que eu nem sabia que tinha no modpack. Dá pra fazer alguma coisa com o Micelion? Ó, dá pra eu craftar o Micelion. Porém, usar ele, eu não vejo nenhuma utilidade. Então, esse Micelion, eu já vou colocar ele aqui no chão e eu não tô nem aí. Essa argila aqui, ela tem utilidades boas. A argila é um item muito importante nesse modpack. A gente teve muita sorte de ter ele aqui logo de começo. A cobweb. Bom, dá pra eu summonar um morcego com ela, não sei o pra quê. Porém, eu acho que é um item interessante, eu quero guardar ele. Bom, já a semente de beterraba, ela cresce só no outono. E como vocês estão vendo aqui, a gente tem o mod de temperatura. Se tem temperatura, tem verão, inverno, outono, primavera e tudo mais. Então, basicamente, eu não acho que a gente vai chegar no outono ou que vale a pena eu guardar essa semente. Então, já vamos se livrar dela. Bom, o cogumelo, ele basicamente é só uma comida que dá pra esquentar e vira comida. Vou deixar aqui por enquanto. A sapling eu posso usar, vai ter utilidade pra gente, bom. E essa planta aqui, ela dá corante, corante é bom também. Porém, não é tanto, né? Tá, outra coisa que a gente tem é uma barra de cobre. Caraca, tem uma barra de cobre. Meu Deus, que sorte. Ah, e caso alguém fique na dúvida, eu já verifiquei com os meninos da série e é permitido eu ter pegado assim do baú do negócio. Então, tá tudo certo, tá? Bom, o cacto, ele dá o corante, né? Que tem a utilidade do corante. E é isso. Eu peguei tanto a cama quanto a porta, que são coisas úteis e trabalhosas de fazer. E no futuro, eu posso voltar aqui e trocar com esse villager ou achar outro desse tipo. O que eu quero fazer agora é ir pra outro lugar, porque eu não quero morar aqui. E eu preciso achar água também, eu tô com sede. Ali tem água. Ué, tem outra vila ali? Será que eu tô tendo tanta sorte assim? Caraca. E bom, eu ainda não quero revelar toda a minha estratégia de batalha, porque como vai ter um torneio, eu ainda não sei quem que é o meu inimigo ou o que que eu posso fazer pra ganhar. Então, eu ainda não quero revelar todos os meus planos. Porém, conforme os episódios, eu vou falando aos poucos pra vocês. Eu tô com uma ideia que é bem legal até e eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, o ferro, já derretido, eu sei que eu posso ter. Porém, o ouro, eu não tenho certeza. Eu vou levar, mas eu vou conversar com todos os participantes antes de utilizar esse ouro. Mas eu acho que eu posso. Tá, eu dei uma mini organizada aqui no meu inventário e eu vi o que dava ou o que não dava pra jogar. Tipo, esse negócio do totemic aqui. Eu deixei ele aqui, minha cama, eu coloquei ela aqui. E aquela minha porta, gente, eu coloquei ela aqui porque é pra pegar ela de volta e só quebrar grama. Agora, o que a gente vai fazer é literalmente dar início ao modpack. Bom, e vamos aproveitar que agora tá de dia, está seguro. Vamos dar uma explorada a mais nessa vila aqui. E eu vou espalhar essas canas de açúcar. Não, eu não vou espalhar ainda não. Vou deixar as canas de açúcar aqui comigo. As canas são importantes, então eu vou deixar elas comigo aqui pra ninguém pegar. E depois eu vejo o que eu faço. Tá, esse ferreiro eu já explorei. Será que tem outro? Enfim, vamos dar início, finalmente, às nossas ferramentas básicas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer no modpack é pegar pedrinha do chão. Só que a gente já fez, a gente tem algumas pedrinhas, né? Agora, o que nós precisamos fazer também é quebrar folha de árvore pra sim ter gravetos. Quebramos gravetão então aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for quebrar árvore, porque essa árvore, ela cria com gravidade. Isso é lá que é em cima de mim? F. Bom, vamos começar fazendo uma crude pickaxe, né? Um machado. E uma pá. Boa. Essas são as ferramentas básicas do modpack, a versão mais bonzinha delas. E bom, galera, a gente vai ter que evoluir passo a passo, porque olha o trabalho pra conseguir uma pequena de pedra. Pra fazer a vida de pedra, eu preciso de dois gravetos e um Mansour Brick, que eu preciso de uma Granite Anvil com Stone Brick Slab, que precisa de Stone Brick, que precisa de Stone. E pra fazer Stone, não tem fornalha nesse Minecraft. Então, eu preciso fazer essa fornalha manual, que pega Cobblestone, que pega Stone Clamp. Bom, quanta coisa, né? Vamos começar com uma Crafting Table então. Pra fazer a Crafting Table, que é a Work Table, a gente precisa de uma madeira bruta e uma Slab. E pra fazer a Slab, a gente precisa de um Shopping. Que pra fazer um Shopping, a gente vai precisar de um machado e o Shopping em si, né? Que pra fazer ele é só pegar uma madeira bruta e um machado do nosso lado. Então, vamos derrubar uma árvore com esse machado que nós temos aqui e vamos fazer o nosso primeiro Shopping. Calma aí. Vamos quebrar com cuidado isso aí de perto o quanto antes. Madeira! Boa! Dropou aqui algumas madeiras pra gente, alguns gravetinhos, alguma chorinha legal aqui na nossa casinha provisória. E vamos começar a fazer as coisas já. Coloca a madeira, coloca o machado e tem o Shopping Block. Bota o Shopping Block aqui no chão. Dagueira aqui de volta. Bota uma madeira e fica clicando com o direito. Quando eu terminar, ele vai ter madeira refinada. Agora a gente pega a madeira refinada e precisa de outro machado. Corta a madeira refinada no meio. E com isso, a gente pode colocá-la aqui, ela aqui e aqui. Pronto. Work Table. Essa é a nossa crafting table do mod. Vamos deixar ela aqui. Mano, o Vida mandou um LG criativo. Eu fiquei tipo, ah? Deia conquista. E bom, agora que a gente já tem a crafting table do mod, já temos também o nosso Shopping Block pra cortar os bloquinhos. O que eu quero fazer é um Krusty Dry Hack. Ele serve pra gente esquentar essas fibras, fazer fibra seca. E a fibra seca, basicamente, ela serve pra fazer quase todos os itens que a gente vai precisar agora no início do jogo. Então a gente vem aqui com a fibra, coloca a fibra aqui, espera um tempinho. Quer ver? E quando o tempo acabar, que vai ser exatamente agora, a gente tem o Mato Seco. Pegando o Mato Seco, a gente tem várias possibilidades. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente pode fazer Twining, que serve pra fazer algumas máquinas. Pode fazer Tinder, que serve pra fazer uma palha gigante. Pode fazer o Plink, que é a nossa primeira fornalha primitiva. Pode fazer o Isqueiro. E por aí vai. Porém, o que eu quero fazer, parece um pouco complicado, mas eu quero evoluir um pouco. Eu quero evoluir minhas ferramentas. Que por mais que eu tenha tido sorte nessa picareta, que ela teve a qualidade Graceful, que faz eu mineirar 15% mais rápido e me dar 15% de dano extra, ela ainda é muito ruim. E como eu quero mineirar ferro e tudo mais pra poder me equipar pra batalha, eu preciso de coisas boas. E por sinal, a minha espada é legendária. Nossa, não é louco. Mesmo assim, elas ainda não são suficiente, porque elas não quebram quase nenhum tipo de bloco e eu preciso evoluir pra, no mínimo, as ferramentas de flint ou de pedra. Na altura atual das coisas, eu acho que a gente consegue evoluir até que fácil pras ferramentas de flint. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu tava querendo fazer muito um shelf. Como o meu baú já tá lotado, o shelf é a melhor forma de eu guardar itens. Pra fazer o shelf, eu vou precisar de 6 madeiras e 6 slabs. Eu tenho quantas madeiras? Então, ó. Uma coisa que é bem ruim é o seguinte. Se eu pegar uma madeira bruta e colocar ela aqui, como vocês tão vendo, ela me dá uma madeira refinada. Quando eu melhorar de machado, vai dar uma melhor, entendeu? É por isso e muitos outros motivos que é muito importante pra mim trocar minhas ferramentas o quanto antes. E nesse caso, agora eu não tenho mais nada. Vou ter que precisar de fibra, pedra e graveto. Vamos lá. A fibra é facinho, que é só quebrar mato, né? Pedra também é só quebrar pedra. E o graveto também, que é só quebrar folha, né? Então... Aí, dropou. A gente vem aqui, faz um machado de boassa. Toma um golinho da água, né? Óbvio. E chegando aqui em casa, a gente volta pra aquele processo que a gente tava. Então... Seis. E agora tem que fazer slab. Cada um dá uma slab ou dá duas? Nossa, a gente tá tão pobre que ele tá dando uma. Caraca, ele quebrou e não deu pra gente o nosso item, mano. É, tá ruim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora esse corrente vermelho, porque ele é muito fácil de conseguir. E por enquanto, eu vou comendo todas as comidas que a gente tiver de variedade no nosso inventário. Porque daí, cada vez mais, a gente vai aproveitando os itens que a gente tem e vai ganhando espaço no inventário. Então, eu vou chamar isso de otimização de recursos. Acho que é um jeito bonito de falar. Agora, eu vou quebrar essa árvore virada pra cá e torcer pra que não quebre ela perto de mim. Porque daí eu posso correr qualquer coisa. Madeira! Tá, vamos voltar pra aquele processo. Um pra cá. Dois e... Três desse. Pega um desse e coloca ele aqui. E agora, a gente vai craftar o nosso primeiro item. Que vai ser aqui, 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 aqui. E agora, pra poder fazer o item, eu vou precisar de um martelo. Tem martelo desse aqui? Tem. Vou faltar duas pedras, né? E como vocês viram, quando a gente faz a crafting table ali, pega os itens da crafting table, pra poder craftar ele, a gente vai precisar de um martelo. E muitas coisas desse mod, vai precisar de tanto martelo quanto picareta. E é por isso que eu quero evoluir nesse quesito o quão rápido possível. Enfim, a gente vem aqui, faz o martelinho da Maibundinha mesmo. Clica com o direito. E pronto. Temos aqui uma shelf. Com ela, a gente pode guardar itens. Nesse caso, eu vou guardar alguns itens, tipo, que eu não vou usar, tipo, agora. Tipo, esse livro eu não vou usar agora. Esse aqui eu não vou usar agora. O cogumelo ainda não tem utilidade. O outro cogumelo também. Agora, exemplo, o nosso ferro que é bom, o nosso cobre ouro, eles não vão deixar no meu inventário, né, cara? Que ninguém pegue. Ah, e essas sementes de árvore aqui, eu guardei elas pelo seguinte motivo. Se eu esquentar elas, elas vão virar palha seca também, olha. Ó, aqui, ó. No drawing hack, elas acabam virando dead fibers também. Então, vale a pena pra gente ter elas. Então, a gente vai eliminar todas essas sementes agora. E, bom, galera, aproveitando que elas estão secando aqui, mano, tem muita coisa legal que dá pra fazer. Dá pra fazer armadura, dá pra fazer magia, dá pra pegar dinossauro, dá pra pegar criatura. Não, não, mas é tudo, mano. Vai ser da hora. Eu tô animado pra batalha. Bom, vou guardar essas cobweb também, que por enquanto eu não vou usar elas. E a slime ball, qual que é as utilidades dela? A slime ball também, pelo que eu tô vendo aqui, não tem tanta utilidade assim. Então, eu vou deixar ela guardada também agora. E o cacto, em vez de eu guardar ele, eu vou ser mais inteligente ainda. Eu vou plantar o cacto. Então, cresça, menino, cresça. E, ó, aqui já virou fibra. Vamos pegar as fibrinhas bonitas, colocar mais três aqui pra limpar mais espaço do inventário. E vamos começar a desenrolar, pelo menos, nossa picaretinha de flint. Então, pra fazer isso, a gente tem que achar um cascai no mapa. Vamos pra lá, porque ali tem um bicho, não quero mexer com ele. Ó o cascai aqui. Nós vem aqui, quebra o cascalho. E quando quebra o cascalho, como vocês estão vendo, tem chance de dropar vários itens. E um deles é esse flint shard. Com o flint shard, nós vamos fazer a nossa picareta. Então, vamos correr ali atrás rapidão, quebrar umas folhinhas pra ter graveto. Não pode nem vai dar bom. Tô animado, tô animado. Eu já tinha graveto no meu inventário, só não vi. Isso aqui é o quê? Cinnabar. Cinnabar não é tão importante, eu acho. É que tá indo? Falta bastante ainda. E agora, a gente vem, ó, graveto, graveto, flint, flint, flint. Cadê o martelo? Tá aqui. E picareta de flint. Eu acho que talvez, se eu dormir, vai ficar de dia. Vamos ver. É, funcionou. Bom, passou por bastante pessoa aqui pela minha vila. Passou o Florevinho, passou o Bruninho e passou o Never. Então, bom, aqui já é um lugar muito habitado. Se tivesse algum recurso aqui que eu não explorei ainda, eles já pegaram. Então, eu quero o quão antes sair daqui. Mas, antes de qualquer coisa, a nossa dose diária de água podre do Rio. E, bom, no vídeo de hoje, nós vamos fazer algumas ferramentas melhores do que essas daqui. Porque, caso aconteça alguma coisa que tiver que enfrentar um mob ou algo do tipo, eu já quero estar pronto pra guerra. E, de quebra, eu quero ver se eu já consigo fazer uma mochila. Porque eu quero sair daqui. Só que eu não sei como funciona a mochila, eu vou ter que fazer junto. Como vocês podem ver, eu até que tenho alguns itens interessantes aqui no meu inventário. Não é todos que eu vou usar, mas todos têm atividade, eu acho. Mas, um item que eu tava de olho agora, antes de começar a fazer qualquer ferramenta, é um item que pode me ajudar muito. É uma rock bag. A capacidade dela é 640 itens. Eu não sei se nela eu posso guardar qualquer tipo de item ou só pedra, né? Porém, mesmo que ela só possa guardar pedra no pior dos casos, bom, eu posso ter muita pedra no inventário e vai poder levar ela. Então, eu quero fazer ela pra começar o vídeo bem. Tá, primeira coisa. Vamos pegar aqui o nosso machadão. Ah, o bicho ajudou a gente. Eu ia falar que a gente ia matar umas vaquinhas pra pegar um couro, porém, o dinossauro aqui, ó, acho que é um dinossauro esse negócio aqui. É, ele já fez isso pra gente. Então, já temos um couro. E a gente vai precisar de três, né? Pai, não vem. Quero ficar vivo. Bom, temos dois. Só mais uma vaquinha. Olá, vaquinha. Três. O outro pode ter mais. Daí, como a gente tá com um pouquinho de calor, nós vem aqui pra água. Bebe água podre. Hum, aguinha podrida. Pelo jeito, aqui no primal, minha bebida é favorita. Tá, então vamos tentar fazer aqui. Um, um, um. E eu vou precisar de lã também, né? É, pra conseguir a lã, vai ter que rolar mais uma machadada por aí. Cadê aquelas ovelhas que estavam por aqui? Se eu conseguir duas lãs na sorte, já é o suficiente. É, não consegui nenhuma. De novo eu não consegui nenhuma. Tá bom. Conseguir lã não é tão simples assim quanto parece. Bom, se esse panda for de uma creature, eu posso tentar derrotar ele e dropar. Porém, eu não sei a força dele. Não, ele dropou hide. Ah, ele dropou couro normal. Bom, já que por enquanto eu moro aqui, vamos dar uma olhada na redondeza. E ó o coelhinho. Eu não vou pegar o coelho agora porque o coelho vai correr perigo. Então eu não quero coitar da morra. Tá, vamos mais pra cá. Vamos procurar só mais um pouco pra ver se a gente acha alguma coisa que pode dar os itens que a gente quer. Se não, nós voltamos pra casa. Sabe? Vagabundo, vagabundo. Que vagabundo que eu? Vou te matar. E aí safadinho, ó. Eu preciso de duas lãs. Você tem? Tenho duas lãs. Tá bom. O que você quer? Quero dezesseis tochas. Dezesseis? Pera. Nossa, me quebrou as pernas. Tá, eu posso te dar dois carvões e duas tochas. Que tal? Pode ser. Então, beleza. Olha as moedas de troca. Olha as moedas de troca aí, velho. Nós tá tentando de primitivo. Vai lá buscar tuas bagulho lá. Eu vou voltar aqui. Tá aqui, mano. Já tá aí? Tá aqui. Não tem espaço pra guardar a casa, não. Beleza. Calma aí que eu me perdi aqui uma coisa. Ah, é apesar de linha também. Mas eu tenho lã. Ah, então é isso. Então me passa aí duas lãs e duas... As duas lãs é você que tem. Não, não. Dois carvões e as tochas. Aí eu te passo as lãs. Tá, eu passo uma tocha agora e o resto depois. Não, não, não. Aqui, ó. Eu tenho, eu tenho. Tu sabe que eu não roubo. Ó, você me desce, velho. Não, 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 LG. Eu não roubo. LG, vamos fazer o jogo justo, velho. Dropa aí você que fez a oferta. Não, que gravei o quê, pô? Não, então pelo menos me leva pro local pra eu saber o que tá acontecendo. Me leva pro seu estoque aí. Não, eu tô com a lãs aqui, velho. Eu tô com o inventário todo desunhado. Tá, 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 tá. Caralho, duas tochas. Aí, tamo passando fome aqui nesse monte de pegar. Pera aí, tu falou que ia me dar dois carvões também. Mas mostra a lãs primeiro. Deixa eu ver a lãs. Dá a lãs, carvão. Mostra a lãs. Deixa eu... Bota na sua mão. Bota na sua mão só pra ver se tem. LG, vou buscar. Tá ali na casa, velho. Cada hora tu fala uma coisa, ó. Só pra deixar o carvão. Pode confiar, velho. Pode confiar, velho. Pô, e que espada aí? Não tem espada, não. Beleza, calma aí que eu vou te dar a tua lãs aqui. Sério? Você queria duas lãs, né? É, calma aí. É que eu não tenho espada. Toda vez que eu matei, não dropou. Então ainda vai ser bom pra mim se conseguir. Ah, tu chegou a tentar matar? Não deu certo, né? Eu matei cinco. Vamos lá, cara, então, velho. Eu queria... Eu queria dar uma despete. Mas vamos lá, eu tenho lá em casa lá. Um milho de residência que tava sem luz. E agora tem isso, é a luz. E aí, é a luz. Dá licença aqui, dá licença. E olha só, isso aqui é duas lãs, né? Tô amanhã. Duas lãs. Valeu, meu querido. Mano, o quê? Que isso? Eu saí da casa do Forever, eu já encontro uma... Eu vou passar meio pro lado, eu tô com medo desse bicho. Enfim, conseguimos a lã. Tivemos muita sorte. Bom, eu desejo muita sorte pro Forever quando ele quiser uma lã, porque eu sei que é muito difícil conseguir, porque eu matei as ovelhas e não dropou. E ele vai precisar em algum momento. E que bloco é esse aqui? Que esse bloco pode ser útil. Granito! Eu tenho que pegar. Galera, granito é um bloco muito chato de conseguir. Galera, vocês não estão ligados à sorte que foi achar esse granito. Porque o granito, pra craftar, é um dos itens mais chatos do modpack aqui. Ainda mais pro início do jogo. Enfim, pegar uma quantidade boa já. Vamos só sair daqui agora, que eu tenho que ir pra casa, que tá de noite. Olha ali, ó. Nossa, um milho de residência. E vamos mimir agora. Boa. Cadê as minhas lãs? Gente, eu não tô achando as lãs. Mó trabalheira pra deixar o item aqui. Eu dropei aqui no chão sem querer e esqueci, gente. Meu Deus. Ah, é boa. Vou pegar de volta meus bagulhos aqui, né? E agora nós vamos com a nossa lã. Uma lã aqui, uma lã aqui. Faz um twine. Bota o twine aqui no meio. E cinco slabs pra fazer esse item aqui. Beleza. Mas antes eu vou ter que fazer um machado novo, porque esse machado aqui não tá dando não. Bom, vamos pegar nossa pá. Vamos quebrar uns cascais e daí a gente consegue. Então os cascais ali, ó. Olha os moleque no chat. Roubaram a casa do Letty, parece. Deu, Bruninho. Minha casa tem placa. Se roubar vai ter retaliação. Tô avisado. Bom dia. Meu irmão e o Bruninho já fez um pegue de rato. Perdemos. Enfim, agora é pra dar. Vamos colocar um graveto aqui, um graveto aqui. Pente aqui, aqui, aqui. Pega o hammer. E pronto. Temos machado. Ah, por enquanto só o machado já tá bom. Oh, ele dropou duas madeiras, meiju, mano. Ele pega as madeiras aqui. Faz duas. Quatro. Opa. Ah, não. Quebrei mais do que eu devia, eu acho. Ah, não. Calma aí. Como que faz aqui mesmo? Tá. Gente, quebrei meu shopblock sem querer. Pra cá de volta. Aí. Agora eu venho com essas cinco slabs. Coloco uma aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Martelão. Aí, boa. Deu esse item estranho que eu boto ali no meio. Pego as duas. Uma pra cá, uma pra cá. Pego o couro. Uma pra cá, uma pra cá. Uma pra cá. Pego o twine pra cá. E martelão de novo. Boa. E com isso nós temos uma rock. Uma rock bag. Era o que eu imaginava mesmo. Só dá pra guardar pedra dentro dela. Porém, já vai ajudar muito. Porque a gente pode guardar qualquer tipo de pedra em qualquer quantidade. Então, querendo ou não, já ocupamos três espaços do inventário com um único item, tá ligado? E outra coisa que nós podemos fazer agora, que a gente já tá um pouquinho mais evoluído, é o seguinte. A gente pode vir aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E com isso, a gente acabou de fazer mais um shelf. A gente pode guardar mais itens ainda. E por mais que seja humilde, agora a gente já consegue guardar a grande maioria dos nossos itens. Isso é muito bom. Vou guardar até esse franguinho aqui. Bom, deixa eu pegar nossas saplings e voltar a espalhá-las por aqui, pra virar tudo mato seco. Tomar um pouquinho de água. O objetivo de hoje é a gente evoluir ainda mais nas ferramentas pra gente ficar pronto pra guerra. E se acontecer alguma batalha, nós vai ter uma espada, vai ter uma machada, vai ter tudo. Então, a gente tem que estar pronto a todo momento. E o que nós vamos fazer hoje é ficar too nice, ficar fofo. É nada. Hoje nós vamos fazer umas ferramentinhas de pedra. Cara, é muito estranho um segundo vídeo de uma série. Eu faço ferramentas de pedra, né? Bom, pra fazer umas ferramentas, vamos com a picareta que é a mais básica, né? Pra fazer a picareta de pedra, eu vou precisar de dois gravetos e três massory brick. Uma massory brick, eu preciso de uma picareta, pode ser a crude mesmo. É só colocar ela e bater ela três vezes em alguma brick de stone. Pra fazer a brick de stone, eu preciso de o combostone de isa, que pra fazer tem que esquentar. Depois a gente faz esse processo. O antes disso, que é o importante, é o granite anvil. Pra fazer o granite anvil, a gente precisa de uma stone slab esquentada e um poliché de granite. Eu acho que eu tenho como fazer esse poliché de granite. Pô, que eu tô com o pedi uma tocha, que eu contei pra ele, que eu troquei com o Forever lá, só que eu não tenho, senão dava pra ele. Bom, com esse coblé de granite eu consigo fazer alguma coisa? Por causa que se eu pudesse pular aquele processo do granito, ia ser muito bom. Gente, seguinte, esse granito que eu achei, que eu vou esquentar agora, ele nos poupou muito, muito, muito tempo. Porque olha como que faz o granito normalmente. Eu preciso de um corante vermelho, que é fácil. Duas que é bosônia, que é fácil. E um cascalho, que pra fazer um cascalho eu tenho que pegar oito pedras e bater com uma pá num compact vinho que precisa de stone slab, que vai ter que esquentar, de tábua e de... Nossa, tanta coisa. Nós vai poupar um tempão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é literalmente quebrar um montão de mato pra ter um montão de itens. Vocês já vão entender, mas vamos quebrar os matos antes. Peraí, isso aqui dá alguma coisa de comer? Ui, isso aqui dá comida. Uou, quanta comida? Susto! E aí, tudo bom, hein, mãe? Tá fazendo aqui. Eu vim aqui buscar só uma porta pra minha casinha. Não quebra a porta que não dropa, quebra o bloco embaixo dela. Ah, perfeito, mãe. Obrigadão pela dica, hein? Dinabi, só não pega da minha casa, por favor. É engraçado que tá todo mundo conversando, mas daqui a pouco é todo mundo inimigo. Enfim, ó. Eu vou precisar desse daqui e desse daqui. Desses dois aqui. Então, vamos quebrar um montão de mato. Acho que já vai ser o suficiente. Vamos esquentar eles agora ali. Esquentar não, né? Vamos colocar eles no nosso dry hack. Boa. E vamos tomar um pouquinho da água. Bom, eu vou precisar desses slabs. Eu vou tentar quebrar o neutro pra que drop. Será que vai dropar? Dropou, meu Deus. Boa. Pra você ter noção, eu ganhei uma conquista até. Por causa que essas slabs, elas chatam de fazer. Então, nós poupou um tempo tendo sorte de pegá-las aqui. Enfim, agora a gente vai esquentar o nosso granito. Pra esquentar o granito, é bem fácil. Eu vou ter que esquentar quantos granitos na realidade? Quatro, né? Quatro. Não é quatro. Tá, eu vou precisar de um straw bale, de um pitch clean e de alguma forma de acender fogo. Que ela vai ser fácil. Pra fazer o straw bale, eu preciso de duas dead fibers e algum tipo de twine. Bom, se eu fizer assim, a gente tem twine. Três twines. E aqui foi um straw bale. O que a gente faz agora é vir aqui, fazer um buraco em algum lugar. Exemplo, pode ser... Pode ser aqui. A gente vem aqui, bota o pitch clean. Coloca todos os nossos granitos aqui no buraquinho. Coloca o straw bale. E pega três madeiras. Uma, duas, três. E sinceramente, é muito estranho o fato da gente ter três certinho. Agora, a gente precisa de algum tipo de isqueiro. Pode ser esse bone drill. Que eu não tenho como fazer. Mas também pode ser o flint and tinder. Que ele, a gente tem. Segura o botãozão aqui, ó. Segura o botão direito. E... Foi? Mas entra de novo. Forever tem diamante, mano. Meu Deus. Bom, eu peguei o livrezinho aqui do mod. E tava dizendo que era pra funcionar com esse daqui. Não sei porque ele tá pegando. Vou ficar mais perto pra ver se vai. Será que é por causa que eu coloquei muita madeira? Muita pedra, quer dizer? Ó, vamos colocar uma só dessa vez pra testar. Será que vai agora? Bom, o mod diz que isso daqui é pra funcionar. Então eu vou ficar clicando até aí. Tô nem aí. Tem que ir. Beleza, gente. É o seguinte. Eu saí pelo mapa aqui. O Apu me mostrou uma árvore. Na qual se eu clicar com o direito, eu pego uma linha. Só que demora muito pra nascer. Então eu só peguei uma. Eu tava falando com o Brunico Forever. Enquanto eu tava falando com eles, eu quebrei uns matos, né? E quando eu quebrei uns matos, eu dropei flex. E eu lembrei que flex, se eu juntar, faz linha. Então... Temos muitas linhas. Ótimo. E bom, e com isso eu vou poder fazer um bowl. Pra depois poder fazer um bowl drill. Por causa que eu não tô conseguindo acender a nossa fornalha pra queimar nosso granito. Só com o flit em tinder, tá bom? Eu lembro, na verdade, pelo menos mais dois gravetos. Mas é de boa conseguir, né? Aí, ó. Quatro, cinco. Cinco gravetinhos. Bota mais um pra cá. Cadê o martelão? Aqui. Temos o arco. Coloca o arco. Coloca esse daqui. E agora, se tudo der certo, o nosso bowl drill vai conseguir queimar nosso item. Que a gente não tava conseguindo. Foi! Mano, bowl drill é top, ele foi de primeiro. Flit em tinder ruim. Agora, espera queimar, nós vai ter granito. E daí, conforme o tempo a gente vai fazendo mais. Agora que eu achei que funciona, vamos tentar fazer mais de um de uma vez. Temos aqui o pitch clean. Vamos fazer ele aqui mesmo. Pitch clean. Bota cinco desse aqui. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Faz mais straw. Faz um straw block. Coloca pra cá. E tem que pegar três madeiras que eu não tenho, né? Beleza. Apaga aqui. Cava aqui. E a gente vai ter granito. Ótimo. Olha ali, olha ali, olha ali. Não tem vergonha, né? Não tem vergonha, né? O cara não quer fazer o item básico do modpack e ele tá roubando. Ah, mano, tem que adiantar as coisas, né, velho? Ó, aliás, você tem uma tocha pra me dar? Uma tocha? Na minha casa eu tenho uma, cara. Ah, mas você só tem uma, eu não vou pegar você não. Então, então, deixa. Não, não, eu tenho três aí. Tem uma sobrando lá, cara. Ah, você mora longe? Sim, eu tô atravessando o Rio, tá ligado? Eu posso, eu posso lá pegar uma tochinha sua? Vamos lá, vamos lá, mano, vamos lá. Então, gente, vamos lá com o Emile pra pegar uma tochinha rapidão. Querendo ou não, a gente precisa ter pelo menos uma tocha. E como eu tava precisando, eu negociei as nossas tochas e fiquei sem. Enfim, é a parte boa também que a gente descobre onde que é a primeira base do Emile. Ele mora num bioma mais frio, percebi? A parte boa é que ele não sofre com calor morando aqui, né? Olha ali, ó, cara, ele aqui, ó. Dá licença, dá licença. Ah, que moço, ó. Pra você, ó. Obrigado, obrigado, obrigado. Toma, eu vou te dar um presente, peraí. Hum, presente eu gosto. Vai ser útil, confirme, vai ser útil. Eu confio, mano, brigadão, hein? Tamo junto. Bom, descobrimos, então, onde é a casa do Emile, que isso é mais do que bom, ainda mais numa série de guerra. E também, de quebra, conseguimos uma única tochinha que vai ser mais do que o suficiente pro que a gente precisa. Só que antes de ir pra casa, vamos só destruir uma árvore que a gente precisa de madeira. Não sei se vocês lembram, mas a gente precisa de madeira. E o nosso último pão se foi. A parte boa é que essa árvore vai dar pra gente sete troncos. Isso é bom. Madeira! Bora pra casa. E agora a gente pega as madeiras, coloca uma, duas, três e acende aqui. Boa, foi. E com isso a gente vai ter cinco granitos, que a gente vai poder fazer o granito polido. E com isso a gente vai poder fazer a nossa anvil. Isso é muito bom, sério. Esses granitos que a gente achou salvou a vida. Ficou pronto e a gente tá com o ícone de fogo. Eu não vi. Calma, calma, calma. Meu Deus. Eu não vi. Eu só não vi. Tipo, do nada eu comecei a gravar. Ué, ícone de fogo. Por pouco a gente não começa a pegar fogo e morre, gente. Meu Deus. Mano, até ficar com um pouquinho aqui embaixo pra dar uma secada, né? Desfilar um pouquinho. Boa. Acho eu que deu uma melhorada. Enfim, vamos cavar aqui. Fazer o nosso granito polido. E com isso fazer a nossa granite anvil. Bom, o único problema agora é que a gente precisa de mais espaço pra itens. A gente realmente precisa de um baú. Cara, é a primeira vez que eu quebro uma cobblestone. Meu Deus. Botar a tochinha aqui, né? Que eu já havia falado com vocês. Tá. Agora, o que nós vamos fazer é ir atrás das nossas ferramentas de pedra, que é o objetivo do vídeo, né? Pra fazer essas ferramentas de pedra, a gente vai precisar da granite anvil, que nós já temos. Uma picareta, que nós já temos uma básica. E stone brick slab. Pra fazer stone brick slab, a gente precisa de stone brick que precisa de pedra lisa. E cada stone brick gera dois, né? Então, o que basicamente nós temos que fazer é pegar pedra e esquentar, né? Beleza, vamos atrás de pedra, então. Vamos ali naquela montanha perto da casa do E-Mine, aquela ali, ó. E vamos quebrar um montão e daí a gente volta. Ou dá pra quebrar aqui de casa, né, também. Ah, vamos quebrar daqui. E, ó, tem cogumelo aqui. Cogumelo não é uma coisa tão rara, então pode jogar aqueles fora lá. Pera aí, ué. Não é assim que faz o que eu posto, né? Tá, então nós temos que pegar pedra e daí a gente mistura com clay. Então, eu vou logo atrás de pegar clay e depois eu me preocupo com a pedra, porque as pedras desse daqui eu já tenho lá em casa. Não! É, gente, o Creeper maldito fez eu perder minhas clay. Tá, então pelo que eu havia visto, a gente pega as pedras e rodeia elas assim, olha. E coloca um clay aqui no meio. Boa. O chato é que com esse método eu só posso craftar um item por vez, ele não deixa eu craftar vários. Bom, gente, fiz as minhas contas aqui e eu acho que com quatro pedras lisas já vai ser mais do que o suficiente. Vamos torcer pra que seja isso mesmo e que seja certo. Bom, vamos fazer mais aqui então um pouco desse aqui. Fizemos quatro straws. Fizemos um straw bail. Fizemos um pitch clean. Coloca ele aqui, coloca ele pra cá. Pitch clean aqui. Dropa uma cabozone pra cá. Coloca eles pra cá. Raio bem aqui. Tum, tum, tum. E vai. Se tudo der certo com isso, a gente já vai ter o suficiente. Não era só esperar, né? Noite bonita. Enfim, o Florevim dormiu pra nós pra facilitar a nossa vida, ficar de dia. Deixa eu aproveitar e ver se já tá esquentando as nossas pedras. Falta só um pouquinho. Oi, Creeper. Aí, foi. Vamos quebrar aqui. Ué, só duas? Vou ter que fazer mais. Se bem que, peraí. Ah, nem assim ele dropa? Eu achei que se eu quebrar as casas da vila, ele ia dropar o negócio, entendeu? Tá, então agora o que eu vou ter que fazer é pegar um pouquinho desses... Desses dead fibers, eu vou ter que fazer mais, né? Porque senão vai faltar o pit-cune, pit-clean, sei lá. Já foi, vamos colocar cinco aqui. E agora é só fazer o outro. Só que o outro demora um pouquinho mais. Bom, gente, passou um tempão aqui. Ó, tamo aqui com as fibras. Vamos colocá-las aqui. E agora só falta as madeiras. E de novo acabou dessas madeiras? Meu Deus, tá escasso o bagulho, hein? Daqui a pouco não vai ter mais árvore aqui perto. Bom, vamos quebrar aqui. Madeira! Aí, bota três madeirinhas aqui de boas e acende. Tomara que dê certo agora. Eu acho que vai ser uma coisa boa já se der certo agora. Eu tô animado, tô animado. Foi, boa. Quebrar aqui. Por favor, dê minhas duas pedras, pelo menos. Veio. Pega as pedras, faz stone brick. A gente vem aqui na nossa gravity internal. Vem com a mão, retona. Seis. E com seis, a gente vem aqui, ó. Vem pra cá. E temos doze. E agora a gente finalmente pode fazer as nossas ferramentas melhoradas de pedra. Que felizão. Beleza. Eu queria limpar meu inventário. Eu queria muito limpar meu inventário. Tá, eu vou jogar essas ferramentas fora aqui, que eu não vou usar agora. Ahn, você sai, você sai, você fica. Um machado de flint também, por sinal, ele é bem ruim. E só, por enquanto. Um, dois. Picareta, né? Primeiro de tudo. Que veio ruim, por sinal. Machadão. E espada. Vamos organizar aqui rapidão, né? Pra ver como que fica. E foi. Temos as ferramentas básicas de pedra. Parece que, tipo, é uma coisa muito estranha, né? Pra, tipo, só até agora. Porém, isso é muito bom. Porque, com isso, a gente pode quebrar minério de ferro. E quem sabe, se a gente, continuando do jeito que a gente tá indo, evoluindo, a gente ia ter algumas ferramentas básicas. Dá pra gente tentar evoluir até ter uma forja. Com a Blumerie, que é a forja do mod, a gente pode esquentar o nosso ferro e fazer ferramentas de ferro. Porém, pra fazer ele, a gente precisa de bastante coisa. E uma delas é Ash. E é por isso que eu estou guardando todo esse Ash que a gente tem, que no momento é 10. Porém, não é tanta coisa. Mas, de repente, a gente vai conseguindo mais. Por isso que eu já tô acumulando ele, pra a gente conseguir evoluir. Vem, Morimbundo. Vem. Vem. Aê, boa. Enfim, ó. A gente dropou um Titanis Skull, que não serve pra nada. E um Zosso também, né? Será que tem alguma utilidade nessas coisas? Ó, dá pra fazer boni meu. É. Por enquanto, não tem muita utilidade pra gente. Então, vou jogar fora. Daí, em outro momento, eu posso utilizar. Mas essa carne aqui é boa. Vou levar. Se bem que... Pera aí. Vamos transformar tudo em boni meu? Tem utilidade. O boni meu tem uma utilidade até que legal pra gente. Com o boni meu, a gente pode fazer umas ferramentas de osso. Isso é legal. Eu vou deixar ele guardado aqui por enquanto, então. Como é que a gente quer usar no futuro? Enfim, no vídeo de hoje, de Minecraft UFC primal, eu tenho alguns objetivos. Um deles é a gente começar a evoluir no mod pra gente pegar esse ferro nosso e derreter. Ele é o nosso maior objetivo no momento, porque só com o que a gente tem de ferro aqui, se marcar, quando ele duplicar com pepitas, dá pra gente fazer uma armadura completa, talvez. Ou ferramentas pra combate. Porém, não é o que a gente vai fazer agora. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho um objetivo mais interessante, que é fazer um barco. Um barco Vanilla mesmo. Pra fazer um barco, eu preciso de duas madeiras. Tairé de plank? Se a Tairé de plank trabalha, hein? Não, não, não vai fazer barco não. Então, o que eu tava pensando em fazer era dar algum jeito pra gente poder, tipo, andar pelo mapa. Eu preciso explorar o mapa. Porque fazendo isso, a gente vai literalmente poder achar vilas e assim achar baús. É só uma árvore de pedra. Ah não, não, é ilusão de ótica, né? Enfim, tem muita coisa no meu inventário e eu queria poder guardar essas coisas. Só que eu não tenho como, porque eu não tenho nenhum baú. Eu acho que eu vou andar um pouco pra lá e ver se eu acho alguma coisa. Vamos pegar uma pantufa 1.0 aqui, gente? Vem cá, pantufa. Ó, temos a pantufa 1.0 aqui. Como a gente vai dar uma leve explorada agora, agora não tem problema, a gente tem que levar um coelhinho. E aliás, pensando aqui, seria uma boa também a gente domesticar um dinossauro, né? Pra domesticar um dinossauro, eu preciso de três linhas, que é fácil, e dois bronze, né? O bronze, eu preciso de pepita de bronze ou bronze blade, que faz com copper e tin. É, isso é meio trabalhoso. É, eu acho que a gente ainda não tem capacidade pra conseguir domesticar um. Bota a casa do Wayne Mine, ele vou passar e dar um hoje só. Ele não tá em casa, mas olha, ele... Mano, o Wayne Mine, só ele aqui, ó. Ele tem dois baús duplo, mano. Eu preciso de baús, é por isso que eu tô andando aqui logo no começo do vídeo. Porque se a gente arrumar, tipo, dois baús que seja, a gente já vai ter uma forma muito boa de guardar nossos itens. Ih, eu perdi a pantufa. Dá nada, dá nada. Uou! Tem um dinossauro gigante ali. Olha isso. Mas o problema em si nem é o dinossauro gigante, a gente não tem achado nenhuma vila, né? Bom, vou descer aqui, tomar uma aguinha, continuar a exploração. E eu não sei se vocês perceberam, mas, tipo, parou aquele negócio ali, tá toda hora calor. Agora a nossa bolinha aqui da temperatura, ela tá sempre mais cinza ou mais calma, né? Eu acho que tá começando a entrar a era do frio. Então, não agora, mas em breve, a gente vai começar a ter que fazer uma sopa de frio pra não morrer. Porque o frio, ele é bem pior do que o calor. Não! Beleza que eu levei o tapa depois disso, né? Bom, eu peguei um ovo de dinossauro aqui. Não sei se eu vou conseguir utilizar, mas, bom, né? A gente tem um ovo de dinossauro, o que eu faço com isso? Eu vou botar no chão e ver se o bicho nasce. Se não nascer, é fazer o quê? Nós não faz comida. Por falar em comida, olha quanta maçã a gente achou, mano. Que bom. Sério, achar umas comidas de qualidade, tipo maçã, é uma coisa muito boa. Enfim, eu não vou andar muito, assim, no mapa, porque como não tem minimapa aqui, é muito fácil a gente se perder ou algo do tipo. Então, a gente não pode arriscar de jeito nenhum. E, ó, a gente tá entrando numa floresta aqui, e eu não tenho água, e eu não tô achando água. Tô ficando com sede. Tem esses dinossauros aqui, cabeça de martelo perigoso. Ó, tem água ali, tem água ali. Isso é a cauda ou a cabeça do dinossauro? Ah, é a cauda. Bom, pelo menos ele parece pacífico, já que ele não tá me atacando, né? Vai, faz esse barulho mesmo, só pra eu deixar com medo. Bom, estamos chegando aqui na costa da ilha, porém, eu não tô vendo nada. Eu vou andar por aqui pela borda, que parece mais fácil, porém, realmente, eu não consigo achar nada. E eu queria muito achar alguma coisa. Ó, uma raposinha amarela, fofa. Nossa, ó, pior, que aqui é uma parte bem bonita do mapa, né? Pena que não tem nada. Eu acho que eu ouvi uma cobra por um segundo. Caralho, a saída dessa árvore entra até no chão, né? Uh, uma ravina, ó. Ó, legal. Um dinossauro. O que que você é? Um ceratossauro. Mas tá ligado que ele é rápido. Eu queria poder domesticar o dinossauro já no início, porém, é muito complicado o item pra domesticar o dinossauro. Senão, eu já teria ido atrás. Né, nossa, apanhada. Meu Deus, quanto bebê dinossauro. É tão bonitinho. Nossa, mas no panda não só tem bebê dinossauro, meu Deus. Por falar nisso, eu também tenho que tomar cuidado pra ele não ir tão longe, porque vai que depois eu fico tão longe da minha casa que eu morro e perco meus itens ou algo do tipo. Ó, olha os tigres, que da hora. Agora, meu Deus do céu, gente, eu explorei tanto que eu já tipo tô numa montanha de neve, tá ligado? Eu acho que não tá sendo seguro e não tá valendo a pena que a gente não tá achando as coisas. Eu acho que é mais esquema a gente ficar de gambiarra por enquanto. E daqui a pouco, quando a gente tiver recurso, a gente vai atrás de fazer baú com ferro mesmo. Que se dane, né? Faz baú com ferro. Ou a gente vai voltando reto aqui. Se a gente tiver sorte de chamar dungeon, a gente pega os baús da dungeon mais. Por enquanto, vai ser isso mesmo. Eu achei duas coisas. Um é esse dinossauro louco, bem louco, por sinal, e outro é isso. De quem será que é isso? O que a pessoa tem? Ela tem um alho, umas sementes aleatórias, uma work table e tem um stash com bastante bone meal. Bom, não sei quem mora aqui, mas... Oi? Eu passei por aqui. Acho que eu vi um nome pra lá. Uh, árvore de linha, vou pegar. Tem um nome ali. Eu estou vendo um nome. Olha, olha, olha. Vamos assustar, vamos assustar. Eu conheço essa porta. É a casa do Florevin. Isso é bom. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, significa que estamos pertíssimos de casa. Isso é ótimo. Sério, muito bom. Tá, e esse ovo, dá pra colocar ele aqui? Será que ele vai nascer? Eu ainda não sei se ele vai nascer. Tá bom, gente. Seguinte, eu estou pensando aqui e a gente realmente vai ter muita dificuldade com esse negócio do baú. E a gente precisa de uma solução a tempo. A gente precisa de uma coisa especial na nossa vida. Alguma coisa que melhorasse a nossa vida, sabe? Muita vida por aí. Olha a nossa vida aí, gente. E aí, vida, mão? Me chamou, velho. Tô bom, tô bom. Senhor, eu preciso ser resgatado por você. Me ajuda, eu preciso de um baú urgente. Você precisa de um baú? Mano, vou tentar te ajudar com uma paradinha aqui. O ferro, literalmente, eu não vou conseguir te dar. Porque é muito, muito difícil. Não sei se você percebeu. É muito, muito difícil mesmo. Não, tô ligado. Mas eu tenho uma paradinha. É, mas eu tenho uma paradinha que pode te ajudar aí, velho. Me fala mais dessa paradinha aí, eu tô interessado. Conhece daqui, mano? Não conheço não, mas peraí, deixa eu tomar uma água de lodo rapidinho aqui. Água de lodo é bom, né, velho? Ah, já? Eu tenho uma de Deus favorita. Aqui, ó, pra você, ó. Toma um exemplo. Porque essas águas de lodo tá meio complicadinha. A água tá descendo muito rápido. E aí, às vezes, não tem rio perto. Clica aqui. Dá pra levar água de lodo nisso? Dá, dá. Caraca, presentes. Eu vou te dar um item mais precioso, no caso, então. É... Carne de dinossauro. Crua. Aí sim. É o que eu tenho. Ô, velho, você já matou um dinossauro na pedrada? Não, eu fui na espada. Não, mas, ô, me falei que você ia falar o bagulho daquele item estranho lá. Ó, isso daqui, se... Caso tu não conheça, eu não vou colocar no chão, porque eu não sei se droga. Toma aí. Puxa, tá, mano. Eu só tenho... Pô, beleza. Ó, isso daí, se você colocar no chão, em um lugar que é escuro, ele só dá pra plantar no escuro. Depois de um tempo, ele começa a te dar uns ferrinhos, tá ligado? Uh, peraí, então eu posso plantar ferro com esse negócio aqui? É uma plantação de ferro. Só que ele não vai te dar, literalmente, a barra. Ele te dá, tipo, ciscos de ferro, que aí você vai colocando na... Granite Anvil, que aí vai virar um negócio maior, aí você coloca... Então, como eu posso plantar recursos pra no futuro eu ter ferro, né? É, só que isso daí é muito demorado, mano. Eu tenho que encontrar mais desse daí, mas eu te dei, pelo menos, uma amostra só pra tu saber o que que é, velho. Ah, beleza, beleza. E como que eu posso te ajudar? Ah, mano, eu não sei, velho. Eu tô perdido ainda, mano. Não... Eu ainda pretendo fazer algumas coisas. É, eu tô passando problema mais com ferramenta, tá ligado? Minha ferramenta tá muito ruim. Olha isso daqui. Vamos fazer o seguinte, então. Ó, eu posso te dar uma pequena de flint pra te ajudar. Uma pedra lisa que vai ajudar pra caramba. E três masoneri brick que você pode fazer alguma ferramenta de pedra já. Que tal? Ah, não. Valeu, valeu, mano. Tava difícil de conseguir isso aqui, hein? Meu Deus, quanta coisa, né? Bom, uma coisa que eu quero guardar agora é esse mauzinho... Cadê? Deixa eu pegar esse ar fácil. Quero guardar esse ovo de dinossauro, porque vai que no futuro a gente sabe que dá pra espalhar um dinossauro com ele. Eu vou estudar um pouco o modinho off. Se eu ver que dá pra fazer o dinossauro, eu trago um vídeo sobre, hein? E, ó, o Vida trouxe de volta pra gente a pantufa. Que legal, né? Vamos começar aqui, ó, a dar uma progredida no bagulho. O item que a gente quer fazer hoje é pelo menos a Stone Oven, que é a fornalha do mod, né? Daí se daí ele quebra, a gente faz o resto todo. Bom, pra fazer a Stone Oven, ela tem que é de boa. A gente vai precisar de quatro masoneri brick pra fazer um tijolo. E vai precisar de quatro, oito, doze, dezesseis... E vai precisar de vinte e nove masoneri brick e um tinder, que é facinho de fazer. E também a gente precisa fazer urgente um Stonic New, que eu não sei como que fala isso. Mas, bom, ele adianta vários processos que a gente faz embaixo da terra. Só que de forma mais rápida e prática dentro da nossa casa mesmo, por exemplo. Enfim, ó, a gente ganhou um Iron Ore Berry lá do Vida. Então vamos plantar ela bem aqui escondidinha, tá ligado? Assim aqui, ó. E agora eu vou colocar uma placa aqui só pra ninguém pegar, né? E vou colocar propriedade Lajota não pegar. Boa, e agora é só esperar crescer. Aliás, eu tenho o Bonnie Mills, será que funciona? Não, não funciona. Então meio que o bagulho é esperar mesmo. E bom, pra fazer o nosso Stonic New, como a gente já havia visto os itens, vamos usar de muito masoneri brick. Então vamos começar fazendo eles. Bom, a forma mais fácil de fazer os masoneri brick é quebrando slab de pedra. Na real, é o único jeito de fazer, né? Então a gente vai precisar de muitas pedras pra colocar lá no nosso pitcle, né? Tá, vamos ver se a gente consegue muitas pedras. Que ia ser uma coisa incrível. Eu tô ligado que se eu quebrar essa pedra aqui, por exemplo, ela não dropa, né? E isso, por sinal, nem é tanto problema. O problema é que quando eu quebro a pedra também, ela não dropa. Porque a própria Stonic New, se eu quiser, eu posso esquentar a greve que vai dropar pedra. Isso é legal. Porém, no nosso momento atual, a gente vai ter que conseguir muito Lamp of Clay e pedrinha mesmo pra craftar. Então, ó, Lamp of Clay a gente tem 9. Vamos atrás de mais? E olha, conforme o tempo passa, cada vez fica mais congelado o lago. Eu acho que tá chegando o inverno. Tá, pegamos mais um pouco. Temos até Clay normal agora, que dá pra fazer Lamp of Clay se precisar. Então eu acho que tá bom. E pedra, a gente tem bastante no baú. Então vamos colocar tudo aqui. Pitch Clean. Marretona. Ai, vamos tomar uma aguinha também. E agora é isso. A gente vai craftar quantas pedras a gente conseguir. Então, vamos lá. Tá, conseguimos 18 pedras. Já é uma quantidade bem boa, por sinal. Agora, nós temos que ir atrás de um Pitch Clean. Será que a gente tem algum aqui? Não tem. Bom, dessa vez eu vou fazer ele aqui no meio da praia. Porque nesse pegar fogo, nada vai atrapalhar a gente. Então vamos colocar ele aqui. E as 18 pedras. Ah, só dá 8. E agora a gente vai quebrar um pouco de mato. Pra conseguir mais desses matinhos aqui pra fazer eles. E boa. Coloca todas as nossas fibras aqui no Dry Hack. Pra elas começarem a capotar cada vez mais, né? E deixa eu ver se dá pra fazer mais. Não é tão difícil fazer, né? Dois só? E agora, a gente vai ficar num processo um pouco demorado. Fazer todos eles secarem pra depois a gente começar a montar o item lá embaixo. Eu acho que eu vou quebrar um pouco mais de folha enquanto isso pra fazer mais. Beleza. Fiz um montão de gravetos. Agora temos 24 gravetos. Vamos ver se dá pra alguma coisa, né? Boa. Ficou feio aqui o chão, mas não tem problema não. Porque o meu objetivo é conseguir secar os matinhos, né? Então, vamos concluir que deu bom. Deixa eu ver se tem mais matinho aqui nos baús. Não. Mas agora é só pegar mais, né? No caso. Então vamos pegar mais. Gente, é... Olha o E-Mine ali. Eu acabei de falar com ele. Eu não gravei. Eu esqueci de gravar. Mas ele falou que ele precisa de comida. Então eu falei. Cara, eu não tenho comida. Mas eu queria muito baú. Daí ele falou que ele pode me dar um baú se eu conseguir dar comida pra ele. Então, basicamente, eu vou fazer uma troca com E-Mine. Ele quer só eu pegar um montão de comida do chão. Ele concordou com isso. E troca de um baú. Eu gostei. Quer saber? Eu vou fazer até melhor pra ele. Eu vou ensinar pra ele aonde tem uma fonte de comida. Vou ser legal. Ah, e molequito? Mano, eu tive uma ideia até melhor. Em vez de dar as comidas do chão, eu vou te ensinar um local onde você tem uma fonte de comida boa e fácil. E perto da sua casa. Aí eu dou valor, hein? Cadê você? Cadê você? Acabei de chegar onde a gente se encontrou. Nosso primeiro encontro, bebê. Aqui, eu tô com um baú aqui, ó. Põe ele no chão. Daí vem pra sua casa. Eu tô te vendo daqui. Põe ele aí, põe por aí, põe por aí. Põe ele aqui. Beleza? Vem pra sua casa aqui. Tô te vendo, tô te vendo. Eu tô com minhas ferramentas de frente e de estilo aqui, ó. Chama, ó. Caraca, tá poderoso, hein? Tu fudimos já. Isso, eu percebi. Suera, suera, suera. Não pode ter que não mosa, né? Não, eu tô... Eu consegui fazer coisa de pedra só. Já tá com cobblestone? É? Cadê? Ó, cola aí, cola aí. Me segue, me segue. Você tá ligado que aqui do ladinho é o Forever que mora, né? Aham. Não, na verdade não. O Forever mora aqui. Sim, ele mora aqui. Eu vou te mostrar, você vai ver. Eu não sabia disso não. Cuidado que tem lava ali. E cuidado também que tem um monte de dinossauro aqui que por algum motivo eles atacam a gente até a morte. Que isso, mano. Os caras tão agressivos. Os caras tão na briga mesmo. Ó, nós atravessamos esse laguinho aqui bem calmo, ó. Urso, tubarão e dois dinossauros. Bem de boa. Você não tem cantinho ainda não, né? Tá bebendo água na mão mesmo. Que isso. Qual é o nome disso pra eu ver no molhozinho? É... Water Canteen. Eu ganhei do vida, ele me droppou. Eu não sei fazer esse negócio. Eu prefiro beber na mão mesmo. É isso. Se encontrar ele, ele tá distribuindo. Não tem que ter sorte dele te achar, do nada. Tomara que me age, então. Tomara, tomara. Ó, mais ou menos aqui, é bem pertinho, né? É a casa do Forever. É bom que como ele tá online 24 horas, só você achar o nick dele por aqui. Daí, ó. Bem aqui do lado da casa dele, vou te dar, ó, dois recursos bons. Um, tem uma árvore de linha. Quando eu crescer, você só clica com o direito que tu pega uma linha. Bem bom. E aqui do outro... Cuidado com o Creeper. Bom, aqui ele não vai até cá. Deixa ele lá, deixa ele lá. Ó, bem aqui do lado, tem uma árvore de maçã. E clicando com ela, maçã, que cura dois pernil. E tem mais ali do lado também, de cereja. Nossa, assim, das árvores crutíferas aqui, que isso. É, é. Daí, só a gente vir pegar e fazer a festa. Aí, é sapiente. Ó, não é isso, ó. Tem até umas uvas estranhas aqui. Ah, pronto, o cara beijou vegetariano agora, do nada. Mas é isso aí, mano. Então foi uma troca boa pra você? Tá satisfeito? Não tô satisfeito, mano. Me mostrou o pomar aqui do mapa. Beleza. É isso, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto, mano. Nóis. Galera, olha o que a gente tem agora. Graças ao mano A-Mine. Cara, ô, por essa eu não esperava. Tô feliz de verdade, mano. Caraca. Mano, eu quero dar um baú pra gente, mano. Ô, na boinha. Quem puder, mano. Passa no cadu do A-Mine, mano. Ele merece um agradecimento, mano. De verdade. Ele merece. Bom, espalhar os matinhos pra cara. Pegar os matinhos secos. Boa. E agora a parte boa é que eu posso colocar todo o meu inventário no baú, que ninguém vai pegar. E eu organizo como eu achar que é a melhor forma. Bom, vou levar só o que eu acho que é necessário aqui no meu inventário. Que no caso é as coisas que eu tô mais usando no momento. É fora isso aqui. Eu acho que eu não tô usando nada. Olha como ficou melhor. Enfim, com vários matinhos já secando, a gente pode vir aqui fazer mais twine, que vai dar oito. Que vai dar pra fazer oito straw, que coloca eles aqui. Bota um straw aqui, outro aqui. E agora a gente tem que ter de seis madeiras brutas. Será que a gente tem aqui? Quatro? Uh. Tá, vou ter que pegar uma árvore. Caraca, o A-Mine salvou muito, na moral. Tô muito feliz. Aê, beleza? Madeira! E agora é só a gente vir aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. E acender. Boa. E esperar também, né? Boa, esquentou aqui nossos itens. Vamos ver. Pum, pum. E cada um deu seis pedras. Oito. Então sempre que você coloca oito itens, vira seis. Melhor. Fazer stone brick aqui, dá pra fazer doze. E daí agora a gente fica martelando pra fazer aquele missionary brick, né? Legal. Ah não, tem que craftar a slab, é verdade. Vinte e quatro, mas vinte e quatro é quarenta e oito. Oh, eu acho que só com isso aqui de missionary brick já vai dar pro que a gente quer. Bom, no meio do processo com essa picareta quebrou, talvez, né? E boa, temos quarenta e cinco missionary bricks. Bom, esse missionary aqui a gente faz com quatro, né? Vai precisar de sete. Sete desse, um desse daqui e um desse daqui. Peraí, sério que eu tenho tudo? Beleza, coloca o Tinder aqui no meio e uma barra aqui em cima. Pega o martelão e... Nem ferrando. Galera, conseguimos fazer a Stone Oven. Vamos colocar ela na segunda casa aqui. Também tem que colocar uma plaquinha aqui também, né? Casa do La Jota também. E bom, se eu não me engano, se eu pegar esse livro aqui e eu der shift click na Stone, o Stone Oven vai abrir um tutorialzinho dela. Ó, beleza. Com ela, a gente pode... Ela faz a mesma coisa de um dry hack, aquele da parede, e de uma fogueira. Aqui também pode servir pra esquentar comida. E a Stone Oven esquenta comidas sem queimá-las. Ou então tem chance de queimar as comidas? Eu não sabia dessa. Bom, vamos colocar essas comidas que a gente tem aqui. E será que se eu fizer isso daqui, ele esquenta? Deixa eu colocar uma madeira, vai. Coloquei todas as minhas madeiras. Tá esquentando. Gente, comida. Finalmente comida boa. Mano, essa é a fornalha primitiva. É super roubada. Já esquentou as três. Ainda tem mais madeira aqui. Será que dá pra tirar? Deu pra tirar. Dá pra esquentar isso daqui? Pera, pera, pera. Quero testar, gente. Pera aí. Então, aquelas carninhas de dinossauro que eu tinha, eu ainda tenho. Dá pra esquentar essa. De quanto só. Mas se eu derrotar dinossauro, dá então. Será que tá pronto? Então eu coloco isso daqui agora. E o Iron Ore? Será que dá? Iron Ore. Não, o minério de ferro é só na Bloomer. Mas eu vou fazer o C, Bloomer. Mas caraca. Oh, 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 oh. Hum, bifinho, bifinho. Olha na minha boquinha o bafinho. Estamos no inverno. Como o servidor fica online em 24 horas, ele vai passando as estações do ano bem rápido mesmo, né, Jack? Tipo, enfim. Os moleques do modpack falou que provavelmente amanhã já vai acabar o inverno. Então, o que vem depois do inverno? Não sei. Enfim, eu acho que é primavera, na real. Ó, do último episódio pra esse, a nossa Iron Berry cresceu. Então, ó, peguei ela aqui. Temos dois Iron Ore Berry. Muito bom isso. E se eu quebrar, ele duplica ou não? Não, ele só vira um. Mas tá de boa. Não tem problema eu ter quebrado, por causa que aqui no inverno o ferro não cresce. Então só amanhã ele volta a crescer. E agora a gente tem dois, né? A gente pode vir, colocar ele aqui e pegar nossa marreta. Porém, eu vou usar uma marreta de pedra, porque eu acho que é melhor. Tá, então é graveto, graveto. E fizemos uma Stoney Hammer. Boa! E com ela a gente vai batendo aqui, ó. Até virar esse Iron Shard. Depois bate nele aqui e vira a pepita de ferro. E ó, e querendo ou não, com isso aqui já tem duas pepitas de ferro. Então se a gente conseguisse mais desse negócio de ferro, ia ser bem bom. Ele é bem roubado. Mas isso não vai dar agora, porque no vídeo de hoje nós temos cheio de coisa pra fazer. Bom, e na real, tem uma coisa que eu queria fazer antes de tudo. Que é pegar dois trigos, então eu quero testar um bagulho aqui. E se funcionar, a gente vê que tem uma vantagem muito boa sobre tudo. Só que tem que achar os mobs antes. Bom, tinha umas vacas aqui. Eu quero ver se consigo achá-las de novo pra tentar procriar as vacas. Porque se der pra fazer isso, eu posso fazer basicamente um cercadinho cheio de vaca e farmar elas. Daí a gente vai ter bastante comida. Só que se vai funcionar, eu não sei. Ó, tem uma aqui. Será que eu consigo achar outra? Mas ela me segue. Galera, eu não tô vendo nenhuma vaca aqui e tá ficando de noite. Vamos pra casa e daí se em outra hora a gente achar, eu pego ela aqui com o carry-on igual eu fiz agora. E daí a gente lava pra casinha. Também que tem que levar em conta que como a gente tá no inverno, eu não sei se as vacas é afetada por isso ou algo do tipo. E bom, no vídeo de hoje eu quero finalmente poder derreter ferro. Eu não sei se a gente vai derreter o ferro no servidor, mas provavelmente você é o primeiro a poder derreter o ferro com as fornalhas de forma natural, sem ser com as barrels. E é bom porque eu tenho 16 minérios de ferro já, então pra mim vai ser bem bom. Enfim, pra quem não viu o último episódio, a gente fez o nosso Stone Oven, que é basicamente uma fornalha e muito boa. E graças a ela a gente vai poder fazer mais coisas, como esse Stone Cleo, que eu não sei falar. E bom, querendo ou não, a gente tem a Stone Oven, que é a mesma coisa que uma fogueira, que no caso é uma fornalha. E um Drying Hack, que é aquele negocinho que tem aqui na nossa parede, ó, esse daqui. E daí, hoje a gente vai fazer a Stone Cleo, que é a mesma coisa que aquela coisinha que a gente faz um buraco no chão ali e coloca os trigo, entendeu? Então vai ser muito bom. Vamos começar fazendo ela e depois vamos fazer a Swack Pot e a Bloomerie. Vai ser legal, vai ser legal. Bom, pra começar ela, eu vou precisar de um montão de pedra de masonry. Então vamos começar já, né? Ó, pera aí, vamos fazer o quanto de lá. Três, vai precisar de quantos? Sete blocos mais um. Beleza. Então o que a gente precisa, basicamente, é de muita palhinha seca aqui. Deixa ela secando. E também vamos precisar de muitas pedrinhas do chão, porque é com ela que a gente vai fazer as Stones. Mas vamos lá longe pegar, porque a gente também vai precisar de argila. E argila, por incrível que pareça, não é tão fácil de conseguir, não tem em todo lugar. Ó o barulho andando no gelo, ó. Ô, aqui, aqui, aqui é bom. Só vou ter que matar esse dinossauro aqui, porque ele é agressivo, galera. Boa. Nossa, me propôs só isso daqui. Tá, vamos pegar todas essas argilas aqui, né, de boassa. E eu acho que eu não posso ficar muito tempo nessa água, porque eu não sei se estão vendo, mas a minha bolinha de temperatura, ela tá começando a ficar mais azul clara. E eu acho que daqui a pouco eu posso me congelar. Deixa eu até sair um pouco aqui. Eu não sei como que funciona esse mod do frio aqui. Eu só estive no calor. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um fogo aqui, eu vou ficar perto pra esquentar. E depois que eu esquentar, eu pulo na água e pego meus itens. Olha que legal, eu tô num gabunga aqui me esquentando, ó. A fumbacinha branca saindo a minha boca. Cara, se eu ficar mais perto que isso aqui, eu me queimo. Eu tô de boa aqui já. Tá, acho que deu, vamos pegar os itens. Me deu bastante, acho que deu bom. Vamos agora pegar as pedrinhas e vamos pra casa. Essa pedrinha, ela dá um. E se eu quebrar da parede, vai dar quantos? Ah, deu três. Vou quebrar as parede que eu dropa mais. Os caras tendo roubar a minha vila, acho. Vamos seguir, vamos seguir, vamos ver. Olha os dois ali. Tá o A-Mine ou o Forever? Tem que ficar de olho que... Hoje eu entrei no servidor, o A-Mine tava dentro da minha casa aqui, explorando meus baú. Tem que ficar de olho lá, o Carioca e o A-Mine, não tá dando não, gente. Enfim, deixa eu ver se nosso matinho já secou, já, boa. Colocar mais, né? E agora é só a gente pegar nossas pedras com nossos Lamp of Clay. Deixa eu ver se tem mais pedra aqui. Não tem nada. E vamos craftar mais cobblestones. Na real, deixa eu usar esse hammer antigo aqui, porque daí já estraga ele. Aí, foi. Alô! Olá! Você deve estar um vizinho. Bom, vocês estão me roubando não, né? Tô, não, não, mano. Que base bonita que você tem. Cara, você não tá ligado. Hoje eu entrei no servidor. Nossa, tá com quatro barras de ouro, véi. É, deixa aí, deixa aí. Cara, eu tô com medo que hoje eu entrei no servidor. Bem na hora que eu entrei, o A-Mine tava aqui, ó. Bem aqui, parado. Quando eu entrei no servidor hoje. É. Daí ele começou a correr. Mas ele tá investigando tudo, véi. É, ele tá bem secretivo. Mano, mas eu acabei de pegar ele lá na minha base roubando maçã, véi. Aí, ó, viu? Talvez eu que tenha mostrado pra ele essa ave. Então eu tenho um pouco de... É o melhor book de comida. Eu sou do 13, calma, eu sou do 13. Ai, que vagabundo. Pô, tá mexendo com o Tottenham aqui, né, véi? Pô, agora eu não entendi por que minha macieira dá tão pouco, véi. Eu pensei, porra, a planta tá cheia de maçã. Se maçã demora a crescer. Não, é o E-Mine, eu peguei umas duas vezes só. Mas aí, o que você tá fazendo aqui? O que você tá procurando? Então, mano, eu tô querendo mexer aí com o Mystical. Aí eu queria fazer o livrinho dele, mano. Só que precisa de uma berinjela, você não tem pra me dar, não? Eu peguei uma, pera. Será que eu tenho ainda? Vamos ver. Ah, dá pra dropar quebrando nos matinhos ou forever? Então, né, não tá dropando. Mas acho que tem que ser um matinho específico, se pá. É, também, talvez tem que tá na temporada dele, que é no outono agora. A gente tá no inverno. Valeu, ladrão de maçã. É nóis. Olá! Tchau. Tá, vamos continuar aqui o nosso negócio, gente. A gente tá acreditando as cabostones, né? E, é, acabou as nossas pedrinhas. Vamos pegar só mais um pouco aqui na rua, pra gente poder craftar mais. Aqui, ó. Foi. Boa, temos então 11 pedras. Tá, e agora vamos fazer o pit clean aqui, né, com os matinhos secos, ó. Faz um pit clean, coloca ele aqui, coloca as pedras junto, faz aqui, aqui. Boa. Faz mais desses aqui. Faz um bloco de straw bale, coloca ele aqui, e vamos pegar três madeirinhas brutas. Um, dois, três. Ah, sem 10 madeirinhas bonititas, e espera. Vamos dormir enquanto isso? E agora é só esperar acabar o processo aqui, que tá quase na metade. Na real, acho que enquanto isso eu vou pegar mais pedra, acho que é uma boa. Beleza, gente. Peguei um pouquinho mais de cobblestone aqui, tô fazendo um pouquinho mais também aqui. E, pera aí, 8 mais 8 é 16, mais 8 é 24, né? Então, pera aí, vou fazer mais uma. E, ó, aquela lá que a gente havia feito aquela hora, já tá pronta. Então, vamos pegar ela aqui, o resultado. Oi, coelho, é a pantufa, será? Não é a pantufa, a pantufa tá por aí. É que eu deixo os coelhos livres, gente, tem que deixar os animais felizes. Aqui, ó, vamos lá. Boa. Uh, deu sete meses de seis dessa vez? Que legal. Tá bom, vamos lá. Três pit clean. Um, dois e três. Oito, oito, oito. Três blocos sólidos. Um, dois, três. E agora, só vai faltar as madeiras. Vamos lá quebrar umas árvores. Só vai matar a árvore. Nossa, gente, esse modpack tá tendo muita atualização, tipo, muita. Toda hora tem atualização nova. Deu eu baixar uma atualização de hoje que teve? Tipo, a gente não precisa baixar todas as atualizações, sabe? Vamos supor, teve uma atualização que mudou só o craft da escada, por exemplo. Então, se eu quiser, eu não baixo ela. Mas se eu for tentar craftar a escada, vai dar errado. Daí, tipo, eu tô com a última versão do modpack agora. Eu espero que toda atualiza. E daí nela, tipo, a gente já pode arrumar o inventário apertando a letra R. Isso é muito bom. Enfim, bora quebrar umas árvoreinhas. Por favor, não caia em mim, por favor, não caia em mim. Oxe, só caiu mesmo, vocês viram? Acho que eu vou pegar mais uma árvore aproveitando. O problema é que eu tô desmatando aqui e não dropa sapling, né? Se eu soubesse como que faz pra plantar as árvores, eu plantava. Só que eu nunca vi em sapling. Enfim, bora acender aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E vamos mimir. Boa, vamos quebrar aqui. Vai dar cinco nesse, nesse vai dar sete e nesse vai dar três. Nossa, esse aqui foi ruim. Esse aqui foi ruim. Mas dá nada. Temos agora um montão de stone. Temos vinte e duas. E com ela, a gente vai vir aqui, ó. Não, não vai fazer stone brick com todas. Deu bastante stone brick. Ótimo. Vamos pegar essa stone brick e fazer tudo em slab. A gente tem stone brick aqui? Tem, ó, que legal. Ó, um, dois, três. Cadê o martelo? Trinta e seis. Caraca, é bastante. E agora, a gente só vem aqui com uma picareta, né? E quebramos a sua picareta, tadinha. Vou fazer mais uma aqui. Ah, fiz uma inchada. Eu errei o crepe, gente. Ah, não, não tem mais graveto. Puts. Tem aqui? Nossa. Gente, fiz besteira. Eu achei que tava fazendo certo. Gente, se eu plantar cenoura e esquentar, ela dá uma comidinha até que legal. Cara, quer saber? Eu vou plantar umas cenouras. Só não sei se vai funcionar como eu quero, mas eu vou tentar. Ó, o primeiro passo vai ser colocar três madeiras aqui. Colocar essas oito carninhas aqui e acender. Tá. Enquanto isso, eu vou arrumar meu inventário e vou guardar essas pedras aqui na mochila. Boa. Agora eu vou pegar as carninhas aqui esquentadas. Não sobrou nada? Então é isso. E pronto. Agora a gente tem comida por um tempinho, pelo menos. Tem uma magunha também, né? E vamos tentar plantar essa cenoura. Vai que dá bom. A gente já continua fazendo o processo, porque se der certo esse negócio da cenoura, vai dar um adianto na nossa vida que vocês não têm noção. Peraí, a batata dá quanto, esquentada? Ó, dá 3,5 por 3. Batata 3,5 por 3. E a cenoura dá 3,5 por 4 ou 2. Cara, eu acho que é mais esquema fazer a cenoura. Tá, planta a cenoura aqui, pega o bone meal, né? Ela não cresce. E a batata? Você tá nessa ação, batata? Também não. Nossa, não cresce nada. E a beterraba? Tudo é o que se esquentar? Nossa, a beterraba é ruim em qualquer situação, né? Bom, já que não tem muito o que fazer, eu acho que a gente vai ter que esquentar essas comidas do jeito que tá agora. Não vai dar pra fazer o esqueminha com a cenoura de bone meal. Bom, enquanto tá esquentando, vamos fazer aqui outra picareta, né? E agora a gente continua o processo que tava aqui. E foi. E meu Deus, eu quase quebrei a picareta fazendo isso. Foi tudo já, ela. Pega essas batatinhas aqui, bota essas batatinhas aqui. Tá indo ainda? Tem madeira. Tem, boa. Temos batata boa. Tamo indo, tamo indo. Deixa eu comer aqui, né? E agora com isso, nós temos um pack e 17 de masonary block. Fazer mais alguns aqui, né? Temos 8, uma mais que a gente ia precisar. E um pitch clean, ó. Agora a gente vem, ó que da hora. Pega o pitch clean, sei lá o que, coloca ele aqui. Uma barrinha aqui e pega esse daqui, ó. E com isso, nós temos um stone, sei lá o que. E ele é nada mais, nada menos do que aquela ferramenta que ficava ali no chão, mó trabalhosa e cara de se fazer, porém automática. Eu só tenho que colocar o item e algum combustível. Né, não, vaquinha? E não sei se vocês conseguem perceber ou não, mas isso já é um avanço do caramba. Agora, vamos desenrolar o ferro, né? E bom, só pra ter certeza, a melhor forma de pegar o nosso ferro é literalmente na blumery, porque essa Wither Forge é cara, então tem que ser a blumery. Pra fazer ela, eu vou precisar do seguinte, de 7 blocos refratores. Pra fazer ele, eu preciso de 4 tijolos refratórios. Então 7, 14, 21, 28 barras desse tijolo refratório. Que pra fazer, eu preciso de 28 barras sem estar esquentada. Que eu vou precisar de 48 Lamp of Refractory Clay. Que vai precisar de 28 Refractory Clay, pelo que eu entendi nas contas. Pra fazer ela, a gente vai precisar de Clay, que a gente já tem. Ash, que pra fazer ele é só esquentar qualquer item que daí dropa. Slaked Lime, que pra fazer ele precisa do Soaking Pot. E o outro item eu preciso de Soaking Pot. Então o que nós vamos fazer agora é fazer esse Soaking Pot. Pra fazer ele, eu preciso de 5 pedras nós temos e board. O que que é board? 4 boards. Pra fazer a board, a gente vai precisar de 1 Stone Salmil com uma serra e colocar a slab. Beleza, então. Tá, eu vou precisar de uma serra, pode ser de osso ou de qualquer outra coisa. A gente consegue fazer de boas. E também vamos precisar de 1 Stone Salmil, que era um pouquinho mais chato de fazer. Vamos começar por ele, então? Tá, pra fazer ele, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um Shopping Block no meio e uma barrinha aqui. Tá, por assim eu não esperava. Tá bom. Pega uma slab, bota uma madeira bruta e pronto. Temos outra crafting table. Eu real não sabia que ela estragava. Enfim, temos a nossa Salmil aqui. Vamos colocar ela bem... Bem aqui mesmo, tá legal? E agora vamos fazer a serrinha. Vamos fazer a de osso? Eu acho que a gente tem bastante osso pra isso, ou não? Pegar 8 aqui, bone mil. Cadê aquele treco lá de colocar a capazinha? A gente tem aqui? Ah, não tenho. Beleza, a gente faz. Vai ter que fazer um compact bin, que é bem baratinho. É 4 slabs, uma slab de madeira e duas flanks. Ó, uma slab a gente tem, tem uma plenca aqui, a gente pega a madeira e as slabs a gente pega ali. Não sei se ficou confuso, mas basicamente o que eu quis dizer é que, pra nossa sorte, a gente tem tudo. 1, 2, 3, 4. E agora a gente derruba uma árvore também pra ter um pouquinho de madeira e prontinho. Boa. Tá, a gente pega uma madeira aqui, descarta-se com a coitada. Uma madeira aqui, uma madeira aqui. Slab aqui, 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 aqui. E aqui mais abre de madeira. Pega o martelão. E com isso nós temos uma compact bin. Deixa eu colocá-la aqui do lado. Aí, boa. Com a compact bin aqui, a gente coloca os 8 bone mil. Pega a nossa pá. Faz um bloco de bone mil. Bota ele aqui. E com a picareta, transformamos em 8 negocinhos de osso. E agora, a gente precisa colocar um diorito aqui dentro. Eu não sei se eu tenho diorito. Bom, diorito talvez sem a craft, né? Pra fazer diorito, eu posso... Tem que pegar pedrinha de diorito com o Lamp of Clay. Beleza. Então, eu vou fazer mais uma picareta, daí a gente vai atrás de diorito. Porque agora eu não vou ter aqui. Peraí, será que eu tenho aqui? Às vezes eu tenho aqui, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada só pra garantir. Tem! Tem! Aqui, ó, diorito. Tem! Daí a gente vem aqui, ó, nesse Stonic Nion. Não sei como que fala. Coloca aqui e acende. Vamos colocar também uma madeira bruta pra ajudar. E, ó, só de ter essa máquina, já poupou o trabalho de ter que fazer aquele montão de coisa de buraco no chão. Então, é boa, né? Vai falar que não. Lachota evolução, hein? E, ó, boa. Pegamos aqui, então, dois dioritos. Será que com ele já vai dar? Tem que pegar um diorito e rodar com esses ossos, correto? É, conseguimos! Dá esse diorito que sobrou, vou guardar aqui. E com isso, a gente bota a serra aqui. Usa carvão também? Usa, tem que pegar mais madeira. Agora, o que a gente precisa... É botar slab dentro dessa máquina pra aí sim a gente conseguir fazer as barrinhas de madeira pra poder fazer a nossa fornalha de ferro. Meu Deus, é mó trabalheira, né? Mas eu tô gostando pra caramba. Bom, ó, quebramos a árvore, ficou de dia também. Bom, vamos fazer aqui algumas slabs, né? Aproveitar. Fazer quatro slabs, eu acho que vai dar. E se precisar, eu faço mais. Poxa, bugou. Ah, tá, foi. Aproveitando também, eu acho que vou ter que fazer mais uma picareta de pedra, mano. Tá toda hora indo. Daí agora a gente entra aqui. Sai daí, vaquinha. Eu vou botar uma madeira aqui. Uma aqui. E vou acender. Como que é? Ele já tá... Sai daí, vaquinha, caralho. Tadinha. Oh, que da hora. Ele tá cortando. Tá cortando todas. Oh, fica aí. Você viu que ela foi empurrando de medo, né? Caraca, que da hora. Eita. Eu pego isso daqui? O que eu faço? Ah, isso daqui é... Como que é o nome? É tipo poeira que tá caindo. Que da hora. Tá torrando minhas madeira, gente. Tá demorando. Foi todas? Tira as madeira daqui, então. Caraca, que da hora. Essa máquina é legal. Quando que ela vai parar? Porque tá gastando, né? Ah, parou. Beleza. Caraca, que da hora. Sai, vaquinha. Caraca, muito bom. Tá, agora a gente põe um aqui, um aqui, um aqui. Pega nossas pedrinhas. E boa, temos o potinho. Tá, esse potinho aqui, eu ainda não sei muito bem para o que ele serve. Ou ainda não entendi 100% a utilidade dele. Mas eu quero deixar ele aqui. Também vamos ter que fazer um stone crustable, galera. Pra poder esquentar ferro. Tá, parece que é um pouquinho mais complicado do que eu imaginava. Vamos por partes. Vamos fazer primeiro as areias. A gente vem aqui no stone kill, coloca quatro vidros e esquenta. Tá, enquanto faz os vidros, aqui vai precisar dessa barra que já tem. Vai precisar de mais sete blocos, tá bom. Sete. Ih, vai faltar. Tá, peraí, peraí que vai dar mais trabalho. Deixa eu pensar aqui, gente. Calma aí. Tá bom, gente. Seguinte, parei pra pensar aqui, me decidi. E o que eu posso fazer agora pra deixar mais fácil e mais útil o nosso tempo é pegar pedra pra poder fazer mais itens e também conseguir avançar nas máquinas. Então, só para não ficar chato, eu vou quebrar essa picareta aqui e vou até mentar ele da durabilidade dessa aqui quebrando montanha. E daí eu volto. Galera, passou um tempinho aqui, peguei umas pedras e também achei umas limestone. Já peguei aproveitando que eu vou precisar. Bom, agora a gente tem que vir aqui na nossa pitch killing e reruel. Esquentar todas essas pedras aqui, bem mais fácil do que antes, né? Pra fazer umas pedrinhas lisas. E vai adiantar um montão o nosso processo aqui de fazer os masonry block. Você tá percebendo aqui também que se a gente tivesse uma reinforce de salmil, salmil, sei lá, dava pra fazer virar os greek também, mas acho que já não vale a pena não, sinceramente. E ó, de quebra, a gente achou também limestone, que a gente vai precisar pra fazer esse crush de limestone. Então, foi muito bom. Valeu a pena ir atrás da montanha, foi a melhor decisão. E, gente, eu sei que vocês sabem que, tipo, os vídeos geralmente saem... Vamos supor, eu gravo hoje e ele sai depois de amanhã, na média. Porque é pra todo mundo na série conseguir se acompanhar, então, os editor... E, tipo, eu tô gravando muito ansioso agora, porque falta três minutos pra ser o primeiro episódio da hora que deu boa. Tô muito animado, tá assim, ó. Boa, foi aqui, vamos voltar pra cá. Agora a gente vem com as nossas pedras e faz um montão de stone brick, né, rapidão. E faz aqui, ó. Ó, deu certinho. Agora a gente volta com aquele processo lá famoso, né, aqui, ó. Eu faço tão rápido que eu consigo quebrar a picareta, gente, meu Deus. Tipo, normalmente qualquer um fazia no jeito de quebrar a picareta, mas eu faço com uma velocidade que o bagulho vai tunar, vai tunar. Um minuto, gente, pra série estrear. Tô animado. Cara, essa minha granite, sei lá o que, vai quebrar, eu acho, isso continua assim. Bom, tomara que ela não quebre. Tá, já tá boa essa quantidade que a gente tem. Agora, se a gente vir colocar um, dois, três, quatro aqui. Pera aí, deixa eu ver esse daqui. Um, dois, três, quatro. Pega os vidros. Um, dois, três, quatro. Faz esse tanque. Coloca o tanque no meio. Coloca uma barrinha aqui em cima. E espalha os blocos aqui. Com isso, a gente tem um stone tank. Vamos pegar ele aqui. E colocar ele... Pode ser aqui mesmo. Foi. E agora, com ele, eu vou colocar clay aqui pra transformar em clay líquida. Bom, vamos fazer um... Cadê minha clay? Minha clay tem em casa? Fazer um bloco de clay. A gente coloca ele aqui. Porém, também vamos precisar de um balde, né? Então, deixa eu ver como que faz balde. Pra fazer o balde de clay, é três barrinhas de clay. Que é só fazer o lamp of clay. Ah, é de boas. Ó, um, dois, três. Temos nosso barrinha aqui. Cadê o martelo? E agora a gente esquenta ele. Bota aqui. Pega essa escada, coloca ela aqui. Acho que já vai dar conta. Bom, coloquei uns gravetos e daí na hora a gente tira. Tá indo, gente. Eu vou derreter ferro, mano. Tô muito animado com isso. Vai ser uma força incrível pra gente. Foi, beleza? Pega nosso barrinho de clay. E agora a gente pode botar o bloco de clay aqui. Vamos fazer dois blocos de clay? Ah, não é assim que faz bloco de clay? Então vamos colocar clay líquida mesmo, né? Aqui, ó. E foi. Ou não? Foi ou não foi? Foi. Oito. Bota mais madeira aqui. Bota elas aqui. E acende. E daí a gente usa esse baldinho aqui pra pegar. E daí, com o baldinho líquido de clay, a gente vem e coloca ele aqui junto com o crush de flint. Que é pegar o flint e bater nele. Beleza, galera. Agora o que a gente tem que fazer, então, é basicamente pegar flint. Porque como a gente já derreteu a clay lá, a gente já tem aquele líquido de clay que é muito bom, por sinal, mas a gente já tem ele. Então o que a gente precisa agora mesmo é quebrar cascai, quebrar cascai pra ter flint, pra moer o flint e pra depois fazer o negocinho estranho lá. É muita coisa. Bom, ali tem bastante, mas tem uns dinossauros loucos ali, não vou nem me meter. Aqui tem. Boa. Uma coisa que seria bem legal pra gente achar agora seria granito. Porém, eu acho que a gente não vai ter sorte, porque granito é muito difícil de se achar. Aí outra hora a gente procura mais. Agora o que a gente tem que focar mesmo é em acabar nossos itens de ferro. Eu quero ficar tunado, quero ficar tunado. Aliás, deixa eu só ver se tá crescendo aqui. É, ele não cresce mesmo. E agora a gente tem que pegar flint shard e bater ele com uma retão lá na granite anvil. Ou flint normal, mas eu vou pegar todos os flint shards que eu tiver que é mais fácil. Pronto. Fiz 18 pra começar. Eu já acho que já vai ser o suficiente, né? Se não for fazer o quê? E pronto. Ah, não gasta energia pelo menos. É só colocar mesmo. Que ótimo. Tá, deixa eu guardar essas clay completas aqui, né? Enquanto isso... Já foi aqui? E foi, boa. Mais líquido de clay. Nossa, gasta todo líquido de clay. Bom, eu vou fazer 10, daí se precisar eu faço mais depois, então. Boa. Temos 8 aqui. Agora a gente precisa de clay. Então a gente colocou 8. 8 mais 8 é 16, mais 8 é 24, mais 8 é 32. 32 aqui. E guarda esses 10. O ash, a gente precisa de o quanto for possível, que a gente vai precisar de uma quantidade igual. Não, vai precisar de 8 mais 8 é 16, né? Temos, tá bom. 16 ashes, ótimo. Tem muito tudo aqui. E slaked lime, vamos precisar de 16 também. E pra fazer slaked lime, a gente precisa de quick lime com água. Quick lime, a gente precisa de crusher de limestone batida, né? Bom, pra nossa sorte, a gente tem como conseguir fazer isso daqui. Precisa de 16, né? E 16. Agora pega ele aqui e esquenta na fornalha, né? Eu tenho madeira? Não vou ter madeira, vou ter que pegar. Eu tenho o grito polido. Eu tenho como fazer outra slab dessa que se quebrar. Ah, que sorte. Tá, então vamos quebrar mais uma árvore rapidão pra ter madeira e vai dar bom. Tá indo, galera, tá indo. Meu Deus. Eu nunca achei na minha vida que crusher de céu ia ser tão trabalhoso. E bom, já que toda hora a gente vem aqui pegar árvore, eu vou pegar mais logo. Vai, também aí. Vou pegar bastante. E o Mani tá bravo ali no chat porque ele morreu. Daí ele falou maldito inverno, então eu acho que ele morreu por alguma coisa do frio. Enfim, por mais que eu também goste, eu gosto de ir tirando na vida real. Aqui no jogo ele tá meio que atrapalhando. Eu acho que a primavera vai ser melhor. Enfim, agora a gente vem aqui na nossa Stony Oven e esquenta esses bagulhos. E... Foi! Coloca esse daqui agora. Enquanto isso, vamos pegar um bar da água lá embaixo. Bardinho da água. Bota o bardinho da água aqui. E bota esse daqui aqui. Tira essa madeira daqui, né? Pega esse daqui e vamos buscar mais um baldinho da água. Boa. Bota água aqui e põe ele aqui. Agora vai fazer mais. Boa. Já tá pronto? Tá pronto. E agora a gente finalmente pode fazer aquele tijolo diferenciado lá. E pra fazer ele, clay, 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 clay. Negócio, negócio. Tá bom. Pera aí. Ash, ash. Lime, lime. Clay, 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 clay. E... E... Flint clay. Pega a marreta. Foi. E bora fazer mais agora. E... Tá indo. Deu certinho a quantia que a gente tem. E boa. Temos 40 reforços de clay. Agora com eles, a gente transforma tudo em pepitas. Que transforma em barras. A gente esquenta, faz a barra. E vem e faz um bloco. Que daí a gente faz a nossa bloomery. Então pera aí. A gente pega tudo aqui. Faz assim. Faz um montão de barra. E agora a gente tem que esquentar elas. Correto? Bora. Tá. E agora vamos esquentar todas aqui. Beleza. A gente tá pronto aqui. Temos 39 barrinhas. Dá pra esquentar mais porque ainda não vou, né? Não tenho porquê. Vamos deixar fazer 7 bloquinhos. E se tudo der muito certo, agora a gente vai vir aqui. Tum, 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 tum. E temos a nossa máquina de esquentar feijinho. Coloca a nossa bloomery aqui bonitinha. E vamos pegar o livrinho aqui de tutorial pra ver como que esquenta ela. A bloomery em si, ela consome combustível para esquentar ores, que é minérios em blooms. Que é tipo umas bolinhas de minério. Quanto mais combustível a bloomery tiver, mais rápido ela vai operar. E também o nível ou combustível que você usar também vai afetar na velocidade. Um below ou mechanical below pode acelerar na bloomery. Vamos pesquisar já já esses dois. E pra funcionar ela, você coloca ferro, exemplo, carvão e acende. Bom, eu não sei o quanto dá pra fazer com um único carvão. Então seria bom se eu tivesse mais, né? Bom, eu vou fazer mais duas shelfs aqui só pra gente ter espaço pra colocar as coisas. Colocar aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Boa, duas shelfs. Vai ser bom pra guardar os itens aqui já. Colocar elas aqui mesmo. E vamos guardar tudo, vamos guardar tudo. Não precisa só limpar nosso inventário o quanto antes. Nossa, o problema é que elas ficaram muito altas, né? Pronto, deixa elas mais baixinhas aqui, que fica melhor de ver daí. Aí, agora vamos tentar guardar tudo que a gente não for usar agora. Bom, eu guardei tudo que dava no nosso inventário e sobrou isso. Agora o ideal é ser a gente achar uns carvões. Então eu vou procurar pelo menos três carvões, daí eu já volto. Calma aí. Aí, galera, estamos aqui já. Não achei carvão, mas por sorte o Weimine, que por sinal, está ajudando a gente bastante. Também estou ajudando ele sempre que eu posso. Deu pra gente, então o Weimine se tornei com aliado. Nossa, legal, né? Ou não, vai que o cara encontrou ele, ele não é mais aliado, né? Mas por enquanto é. Enfim, ó, aqui no tutorial não está falando, mas a gente também vai precisar de um outro item, que é esse daqui, ó, o Stone Tongue. Será que a gente consegue fazer um de osso? Ele parece melhor que o de pedra. Na real, não parece, não. É, vamos fazer o de pedra mesmo. Pra fazer ele, ó, a gente pega a barrinha de ferro, coloca ela aqui e picareta. Boa. Vê como que faz? Dois, três, tá bom. Boa. E agora a gente vem aqui, vamos começar colocando um carvão e dois ferros, será que vai dar? Daí se der a gente faz mais. Tá, primeiro a gente vem aqui, olha. Ah, deixa eu tirar a vaquinha daqui, porque essas máquinas produzem calor. Então, vaquinha, você está livre, você está feliz. Tá, a gente vem aqui, bota dois ferros, um carvão pode ser por enquanto e acende. Boa. Ele tem um combustível de no máximo 16, tem esse airflow aí, o speed está 157. Tá, esses negócios aí, louco. Bom, enquanto ele está fazendo e vai demorar um pouquinho, eu vou fazer mais uma granite anvil pra deixar lá, tá ligado? Acho que vai ser uma boa. Bem aqui. E ó, o nosso ferro vai virar esse iron cluster, que a gente vai pegar ele e vai marretar até virar pepita. Tá animado? Tô animado? Falta muito? Falta muito. Eu vou botar mais um carvão pra ver se vai mais rápido. Enfim, agora que eu botei mais um combustível, tendo um pouquinho mais rápido, isso é bom. E agora o bagulho é esperar mesmo. Gente, tá pronto? Peguei. Tem mais? Não, deu um só? Mas coloquei dois ferros. Daí agora eu vou clicando assim? Tá. Ah, e conforme eu vou clicando vai diminuindo a integridade, né? Olha, que da hora. Vamos lá. E aí, caralho, incêndio? Meu Deus do céu. E agora? Gente, deu ruim. Não era pra eu ter feito aqui. Tá queimando a minha casa. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu tenho que fazer outra marreta. Eu preciso de graveto. Calma, calma. Faz uma marretinha básica. Carma, carma, carma. Caraca, eu tô feliz. Aê. Boa, temos um martelo bom de novo. Vim com um martelo bom aqui, ó. Tô pegando fogo. Calma, 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 calma. Calma, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Foi a primeira vez que eu cheguei perto da morte nesse modpack. E bom, pra fazer uma pequena de ferro é três barras. Meu Deus. A gente finalmente vai ter ferro, gente. Caraca, que da hora. Vamos ter ferro. Tá. Então pra fazer os ferros a gente vem aqui, ó. Não, não vai dar. Falta um pouco. Eu tenho seis. Ah, não. Ah, não. Falta um pouquinho. Bom, dá nada. Continuando o que nós estávamos fazendo ontem, a gente conseguiu seis pepitas de ferro e duas barrinhas. O que a gente vai fazer agora é tentar esquentar todo esse resto de ferro aqui e ficar tunadão. Eu não sei se vai dar com essa quantia que a gente tem de itens, né? Porém, ia ser bom. Aliás, eu vou tirar a nossa bloomerita aqui, por causa que da última vez ela ateou fogo na nossa casa toda. Então vamos deixar ela lá fora. Fica melhor, né? Ó, vou deixar ela bem aqui, ó. Aqui é um lugar bom. E vamos pegar a nossa granite envio e deixar pra lá também. Vamos deixar ela mais ou menos aqui. Botar todos os ferros que deram aqui. Ele dá dois só. Ó, então eu coloquei dois ferros que é o máximo que dá. Ah, eu vou colocar três, aí. E vou colocar três carvões. Agora a gente vem aqui e acende, né? Aí, foi. E bom, agora vai esquentar o nosso ferro. Ele demora um certo tempo, mas daqui a pouco vai. Enquanto isso, vamos fazer mais um isqueirinho daquele lá que o nosso quebrou. E a gente tem vários itens pra fazer enquanto isso também. Tá, vamos começar com isqueirinho. Tu, tu, tu. Cadê o martelo? Aqui. Boa. E coloca o arco e um graveto aqui. Pronto. Temos um outro bowl drill. Ótimo. Vamos guardar essas linhas que a gente não vai usar mais. E agora, outro item que a gente vai precisar é esse martelo. Vamos ter que fazer mais. Pra fazer um martelo, é uma linha. Vamos fazer dois martelões? Acho que dá. Dois martelos. Cadê a bainha que eu coloquei aqui, ó? Um, dois, três, quatro. Coloca ela pra cá. Aí, boa, aqui, 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 e pronto. Mas pode estar se perguntando, LG, por que você fez mais dois machadão? É porque quando eu pegar os ferros ali quentão, ele vai estragar o machado, entendeu? É por isso. E ó, gente, agora é só a gente vir aqui e esperar um tempinho. Eu tenho água perto, tenho todos os itens, tenho o martelinho. É só fazer ferro, basicamente. Enfim, vai demorar, então vamos esperar aqui, né? Né? Beleza, a gente acabou de terminar aqui os ferrinhos. Tem que clicar com o direito com uma pá aqui, ó, pra tirar esse cesto, né? Nossa, deu um resto dessa vez. E pegar a bolinha de ferro. Vamos botar ela aqui. Tem que mirar bem no meio e começar a clicar com o direito. Bora, bora. Enquanto não pegar fogo da gente, tá de boa. Foi. Sai! Meu Deus, quase morreu. Acabamos. Beleza, conseguimos. Uou, 27 pepitas de ferro e 27 iron cluster slag. Que eu, por enquanto, não vou fazer nada com isso. Tá, então vamos literalmente vir aqui, fazer nossa picaretinha de ferro e ficar tunado, né não, vaquinha? Então, vamos com o nosso martelinho aqui. Boa. Temos mais uma barra de ferro e agora a gente vai vir aqui e finalmente fazer a nossa picaretinha de ferro. Boa. Evoluímos, galera. Evoluímos. E viva a evolução Minecraft Cubos. Por enquanto, vamos deixar tudo bonitinho aqui guardado. Que a gente vai sair de casa agora. Tá, mas antes, vou fazer mais uma estante pra poder guardar todos os nossos itens. E daí a gente sai em busca do objetivo do vídeo de hoje. Boa. Vamos fazer mais duas estantes aqui. Beleza. Temos uma estante aqui. Vamos colocar ela... Meu Deus, isso vai ficar abarrotado, né cara? Aqui. Vamos fazer mais uma. Aqui, beleza. Aqui. Aqui. Cadê o martelinho? Boa. Aqui. Prontinho. Tá, e agora a gente vem e coloca... Esses lag eu vou jogar fora, na real. Sai daqui. Pronto. Arrumei meu inventário aqui e decidi tudo o que eu vou levar pra nossa exploração. Porém, eu acho que eu vou levar aquela pequenita de pedra sim. Pode ser útil pra gente. Vai que acaba a nossa. E eu vou levar mais uma pá também. Porque a minha pá tá no ralo. E como a gente vai minerar, pá é útil. E por último, a gente vai atrás de alguma comida, né? Vamos ver algum animarzinho pra nós abater aqui. E vamos ter comida pra gente poder sair minerar em paz. Galera, é o seguinte. Eu achei aqui uma árvore de maçã... Um tubarão? É um dofo. Isso aqui dropa comida? Uh, dropa. Eu achei aqui uma árvore de maçã. Vamos pegar as maçãs. Elas estão crescidas ou não? Dá pra pegar? Algumas deu. Não, uma, né? É, eu tô pensando no seguinte. Tô pensando em destruir essa árvore de maçã. E torcer pra que drope uma ceplin. Porque se eu dropar uma ceplin dela, eu posso ter uma árvore de maçã perto de casa. E isso vai ser muito bom. O que que é isso aqui? Não sei. Gente, eu tô começando a achar que eu não vou conseguir dropar. Nossa, mano. Se eu não dropar... Dropei! É o Aki? Ah, é ceplin de o Aki que dropa. Não é ceplin de maçã. Então meio que eu tenho que plantar a árvore e torcer pra que nasça de maçã? Pior que eu não sei agora, gente. Tô meio na dúvida. E olha, eu acho que a gente tá chegando no outono. Eu acho que tá começando a acabar o inverno. Enfim, vamos voltar pra casa e vamos se preparar pra exploração. Que agora, que eu tô cheio de comidinhas, é só esquentar elas. Aliás, deixa eu quebrar uma árvore pra ter umas madeirinhas. Pra usar de combustível. Galera, aprendemos aqui a fazer árvore de maçã. É só colocar uma ceplin e três maçã. Eu vou fazer esse negócio agora. Eu tenho três maçãs certos. Abençoado. Abençoado. É essa, gente. Vamos ter árvore de maçã e vamos ter comida finalmente. Beleza. Eu acho que dá pra fazer aqui. Vamos ver se vai dar. Deu. Beleza. Temos uma árvore de maçã. Ah, eu vou plantar ela aqui, que é perto de casa. E eu acho que eu tenho bone meal, que é só chegar e plantar, né? Então, vamos torcer pra isso. Pega os bone meal aqui. E vamos ver se a gente consegue crescer essa árvore de maçã. Ia ser bom. Não, não funciona. Mas tem que esperar crescer, então. É isso. Enfim, pelo menos a gente pegou vários tipos de comida diferente. Então, é só a gente esquentar todas essas comidas aqui e ficar bom. E agora, eu vou esquentar todas as comidas que for possível esquentar do nosso inventário. E daí, a gente vai partir minerar. Galera, seguinte. Terminei de esquentar as comidas. Me equipei aqui. Tô tudo bom. Agora, eu vou atrás da veia de minérios. No caso, a de ferro. Deixa eu até abrir minha pasta de print aqui, pra ver as coordenadas. Beleza. Peguei as coordenadas. Agora, vamos partir até lá. Tá. É na diagonal pra cá que eu achei os ferros, galera. Vamos lá pegar. E torcer pra que ninguém tenha pego ainda, né? Tá. Gente, na teoria, é só andar reto pra cá, que a gente vai chegar lá no negócio. Aqui. Chegamos. Hematita sample. Pra quem não tá ligado, quando tem esses negócios aqui de hematita ou de qualquer minério, significa que aqui embaixo tem uma veia desse minério. Então, o nosso plano é cavar pra baixo aqui e achar uma veia de ferro e ficar rico, mano. Agora sim. Tá. Aqui no ladinho tem um rio. Deixa eu só aproveitar e tomar água aqui, porque depois vai ficar ruim, né, o bagulho. Boa. Tomamos água. Agora, vamos começar a cavar pra baixo lá. No pior dos casos, nós temos um bardinho com água. E nós temos aqui, ó, o nosso bagulhinho aqui, ó. Aquele guarda-aguinha pra nós também. Enfim, vamos começar a cavar pra baixo aqui. Obviamente, eu vou cavar dois, né? Porque eu não quero morrer, né, gente? Pior que eu devia muito ter pego uma tocha em casa. Mas agora já foi. Opa, opa. Estamos em uma caverna. Eu vou demarcar aqui com esse bloco. Eu sei que tá muito escuro pra todo mundo aí, mas eu vou tentar achar um carbonzinho. E daí eu faço uma tocha, beleza, gente? Gente, não sei o que é isso, porém, eu achei isso. Olha que estranho. Essence Berry. Eu não sei o que é e nem sei pra que é o que serve. Ah, ele dá experiência. Bah, vou levar. Enfim, eu tô andando pelas cavernas aqui pra ver se eu acho algum tipo de carvão ou algo do tipo no qual eu posso fazer uma tocha e conseguir gravar a exploração de uma forma melhor. Porém, tá difícil. Tá bom, gente, seguinte. Tô aqui em casa, eu voltei. A gente ficou sem tocha e tava muito ruim de explorar. E eu achei que daí voltar ia ser a melhor decisão. A parte boa de tá aqui em casa é que a gente pode fazer essa tocha aqui do mod, que a gente pode acender com a mão. Vou fazer mais duas até, vai. Tá, fiz três tochas. E eu vou pegar a minha tocha principal aqui pra deixar ela na segunda mão, assim, iluminando. Bom, deixa eu aproveitar e vou guardar todos esses negócios que eu já peguei aqui enquanto isso, né? Gente, eu acho que eu consigo fazer uma armadura. Pera aí. Ó, esse vai aqui. Esse vai aqui. Osso, 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 osso. Caralho despertinho. Aí, ó, pelo menos temos um peitoral. Vai segurando. Ó, minha tocha aqui, meu Deus do céu. Enfim, vamos voltar lá e vamos minerar. E agora o bagulho vai dar certo e agora nós temos a tocha. Pronto, voltamos aqui. Temos tocha na mão e coloquei até uma aguinha aqui, ó, pra não ir assim, ó. Isso é mais de boassa. Agora a gente consegue ver as coisas, finalmente. Bom, na teoria, se a gente descer ali onde a gente tava, a gente vai achar os minérios que a gente precisa. Mas antes, deixa eu dar uma olhada em tudo, né? Óbvio, ali tem lá, os minérios diferentes. Bom, mas o que eu quero agora é cavar pra baixo aqui. Porque se a gente continuar assim, a gente finalmente vai achar a mina recheada de minérios. A vulgo, veia de minério. Bom, e ainda estamos na altura 44, então pode ser que ainda demore um pouco pra chegar no ferro. Eu vou cavar com a picaresa de pedra. Eu acho que é menos arriscado. Fica cagando a picaresa de ferro à toa, tá ligado? E também tem que ter muita sorte pra não achar lava. Opa, opa, opa! Chegamos na mina recheada de ferro, mano. Ih, chama! E aqui a gente vai achar vários Iron Cluster. Que pra quem não tá ligado, basicamente é o minério que você colocar na fornalha, ele vira ferro bruto. Vira só ferro, basicamente. Então agora é só a gente minerar isso o quanto a gente puder e vai ficar rico, mano. Galera, seguinte, passou um tempão aqui, vocês viram, mineirei um montão. Tô com um pack e 43 de ferro. E isso pode dar, tipo, suavizão. Sei lá, uns quatro packs de Iron. Então, eu considero que foi bom essa, valeu a pena. Feliz pra caramba com o resultado. Dá pra colocar essa água aqui e tomar essa água? Enfim, vou aproveitar que ainda tô na caverna e ainda tá de boa. Eu vou dar uma exploradinha, ver o que eu acho. Esse minério aqui, se eu não me engano, ele é importante também. Por causa que ele é cobre. E com cobre dá pra fazer várias coisas. Desde armadura até um escudo. E escudo é importante. E dá pra fazer também o velho de helicóptero, que dá pra fazer bronze blend, que aí entra a brincadeira, que faz barra de bronze. E com ele, a gente pode fazer o item que a gente usa pra domesticar dinossauros. Opa, vamos pegar aqui. Pegar umas barrels de alumínio, que alumínio é chatão de conseguir. E quer saber, vamos descer um pouco nessa mina aqui e ver o que a gente pode achar. Uh, cobre! Isso é bom. Eu acho que amanhã, na vida real, já vai passar o inverno. E eu acho que a partir de amanhã já vai voltar a nascer a Zorberry. Então, tipo, vale a pena eu pegar agora. Bom, achamos mais cobre aqui. Vamos pegando, vamos pegando. É bom que se eu precisar de algum minério depois do futuro e alguém precisar de cobre, eu posso fazer uma troca, tá ligado? Tem mais aqui que eu tô vendo. Boa! E pra cá, tem o quê? Opa, quase cair. Nossa, tem uma ravina do nada. Do nada tem uma ravina. Olha ali! Tava pensando aqui se eu devia descer na ravina ou não, gente, mas tô com medo. Galera, seguinte, tô minerando aqui, conversando com os meninos. E daí eu achei uma coisa interessante. Aquilo ali. Eu não sei o que é aquilo ali. Vamos ver. É um permafrost. Porém, aqui do lado, ele tem uma coisinha muito boa. Que é nada mais, nada menos que uma ametista, que é um dos minérios mais bão do bagulho. Então, ó, vamos até jogar essas linhas aqui fora. Vamos pegar ametista, que a gente vai tá bão com isso, mano. É um minério muito roubado. E é parte boa de achar ele, que a gente vai poder usar nossos ferros pra outras coisas. Caraca! E tem mais aqui do lado, ó. Mas aqui é de outro mod. Se bem que eu vou ter que tampar essa lava antes, né? Boa! Esperar essa lava descer e vamos pegar aqui. Caraca! Deu muita sorte, sério. Vocês não tão ligado, mano. Vale o gostei aí no vídeo dessa, hein? Já essa ametista aqui, ó. Ela dropa outra, mas essas duas podem ser usadas juntas pra craftar itens. Enfim, o importante é ter, né? Caraca! Olha, tem mó caverna aqui, gente. Vamos dar um rolezinho aqui pra gente achar alguma coisa. Uou! Tem mais ametista ali, gente. Vamos lá pegar. Uhul! Ai! Uhul! Mais! Boa! Caraca! Deu muita sorte, mano. Muita sorte, muita sorte. Pegar essa ametista aqui. Ficar ricão. Boa! Temos sete. Caraca! Que dólar! Uhul! Tem mais ali. Eu acho que estamos num bioma que nasce ametista, gente. E olha! Achamos o berry de ouro também. Tá, galera. Seguinte. Eu quero sair dessa caverna aqui. Tem que começar a ficar perigoso. Eu tenho muito item e já tá muito tarde. Galera, seguinte. Eu tô ouvindo barulho de galinha. É isso mesmo. É isso mesmo. Deu bom! Conseguimos sair vivos e cheios de itens, mano. Caraca! Isso foi demais! E a gente andou mais de 400 blocos na mina. Meu Deus do céu! Agora nós temos que andar pra cá um bom tempinho até chegar na nossa casa. E daí eu acho que vai dar bom. Boa! Finalmente chegamos em casa. Caraca, hein? Que aventura! Tá até derretendo a neve, mano. Foi da hora. Eu me diverti. Uhul! Meu inventário tá cheio. Pelo menos ali coisa boa. Enfim, do último vídeo pra esse eu minerei bastante e minha piqueleta tá ficando podre. Tá ficando podre. Então a primeira coisa que eu vou fazer hoje é fazer uma piqueleta de ametista. Tem dois tipos de piqueleta de ametista. Tem essa daqui e essa daqui. Porém, só tá dando pra craftar essa daqui por algum motivo que eu não entendo. E como eu não tô afim de esperar os caras do modpack arrumar, eu vou craftar já. Eu tô louco. Então aqui, ó. Piqueleta de ametista. Foi! E de quebra, sobrou pra gente mais sete ametistas. Bom, a armadura de ametista, pra ser bem sincero, ela não é tão boa. Não vale a pena eu fazer. Então eu tô pensando em fazer uma armadura de ferro e usar o resto dessa ametista pra fazer outras ferramentas. É, na real, vou fazer isso mesmo. Vou fazer um machado. Fazer uma pazinha também, né? Bom. E por enquanto só. Vou guardar esse resto aqui. Não tem muito o que fazer agora. Ah, e eu também aproveitei e peguei aqueles dois ferros que eu ainda tinha. E eu fiz esses baús, beleza? Só pra quem não entender porque apareceu do lado aqui, né? Bom, como eu ainda não tenho carvão, e eu acho que agora, nesse exato momento, não vale muito a pena ficar minerando ele. Eu vou destruir várias árvores com um machado novo. Vou pegar uns três packs de madeira, e aí a gente pode começar a torrar tudo. Eu acho que vai ser uma ideia boa. Aí, gente, cheguei aqui numa área, e basicamente agora eu vou começar a quebrar várias árvores. Então, eu gosto quando eu tiver muitas madeiras. Eu tenho vinte e duas. Bora até uns três packs? Nossa, mas esse machado é bom. Legal. Uh, que legal! Eu tive a sorte de pegar um machado com a qualidade de sweeping. Que, no caso, ele tem vinte por cento a mais de velocidade pra bater, e ele alcança zero ponto cinco blocos a mais. Já minha picareta e minha pá não tem nem nada. Galera, é o seguinte, eu me empolguei. Eu gastei quase nada do machado e peguei... Pra não mentir, eu vou pegar a mesma madeira só pra falar que eu peguei quatro packs. Aqui, ó. Pegamos quatro packs e sete de madeira. Aí, como eu tô cheio das madeiras, eu não vou precisar de tantas, eu fui lá e perguntei se o deletinho queria trocar. Dele me ofereceu trinta e dois carvões pelas madeiras. Gente, eu tô gravando aqui a tela errado, desculpa. E agora, é o seguinte, eu botei as coordenadas do delet que eu salvei aqui. Ó, menos três, quatro, um, quinhentos e nove é pra cá. Nós vamos encontrar o deletinho lá. Nós vamos fazer umas trocas da hora com ele pra pegar os carvões. Ele tá perto daqui. Eu tô perto da casa do deletinho, mano. Eu acho que às vezes a outra pessoa mora ali, eu não sei, tá ligado? Olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Eu vou tacar pedra nele escondido. Calmei, ó. O que é isso? Tira uma pedrada, você vai ver. Sai, sai. Tô pedrada, tô pedrada, tô pedrada. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mentira, nem vou lá. Vai morrer? Eu não. Ô, ô, marido. Eu vou morrer, eu vou morrer. É isso, vai tomar, ó, ó, quer x1? Eu tô com dois corações, velho. Cadê minha batata? Ih, ele tá mesmo, mano. Tadinho. Então, André, seguinte, tô sabendo aí que você tá cheia dos carvão e meio que assim, eu fiz esse machado novo aqui e eu peguei muita madeira, eu me empolguei. Eu peguei quatro packs de madeira. Aí eu queria ver se você queria trocar, tipo assim, um packzinho de madeira por carvão. Tá, eu troco, mas eu preciso ver que machado que é isso aí. Tá bom, tá bom. É de ametista, é de ametista. É ametista, é ametista, vai. Ah, eu vou sarvar ele aqui pra mim, tá? Tá. Ó, se serve de dica, cara, ele sempre tá em caverna aberta. Tipo, você não precisa ficar cavando retos pra xé, ele é só andar pelas cavernas. Olha, gente, é o seguinte, eu tenho aqui trinta e dois carvão pra te oferecer, vai. Você quer fazer o rolê? Meio packzinho de carvão por um pack de madeira? É. Pra mim tá mais do que ótimo, bora, bora. Então dá aí minhas madeiras, eu preciso de madeira. Obrigado, eu dropei aí, ó. Eu dropei um pack. Tá bom. Olha o cara desconfiado aqui, ó. Tem isso, ele vai pegar um pedaço de trás? É, não é, mano, tamo junto aí. C mesmo dá um pedaço de você mesmo aí. Será? Pera aí, deixa eu ver. Eita! Ó, dá pra pôr a pedra no chão, ó. Pode sujar minha base aqui, ô ordinário. Ih, 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 ih. Vou apetar também. Valeu, delatinho. É nóis. Boa, galera, conseguimos fazer uma troca com deletinho aqui. E bom, até onde eu sei, fazer carvão é a coisa mais chata do mundo. E direto a gente precisa de carvão. Então, ter esse carvão em troca da madeira bruta, pra mim vai valer muito a pena. Até porque conseguir madeira é muito fácil comparado a conseguir carvão. Por causa que quando carvão, eu tenho que achar um lugar que tenha carvão, mineral carvão pra dropar alguns. A madeira, eu quebro uma árvore, eu dropo muitas. Então, pra mim, foi uma troca muito boa e stonks. Vamos pra casa. Galera, é o seguinte, peguei as madeiras, peguei os carvão lá com deletinho, como vocês viram. Deixa eu guardar tudo aqui. E agora, a gente vai começar um processo um pouco diferente. Eu tenho que plantar minhas berries, fazer várias coisas hoje, como vocês viram. Mas, agora, eu preciso derreter ferro pra fazer uns itens, né? Então, é o seguinte, o que eu vou fazer, eu queria fazer um hammer de ferro. Porém, pra fazer um hammer de ferro, eu preciso de um durable twine. E pra fazer um durable twine, é um esquema muito trabalhoso e chato. Então, você vai usar o hammer normal mesmo. A parte boa é que a gente tem mais de um deles, se não me engano. Aqui, ó. Tem dois. Isso é bom. Daí, a gente também vai precisar daquele alicatinho lá, que ele tava aqui em algum lugar. Ah, ele tá aqui, ó. Não vou inventar o stone stone. Porém, o iron tongue, ele é um pouco mais fácil de fazer. Ele dá pra fazer com iron charge. E pra fazer iron charge, é muito de boassa. Eu tenho que pegar o nosso ferro, colocar ele aqui, ó. E clicar com o direito. E com isso, a gente já tem. Então, vamos fazer um iron tongue, porque ele sim vale a pena. Um aqui, um aqui. Prontinho. E agora, a gente vai vir aqui e vai começar a derreter os ferros. Primeiro, eu vou derreter esses minérios de ferro. E depois, esses iron cluster. E eu vou derreter aqui na praia mesmo. Que acho que é o melhor lugar mesmo e da nada. É que só dá pra esquentar dois minérios por vez. Então, eu tô pensando seriamente em fazer mais uma bloomery. E eu tenho os recursos pra fazer. Então, quer saber? Vamos esquentar ela aqui. É lá na stone key new, né? Coloca ela aqui. Bota umas madeirinhas pra torrar. E aceite. Enquanto ela esquenta, vamos dando continuidade na outra parte. Quer esquentar os minérios de ferro. E como eu falei, é bem devagar. Porque ele só pode dois por vez. Então, é só a gente acender aqui. E como eu coloquei bastante madeira, eu acho que ele vai ser bem mais rápido. Enfim, e agora é só a gente ficar nesse processo. Até a gente esquentar todos os nossos minérios. E aí, enquanto a gente dá continuidade nesse processo. Eu vou começar a abrir um espaço. Pra gente poder fazer uma área secreta. Pra poder plantar sementinhas de minério. E assim, a gente vai adiantar mais um processo da nossa vida. Pra gente ficar overpower aqui nesse bagulho. Aí, foi. Temos aqui agora o suficiente pra fazer mais uma bloomerie. Vamos mandar a bloomerie zona da hora aqui. A vaquinha tá craftando ela. Não deixa eu usar aqui o bagulho. Boa. Temos mais uma bloomerie. E agora a gente vem aqui nela. Coloca madeira de ferro. Coloca madeira. E acende. E agora, mais ou menos, a gente tem que esperar aqui. Então, vamos dormir e vamos começar a cavar a área. Eu acho que eu vou pegar aqui mesmo o que eu já tô fazendo. Só que aí eu vou fazer tipo uma time lapsezinha, tá ligado? Galera, tá esquentando aqui os ferros. Já tá de dia. Eu já tô pronto pra começar a cavar a nossa plantação. Tunada de minérios. Deixa eu até dar uma limpadinha aqui no meu inventário. Só pra não ter nada atrapalhando. E ó, tudo que for Barry, eu vou colocar aqui. Peraí. Ó, temos de ferro, temos de ouro, temos de silver. Temos um montão de alumínio, de lead, de cobre e de XP que é inútil, mas nós temos. Vamos cavar um espação da hora pra gente poder colocar todas. E assim a gente fazer uma plantação tunada de minério. Ainda bem que a gente tá fazendo isso bem agora. Que a gente trocou de picareta. Porque vai fazer a maior diferença cavar um buracão com esse negócio aqui. Bom, aqui já é um lugar legal que a gente só desceu e pronto. Então, eu acho que eu vou continuar aqui. Vamos cavar um túnelzão aqui, assim, bonito. A gente pode fazer uma porta aqui depois, quem sabe. Eu tava pensando em fazer um lugar mais ou menos assim. Ó, gente. O meu plano é fazer um corredorzinho bem de boas de dois por três. Por quê? Por causa que aqui e aqui vai ter berry. Assim não vai nascer mob. E aqui vai ser só pra gente andar. Pareceu andar com shift na berry. Leva dando o mesmo assim. Mas vai ser aqui e vai dar bom o negócio. Ó, um, dois, quatro, cinco. Aqui vai de ouro. E daí aqui eu vou tampar tudo. E não agora eu vou fazer uma portinha depois. Eu tenho uma porta em casa. Eu tenho uma porta aqui, olha. Aí, boa. Eu acho que agora deve estar muito escuro aqui dentro. Então, gente, consegui. Tá tudo bem escuro aqui. Vai ser perfeito. Vou plantar mais de lead aqui, né? Ó, e já cresceu instantaneamente. Eu percebi que essas picaretas boas, elas já, tipo, dropam direto a pedra. Elas não dropam mais aqueles itenzinhos estranhos. Bom, já que ali não tava crescendo, vamos mudar de lugar, né? Colocar de ouro aqui. Três de XP aqui. Duas aqui. Eu tenho 19 de alumínio e tenho 14 de cobre. Cara, eu tô pensando em colocar elas aqui, tipo, na parede, assim. Ou no teto. No teto, né? Gente, não dá pra plantar no teto. Me equivoquei aqui. É, vai ter que ser no chão mesmo. Então, vamos abrir mais... Vamos abrir um pouco mais o corredor aqui. Ó, vamos colocar as de cobre aqui. E as de alumínio também. Aqui, beleza. Aqui duas, aqui duas. Tá, vamos colocar mais aqui, né? E aqui. Boa. E esse foi o nosso corredor de berries. Caraca, tem muitas, mano. Eu tenho que tampar o máximo de luz que for possível. Pronto. E ó, já começou a crescer. Agora, com o tempo, vai começar a crescer todas as nossas berries. E daqui a pouco, a gente vai ter uma farm basicamente infinita de todos os minérios que a gente pegou aqui. Tem ouro, ferro, alumínio, cobre, XP, lead. Isso é bom, isso é bom. Vamos ver como que dá o nosso ferro aqui. É, tá indo. Ainda bem como a gente tá fazendo a plantação de minério, porque esse daqui demora, gente. Ele demora. Mas tá dando bom. Enfim, tem muita coisa pra fazer ainda. Porém, agora, infelizmente, a gente tem que esperar os minérios ficarem prontos. E eu, com o tempo, vou esquentando todos aqui, junto com a galera da live. E daí, vocês vão ver apenas o resultado, porque não tem porque eu filmar eu esquentando dois pegs de ferro super demorados. Enfim, agora vamos lá na casa do nosso amigão, nosso amigo muito velho. Bater um papo com ele, pra ver se ele vai ajudar a gente nessa, ou se a gente vai ter que fazer isso aqui sozinho. Tá muito longe. Ó, ó, o carioca ali do nada. Ó, eu vou passar perto dele, e eu vou fazer... E ele vai fazer também, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Ó, ele ali, ó, olha ele, ó. Eu vou passar por ali, vou fazer... E ele vai fazer, fica vendo. Cara, são ligeiros. Não falei? Não falei? Não falei? É um ritual. Ô, vagabundo. O que é? O que você quer? O que você quer? Tem que perguntar, velho. Manda o papo. Tem uns totem, não tem uns totem naquele totemique não, velho? Aquele mais lá? Aqueles porquinho empilhado lá? É. Tô tendo ou não, mas talvez eu sei onde tem. Tô tendo. Eu tô decorando minha casa, porque eu vou deixar ela bonitinha, tá ligado? Cara, eu vou lá pra casa do Apu, e se pá, tem uma vila perto. Eu passo lá, e se eu achar, eu te entrego, beleza? Eu pago com baú. Hum, gostei. 20 packs de bola. Beleza, gente. Tamo chegando aqui na casa daquele nosso grande, velho, muito velho amigo. Velho pra caramba. Será que ele tá aqui? Ó, acabou de amanhecer no jogo, e geralmente velho acorda bem cedo, né? Apu, bom dia! Pessoal, eu quero falar aqui que eu tô ouvindo essas paradas aí que você tá falando de mim, gente. Tá vendo nada. Gente, só pra contar aqui pra vocês, eu sei que o Apu não gosta muito da spoiler da vida real dele, ainda mais nos vídeos, mas, gente, o Apu vai ser vôo. Ah, não, velho. Aí, Manapu, seguinte, deixa eu te mandar o papo. Não sei se o pessoal tá ligado, mas eu sei que você fez essa Wither Forge e um montão de coisa. Tá precisando de uma forja dessas aqui mesmo? Ah, pô, eu quero ajuda, a pô, eu quero ajuda. Então, ó, como você veio ao lugar certo, isso tem um preço. Você tem que tomar os cunes, serve? Não, não, não serve não, LG. Eu quero algo mais específico. Ok, eu tenho duas tábuas de madeira refinada. Mais específico. Ah, fala o que você quer, fala o que você quer. Mano, eu quero fazer o seguinte, eu preciso de um mob spawner, LG. Talvez eu tenha um, eu sei onde tem um, se ele existe ainda, não sei, mas eu lembro de ter visto um. Não, ó, eu te ensino a fazer o passo a passo da fornalha, assim, se a gente ir nesse lugar, pegar esse mob spawner, e se não tiver, você tem que se comprometer a me ajudar a achar um. Tá, por mim tudo bem, beleza, parece um trato justo. Tá, fechou, fechou. Fechado, então. Tá, ó, seguinte, você quer mesmo fazer essa fornalha? Você tem certeza, LG? Você viu o craft, mano? Absoluto. Não, eu não vi não. Deixa eu ver. Wither Forge. Bom, ela usa uma fornalha normal que eu já tenho, quatro nether brick e três cabeças de esqueleto do Wither. Porém, eu tô ligado que não dá pra ir pro nether, então tem craft, né? É bloco de garbão e school block. Exato, mano. Só que, olha só, você vai querer fazer as máquinas também ou não? Cara, eu tô afim de fazer a Wither Forge, essa máquina que eu tô em cima aqui, e daí se der essa biloa aqui. Mas ela é na prioridade, tá ligado? LG, é que eu tenho que te passar as informações primeiro. Pra poder fazer essas máquinas, essa daqui e essa daqui especificamente, você vai precisar de madeira tratada, ok? Tá. E pra poder fazer madeira tratada, você vai precisar fazer essa forja que eu tenho aqui, tá vendo? Ah, ok, ok, estou vendo. Você tem alguma delas já ou não? Cara, eu não tenho nada, mas eu consigo fazer tudo de forma bem fácil, acredito eu. Ah, se você tá disposto a fazer tudo, vambora então. Me mostra o caminho para a sua casa, me guie. Aí, leva a comida que não está escasso lá em casa. Vixe. Mas eu peguei mania com essa forra, velho. Vai então, bora lá, pô, vai. Pronto, estamos aqui em casa. E agora é aquela parte que você me ajuda, então vai lá e eu tô de cameraman. Que bruxaria é essa, velho? Vai trabalhar, tô firmando, tô firmando, vai trabalhar. Como assim vai trabalhar? Não vem com essa não, você só tem isso aqui, a gente, cadê os seus itens? Tá bom, tá bom, ajuda. Bom, essa aqui é minha blumery e o meu bloo, só que ele é manual, né? Bem, você nunca viu, você nunca viu na minha casa, né, pô? Mano, não, você não me convida, velho. Tá parado, né, pô? Calma aí, eu tô vendo o craft dos bagulhos aqui rapidão. Então, seria muito bem-vindo à minha humilde dupla residência. Caraca, tem duas casas, mano. Por falta de uma, né, aqui é a casa das máquinas, extremamente simples, porque a melhor máquina tá lá fora, porque elas causam incêndio. E aqui é onde eu guardo meus itens, aqui é um lugar meio complicado. Ok, caraca, o cara tá todo arrumadinho. Arrumadinho, tem estante em tudo. Mano, olha só, vamos lá, onde é que tá sua crafting table, LG? Aqui. Essa aí? É, então, ó, eu vou montar os crafting aí e você só vai batendo com o martelo, pode ser? Beleza. Primeiro, esse é o primeiro item. Foi. Segundo, esse cara aqui. Foi. Agora, eu vou precisar, calma lá, desse. Foi. E o próximo, eu vou precisar de vidro lá, Jota. Você não tem vidro não, né, mano? Não tô tendo, mas a gente pegarei aqui e a gente esquenta ali do ladinho. Cola aí, cola aí. Cara, a parte boa de ter essa ferramenta diametista aqui é que agora a gente não precisa mais ficar, tipo, pegando gravitinho nele, vai direto o item. É, mano, verdade. Caraca, que eu tô com esse? Tá precisando de um isqueiro aí, velho. Vale a pena? Mano, vale a pena, é. Melhor que aqueles negócios que você fica a meia hora pra acender o fogo, esse aqui vai de prima. Ó. Ai, quanta durabilidade ele tem? 64. Acho que eu vou fazer um mesmo, vale a pena, depois eu faço. Ah, mano, depois que você tiver essa fornalha lá, Jota, ferro nunca mais será um problema pra você. Confia. Tomara. Aí, Apple, foi, beleza. Temos aqui... Mano, olha só, o que a gente vai fazer aqui é um famoso... Foi. Ó, mano, vamos fazer aqui uns blocos refratórios, vem pra cá. Onde você quer montar a sua fornalha lá, Jota? Cara, eu tô achando que minha área de trabalho vai ser aqui mesmo, então vamos montá-la aqui? Pode ser aqui mesmo? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui dentro desse buraco o Stone Collector. Stone Collector, foi! Boa. Na frente dele você vai colocar o Stone Drain. Foi. E na frente do Stone Drain você vai colocar o falsete. Foi. Isso, aí aqui embaixo você vai colocar o tanque. Pensa que você tá montando tipo uma fornalha do Tinkers, tá ligado? Foi. É verdade, parece, né? Então, aí você vai colocar blocos aqui em cima, se liga, dessa forma aqui. E você precisa agora de madeira, LG. Tá ligado quando você junta nove madeiras e faz um madeirãozão? Tô ligado. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer, por sinal. É facinha, é facinha. Esse eu tô ligado. Cara, e essa crafting table de pedra já dá um adianto da hora, né? Olha o cu e casca inseto, gente. Esse que é o Robertinho. Não dá pra pegar ele no colo? Dá não, eu tava tentando. O Robertinho, coloca aí, mano. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. E foi. Boa, aqui dentro a gente vai produzir um líquido especial. Agora a gente taca fogo e fecha. E a madeira vai começar a ser cozida, a gente vai produzir um óleo pra gente poder tratar a nossa madeira, entendeu? Será que dá tempo de eu tomar uma aguinha de lodo? Aguinha de lodo? Dá, vai lá, vai. Eu vou tomar uma rola também. Vai, Apu, pega esse coelho aqui, batiza, dá o nome pra ele. Por quê, velho? Por causa que os coelhos ficam aqui que nem rodinha nessa área. Daí, tipo, algum dia se você vier pra cá, você vai ver ela. Aí, beleza, ele só clonou o meu. Tô nem ferrando, velho. Juro que eu não vi, mano. Tô clonou o nome que eu uso em todo lugar, gente. Mano, eu não juro que eu não vi, velho. Opa, pô, cliquei aqui no falsete e começou a dropar o negócio. Então, ele já tá produzindo, ó, mano. Esse aí é o óleo que a gente vai utilizar pra tratar as madeiras, entendeu? Cara, seria uma boa ter um balde, né, pra isso, né? É, então, você não tem balde, não? Eu tenho esse daqui, mas meio que ele já tá estragando, ó. Quebrou. Vamos fazer um de ferro. Não, eu tenho, eu tenho, eu te empresto o meu, eu te empresto o meu, relaxa. Não, 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 apu, essa é minha desculpa pra fazer um balde de ferro. Calma, calma, minha desculpa, apu. Faz um balde de ferro. Aqui, apu. Eu tenho um balde de iron. Ó, ó, ó. Aí, boa. Só pegar o liquido aqui, né? Pegamos o liquido. E agora? O que eu faço? Boa, agora a gente vai fazer o soaking pot. Você tem soaking pot, mano? Você já deve ter, né? Soaking pot? Ah, tem sim, ó. Vou pegar, vou pegar. Boa, pega um pra nós, então. Beleza, e o que mais? Ah, vou precisar de graveto e madeira, mano. Madeira bruta? Vai ser crucial. Graveira, você percebeu o que tem aí, né? É, então, peguei um pé aqui. Madeira tá comigo, eu tenho madeira, eu tenho madeira. Ah, boa. Ó lá, Jota, traz o soaking pot aí, mano. Tô trazendo, tô trazendo. Potinho de suquinho. Boa, bota aí. Pera aí. Eu vou fazer um item aqui, que é esse aqui, ó. Tinder. Coloca a madeirinha aí. Pega o Tinder, coloca o motor de madeira. Isso. Isso, deu match. E coloca o soaking pot em cima. O soaking pot, tipo, esse aqui, ó. É o mano, esse aqui é a morena. Vai dar um match, ó. Quer ver? Deu match, deu match. Deu match. Lajota, agora aqui dentro do soaking pot, você vai colocar esse óleo, entendeu? Uh, bateu suquinho. Isso, pode botar mais, velho. Esse aqui rende, se eu não me engano, ele rende uns quatro baldes, velho. Quatro bardadas? Vamos ver. Uhum. Tem mais. Sem compacto, ó. Quebra aqui, Lajota. Quebra aqui. Quebra aqui o refratório aqui. Esse daqui? Uhum. Olha o que tem lá dentro. Uh! Carvão vegetal, mano. É. Então, tipo, você meio que faz carvão vegetal e ainda reaproveita com óleo, entendeu? E esse aí é esquema. Aí eu gostei. Mano, esse é esquema demais, velho. Tá, ó. Seguinte, a gente vai precisar de duas madeiras especiais. Que é a board tratada e a gente vai precisar da madeira normal, a trotet planks. Então, faz o seguinte, separa umas 16 de cada uma pra gente já poder trabalhar de boa sem precisar ficar fazendo esse processo de novo, entendeu? Tá, aí tem que fazer 16 board e a outra é qual? Planks. Planks normal. Ah, beleza. Tá, então, Apu, vai o seguinte. Enquanto eu faço isso, entra aqui em casa e mime. Mime e segurança, Apu. Ó, Apu, tá ligado aquele processo de você colocar a slab de pedra e ficar transformando em negocinho? Hum. Cara, eu sou o mais rápido do mundo pra fazer isso, você não tem noção. Pera, é 16 madeira, Plank, 16 negócio? Plank, eu já tô aqui, velho. Já tá de boa. Ó, Apu, olha a velocidade. Tá, agora você vai pegar isso aqui, ó, faz lá pra nós. Faz gravetinho de pedra. Beleza, agora, ó, eu vou tropar os gravetinhos de pedra aqui pra você e eu vou lá fazer as slabzinhas encerradas. Ah, você não fez ainda, Apu. Vai, faz a dança da serrinha. Vai, Apu, vai. Dança da serrinha, faz a dança da serrinha. Acho que eu potei o dedo. Você não tem dedo, Apu. Você não tem dedo, Apu. Exatamente, Eligi, eu cortei meu dedo, olha a minha mão. Será que eu consigo me aposentar? Ó, por idade você consegue. Tá pronto aqui, ó, mano. 16. Ô, Apu, 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 Apu. Como que pessoas normal param? Tirando combustível, né? Olha o pai. Eu entrei aqui pedindo um like, deixa o like no vídeo aí, que eu vou montar. É só aí, ó, deixa o like no vídeo, então, ó. Lá, Jota, tô preparando a sopa pra nós, chega aí. Ih, tá, tamo na água de lodo, tô chegando. Carmel, tá congelando a água, porra. Tá chegando o inverno de novo. Eu vou falar pra tu, mano, esse mob spawner tem que valer a pena. Por quê? Você tá trabalhando muito? Porque é muito trampo fazer essa fornalha, eu tô fazendo literalmente um tutorial mais avançado aqui, mano. Ah, pra mim tá sendo facinho. É, né? Bota aí. Mergulha na sopa aí, que eu vou acender o pavio aqui, LG. Coloca aí, todas que der. Coloquei. Tá fazendo, mano. A gente tá tratando, invernizando a madeira. Tá dando banho, banho na madeira. É, exatamente. Que bonitinha, né? Aquelas mini barrinhas lá, você pegou? Peguei, peguei, tá aqui, ó. A gente tem que fazer esse mesmo processo com esses dois itens. Tá, então nós vamos deixar a madeira molhadinha e vai molhar depois a tábuazinha de madeira. Isso, inclusive, LG, é nesse soaking pot que você consegue fazer a durable twine. Pra poder fazer a marreta de ferro, ó. Bonzão. É verdade, deve ser muito legal ter uma marreta de ferro, né? Ah, você já tem, né? Nem parece que fui eu que te dei essa fibra. Toma aqui, tá pronto. Oi? LG, tá frio aqui. Você não tá com frio, não? É, só porque tá sendo vento ainda na minha boca. Não, daqui a pouco a gente vai lá, liga a serra elétrica e se esquenta. Ó, não era pro campfire dar uns efeitos pra gente, pra ele estar aqui? Tá embaixo, aqui não tá completo. Quando ele estiver completo sem ter nada em cima, ele dá uns efeitos pra gente, sabia? Aham. Cara, sabe o que dava pra fazer também? Dá pra gente fazer uma estação e água potável, que toda hora todo mundo tem que tomar água de lodo aqui. É verdade. Foi, ó, pô. Ó, pô, ficou pronto aí, tu já pegou. Sobrou um suquinho ainda. Pode? Sobrou, ele rende bastante. LG, eu já deixei o craft pronto aqui pra você. Faz um funil pra nós. É o famoso, foi! O cara conseguiu até missão, mano, é disso que eu tô falando. LG, agora a gente vai precisar de um pistão, mano, me ajuda aí. Você tem redstone? Cara, eu tinha redstone, mas incrivelmente alguém ficou me pedindo redstone ontem, lembra, pô? Hum, será que esse alguém não fez uma fornalha do Eater? Não sei. Vamos pegar redstone aqui, olha o que que para ter. Pra quem não tá entendendo, o apoio veio pedir redstone pra mim ontem, gente, né? Por isso que eu não tenho. Tem outra pessoa que pegou redstone que eu tinha, foi o Never, né? Aproveita e pega pedra lisa também. Pedra lisa não, cobblestone pra nós, velho. Apu, seguinte, fui lá falar com um amigo meu que é careca, o Vulguem Mine, e ele me arranjou cinco redstones. Boa! Lajota, me diz uma coisa aí, você tem um item chamado compact bin? Compact bin? Eu tenho. Aliás, você também pediu o cobblestone, né? Quantos que você quer? Não, já peguei, o cobblestone eu já peguei. Eu vou precisar que você traga o seu compact bin, que a gente vai dar um upgrade nele, velho. Uh, isso é legal. Dropei no seu pé. Mano, por que eu não tô conseguindo fazer um pistão? Eu errei o craft? Eu acho que é redstone em cima. Mas tava antes. É redstone embaixo, redstone embaixo. E as pedras do lado, apu, as madeiras em cima. Ó. Apu, no lugar das madeiras é pedra, no lugar das pedras é madeira. Entendeu agora? Fica de boa, fica de boa, ninguém viu nada, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Ih, apu, o Minecraft, galera. Aham, faz opção pra nós aí. Foi! Boa, garoto. Eu acho que é patu, por sinal. Lajota. É. Não tô te ouvindo não, mano, você tá montando no Discord. Alô, é isso, é sobre isso. Quando será que eu montei? Enfim, olha lá. Faz o seguinte, faz as honras aí, mano. Coloca a compact bin no meio e pode dar upgrade, velho. Uh, cadê a minha compact bin? Tá no pé, tá no pé. Deixa eu tropear ela. Ah, tá. Apu, adivinha o que eu vou falar, vai. Não, fala no meu lugar, vai. É, eu não sei. A gente craftou 200 itens, eu falei foi em todos, ele esqueceu. Tô falando que é a ideia, gente. Ah, beleza, boa. Aí. Ô, Lajota, vamos aproveitar então, mano. Já vamos dar o upgrade no seu fole pra fornalha, porque daí já fica tudo meio que engatilhado. O fole é o Bilo? É, a gente vai fazer um mechanical bellaw lá. Pega o seu. Vamos pegar o Bilo, o Bilo, o Bilo. Aí, apu, peguei o Bilar. A gente vai ter que fazer mais... Não, velho, tem que fazer mais um pistão. Põe ferro aí. Mais um pistão? Ih, pera. A gente vai ter no bolso. E precisa de cobblestone também. Cobblestone tá tendo. Ah, prendeu o craft, né, pô? É, velho. De sexta a gente acerta, né? Aí tá ruim. Boa, agora é só dar o upgrade no below. Aí eu boto as madeirinhas tratadas. Mano, tudo é a base dessas madeiras tratadas, esses próximos craft agora, Ligia. Elas são chatas só da primeira vez, pelo menos, né? É, então. Pode fazer. Foi. Aí, ó. Ô, só que é o seguinte. Pra você fazer o below funcionar, você vai precisar de outro item, mano. É tipo uma engrenagem. É o cog. Dá uma olhada aí pra você ver. Hum, ah, tô vendo aqui. Você acha que vale pra gente fazer um cog de ferro? Mano, vale. Porque o de flint, ele não dura quase nada. Então o de ferro, ele, quatro vezes mais. Ah, então bora, cara. Ah, pô, é o seguinte. Deixa eu pegar uma barrinha de ferro, né? Boa. Agora a gente vai pegar ela aqui, colocar na barita de negócio. Com a picareta, vem aqui. Pronto. E agora a gente só vem, circula e faz o cog. Opa, calmei, calmei, calmei. Opa, faltou um aqui. E pronto, apô. Consegui. Boa. Ligia, eu tenho que ensinar uma paradinha. Sempre quando você colocar o cog na sua fornalha, ou melhor, no seu user aqui, no seu mechanical, ele vai ativar. Então ele vai começar a gastar engrenagem. Então sempre que você quiser parar de utilizar, lembra de tirar a engrenagem, senão ele vai ficar gastando, mano. Ui, já tirei, já tirei, já tirei. Ó, a partir de agora, a gente vai precisar focar total na fornalha do Wither. Só que é o seguinte. Repara só. Pra gente poder fazer Magma Cream, que é o item que a gente vai utilizar pra fazer Nether Brick, a gente precisa de Slime e Lava. Você tem Slime por aqui ou não? Cara, Apu, por incrível que pareça, eu tenho Slime. Eu sempre tinha que não ir ter utilidade, mas Slime, mas eu tenho. Aqui, olha, vem aqui. Quanto você tem? Você tem quatro? Nossa, GG, velho. Então vai dar de boa, mano. Sério? Caraca. Uma das partes que eu achei que ia ser mais chata, já tá na mão. Ó, a gente vai precisar também de um balde de Lava. Pega ali o Slime. Balde de Lava? Calma aí que eu tô tomando água de lodo. Cara, eu acho que eu sei onde tem Lava. Eu sei onde é que tem, mas tá longe. Então, se eu vou na sua. Vamos na minha, então. Tá, pera aí. Tem ferreira aqui, não? É, tem ferreira aqui. Ah, pô, assim, a gente tem Lava. Aqui, ó, consegui a Lava, velho. Tá na mão. Cara, é o lugar mais óbvio. E eu sempre fiz razão de não pegar Lava pra ter utilidade no futuro. Eu esqueci. Aí, ó, GG. Ligê, faz aí, Magma Cream. E foi. Devolve meu balde. Muito obrigado. Agora junta com o Stony Bricks lá, o tijolinho. Ô, pô, eu vou esquentar os itens que o Charcoal agora, né? Estreia. É, agora dá, velho. Agora tamo... Acho que é a primeira vez que eu uso carvão em alguma coisa, de verdade. Mano, o pior é que é o seguinte, ô, LG. Já vou te avisar aqui que quanto mais combustível você colocar na fornalha do ITER, tipo, em vez de você colocar um carvão, você colocar 16, mais rápido ela vai funcionar. E quanto mais próximo de um fóssil for o combustível que você tá usando, por exemplo, carvão, mais rápido também ela vai funcionar. Caraca. Ô, pô, e vou te falar um bagulho, que na parte estratégica do negócio, eu tô fazendo esse negócio aqui na melhor época possível, e você que aconteceu na melhor época possível. Porque, ó, desce aqui, mano, pô. O que, o que, o que? O que, o que? O que, o que? O que, o senhor tá farmando dessa maneira aqui, não é? Aham. E esse negócio não cresce no frio. É mesmo? Ele não cresce. Então, quando chega o frio, todo mundo fica cerca de 24 horas pra mais da vida real, travado na evolução. Enquanto a gente vai ter as fornalhas do ITER, vamos tacitar, né? Tchac, tchac. Stokes. Ó, pô, eu também coloquei ele aqui, ó. Não sei se percebeu, mas eu fiz um design aqui inovador. Um design? É, tudo perto do outro. Esse design, acabou o design. Ah, boa. Achei, achei interessante, mano. Pois é. Aliás, enquanto eu tava trocando ideia com você aqui, eu deixei as pedrinhas esquentando. Vamos ver se foi. Vamos ver, bora, 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 bora. Aí, ó, já foi, meus carvão tourando aqui, né? Quantos stone brick precisam? Eu tenho oito. Ah, preciso de quatro. Só quatro. Bota um do lado do Magma Cream e GG. Ah, não. Não, o que você tá fazendo? Tá, por um segundo o meu cérebro travou, mas foi, Apple. Foi, foi. Foi? Boa, mano. Agora a gente só vai precisar das cabeças de Wither. Tá. E é o seguinte, se liga. Você tá ligado que a gente fez algumas máquinas ali, mas a gente não usou elas, né? Tem uma ali que a gente não usou. Tá ligado, tá ligado. É, a gente não fez a... A gente não usou aquela composteira gigante, né? Exatamente, mano. Porque é o seguinte, nessa composteira aqui, a gente consegue criar alguns blocos que normalmente a gente não consegue. No caso, é o bloco de carvão. Se liga. Ah, não é verdade, né? Se você olhar o bloco de carvão, só dá pra fazer nessa mecânica compactor, entendeu? É, ó. Então, nosso objetivo, desde o início, era usar isso pra poder fazer bloco de carvão. Caraca. Só que agora que entra o rolê, LG, a gente vai ter que descer pras cavernas pra encontrar dois itens. Carvão e a cabeça de esqueleto. Essa school block, ela dá pra conseguir como tanto? Então, ó. Você pode conseguir ou craftando usando cabeça de dinossauro, que na minha opinião não vale a pena porque é muito caro. E a outra é minerando fóssil de dinossauro, mano. Deixa de dropar ela. Isso é bom. Cara, fóssil de dinossauro tem toda parte. É, véi. Exatamente. Tá, então acho que a gente vai se minerar, pô. Acho que é a melhor alternativa de todas. E sobre carvão, eu tenho 15 carvões. Serve? Não serve não, véi. Cara, a gente vai precisar de pouco menos de um pack. Cara, eu tenho as coordenadas de um negócio de carvão. Vai dar bom, vai dar bom. Vambora, vambora. Deixa eu só fazer mais um baú aqui que eu vou esvaziar. Eu vou fazer dois baús logo, pô. Eu vou esvaziar o inventário. Tá bom. Bota dois ferrinhos aqui. Boa. Fiz mais dois baús, pô. Eu fiz mais dois baús. Na hora, hein? Cara, eu vou botar aqui os baús. Tô nem vendo. Tá, deixa eu limpar todo o meu inventário. Deu algum montado de volta. E daí a gente vai. Tochinha. Comida. Comida reserva em caso de perigo. Uma picarita extra, obviamente. Madeira sempre vão ter. Aguinha. Acho que só, acho que só. Apu, cadê você? Mano, eu tô aqui analisando uma parada e eu descobri que você tem uma veia de ouro na frente da sua casa. É, eu tô ligado. Mas não sei se é tão útil o ouro. Mano, mas é interessante, véi. Eu não tinha visto de ouro até agora. Ó, onde é que você disse que você tem carvão? Então, eu vou ter que olhar na minha faixa de prints, mas ó, pega aqui a tochinha que você tinha pedido. Nice. E deixa eu só ver as coordenadas aqui. Peraí, cala aí. Não sei se percebeu, mas tá congelando aí fora, pô. Entra aqui enquanto isso. E beleza, mano, pô. Tô aqui com as coordenadas do local que tem carvão. Tô torcendo pra que ninguém tenha apego, né? Obviamente, porque senão a gente ferrou. As coordenadas são, é, menos 354, 223. Então, vamos lá. Eu confio em que rodou, não, véi. E menos 223. É pra cá, pô, é pra cá. Pra cá? Bora, vambora. Vai demorar, mas não chega. Mano, eu acho que ninguém pegou, porque o local que eu achei essas coordenadas é muito aleatório. O quê? Foi a impressão. Me ouvi alguém montado num dinossauro ali em cima. Onde? Passou aqui em cima, véi. Você não viu, não? Não. Parecia um cachorro. Ô, ele gera aqui, mano. Aproveita, aproveita, aproveita. Quebra. Tem mais ali, ó. Tem mais aqui, ó. Ó, vou aproveitar. Então, todos os fósseis que a gente for vendo, mano, já vamos imitando. Dropou! É, pô. E agora a gente vai ter uma longa jornada em linha reta pra cá. Vamos torcer pra que a gente ache mais fósseis no caminho, pelo menos, né? Uhum. O bom do bioma Storm Hills é que dá pra ver, né? Pois é, né? Que isso, ó, puta. Botando as tochas no chão, por quê? Porque eu tô tentando beber água, que eu não consigo. Gente, estamos chegando aqui, desferdenado. Falta só um pouquinho. Pô, vamos pegar esses fósseis aqui e vai dropar a cabeça, fica vendo. É, eu vou falar pra tu ele já, eu já tô com azar. Vou deixar minerar tudo, mano. Falando de fósseis, dropou um bagulho mó, eu vou jogar fora, que achei feio. Cara, esses fósseis dá pra trocar com o Villager, véi. Ah, mas é que era feio, eu joguei fora. Ó, a gente tá chegando, a gente tá bem pertinho, na real. Ó, acho que é aqui, na real, só tô pensando aqui. Só que, LG, tem uma caverna aqui, mano. Você quer seguir por ela? Então, para. Vamos por ela, eu acho que vai ser mais fácil. Pega a tolhinha na mão e vem comigo. Eu tô acabando, Apu, eu vou cavar aqui um montão, daí depois eu vou colocar mágoa pra você pular. Eita. Beleza, mano. Apu, cola aí no bonequinho, pula. Não, aqui, LG, achou uma entrada. Achou? Então, segue teu rumo que eu não já se encontro, peraí. Lembra de minerando os fósseis, LG. Minerei, minerei, mas não deu nada. Apu, achei, achei, Apu. Achou? Sim, cadê você? Tô vasculhando as cavernas, manda coordenada. Ó, olha aqui, ó, parado, ó, aqui, ó, não sei a esquerda, eu acho. Ah, aqui, tô vendo, calma, tô indo aí. Vai, vou destruir, eu tô destruindo os móveis, vem aí, tô destruindo, vai, mata eles, mata eles. Vai, Apu! Tem, tem. Pô, eles ficaram brava com você. Deixa eu apoiar. Ó, bem aqui, ó, nem vai precisar entrar na caverninha. Aqui, ó, pô. Nice, aí, ó, mano, melhor ainda. Bora fazer festa agora. Boa, LG, vai minerando aí, então. Enquanto isso, eu vou atrás de fósseis, demorou? Uh, 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 tá bom. Então é isso, gente, editor, timelapse. Gente, seguinte, peguei dois packs de carvão e rolou um desencontro aqui, porque o Apu tá lá em cima, eu tô aqui embaixo. Calma aí. Falha no engano, né, Apu? Falha no engano, mano. Mas, ó, em compensação, LG, eu consegui já os dois school blocks, mano. Você tem mais um aí, fechou três. Uh, estamos forte. Nossa, Apu, eu subi tudo pela água. Que boassa. Nice, velho. Mano, essa é uma das vantagens desse modo de caverna. Você consegue muito de boa sair das cavernas e descer, muito tranquilo. E aí, men? Real. E aí, men? Suave? LG, olha isso aqui, mano. O quê? Olha ali, ali. É de comer? Sai, 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 eu não sou de comer. Por que você tá feliz? Que lindo. Vai domesticar? Vai matar? O que você vai fazer? Mano, eu ainda não sei, velho. Você já pensou em qual dinossauro você vai utilizar na hora do combate? Eu? Eu tenho umas palpites já, e tu? Mano, o pior é que eu tô muito indeciso ainda, LG. Eu real não sei, velho. Cara, tem um dinossauro que é interessante. Se a gente não for inimigo na batalha, a gente negocia informações. Enfim, Apu, bora pra casa? Bora, já tô indo. Caraca, qual a chance de ir no primeiro? Ô, louco, velho. Caraca, aí abençoou, hein? LG, você tá aí com o carvão então, meu parceiro? Cara, tá sobrando carvão. Bota aí, passa as honras. Trabalhe, bota na máquina. Vou botar o montão então. Bota o montão e bate com a pá, velho. Ah, poxa, eu coloquei até demais. Ou não? É só não gastar tudo, bate com a pá aí. Tá, quantos blocos eu preciso? Seis. Aí, foi. Eu quero tirar o resto, eu não quero gastar ainda não. Beleza, mano. Ó, agora é só você juntar a crafting table com os crânios, um do ladinho do outro e... Tá bom. Beleza. Quebra essa boomeray aí. Tá na mão, campeão. Será que vai dar, gente? Mano, o fato de ter essa crafting table aqui é muito melhor, né? Ela adianta pra caramba. Demais, velho. Aí, ó, tá na mão. É um, dois, três, quatro... E... Foi. Tá na mão, velho. Agora sim, agora sim. Mano, Apu, agora a gente coloca ela aqui. Ó, barulhão. E quando eu quiser, é só torrar os ferros aqui agora? É, mano. Agora é só você colocar o ferro, colocar o carvãozinho e acender ela, mano. Uh, isso é bom, isso é bom. Bom, Apu, a sua missão tá livre agora, você está livre. É, a partir de torrar o ferro, essas coisas eu sei fazer, depois eu faço com o pessoal. Porque a minha reforma não acaba por aqui. Hoje eu tenho um upgrade na base, mas eu vou mudar mais coisas. Mas o Apu tá livre, Apu. Não, 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 não. Como que o Apu tá livre? Cadê minha recompensa ali, gente? Calma, o Apu tá livre, o Lajota não. Gente, eu tenho uma livre, dá pra pagar com o Apu. Então quem quiser ver, passa no canal dele, tá aqui na descrição. E vejam lá. Opa, fazendo as coisas. É nada. Apu, brigadão, mano. Tamo, Jota. É o mano. É nóis. Bom, e agora tem mais algumas poucas coisas que a gente tem pra fazer. E basicamente vai ser reformar a nossa base. E eu tô pensando no seguinte, essa glomerade aqui que é antiga, a gente não vai usar por enquanto. Essa Iron Cloud Anvil, ela vai ser útil pra gente, já que ela é bem boa. Eu acho que eu vou deixar ela aqui no meio de tudo. Só que a única coisa que eu vou fazer vai ser colocar todas as madeiras aqui. Colocar o nosso soaking pot. Um shift, boa. E eu tô pensando em trocar todo o chão aqui pra reformar, fazer um telhadinho. Uma coisa que é bem simples, mas sabe, legal. E essa vai ser a minha maneira de reformar essa área. Eu também quero reformar a nossa casa, mas eu acho que por hoje a gente vai reformar só aqui. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. O que eu preciso agora, basicamente, é de um graveto, que eu já tenho, mas não sei porque eu peguei outro. Uma barrinha de ferro, beleza. E com isso, a gente tem um teasel. Eu tô pensando em pegar algumas variações de cobblestone e ver o que dá pra fazer. Exemplo, tem essa cobblestone aqui, ó. Rachada. Tem essas lisas. Tem vários tipos, mas eu quero variar entre essa stone brick e essa stone brick rachada. O meu plano é fazer um chãozinho aqui bonito. E daí, quem sabe, não agora, mas quem sabe no futuro fazer um telhadinho. Vamos ver como que vai ficar. Algo mais ou menos nessa área. Pode ser legal. Vamos preencher com bloco aqui pra ver. Bom. Ah, tem mais cobblestone aqui. Eu ia falar que ia faltar cobblestone, mas ela está tendo, sim. Nem ferrando que deu certinho a quantia de pedras que eu tinha. Ah, não deu. Eu achei que tinha dado. Ah, não. Eu tenho mais uma aqui no baú, então vai dar certinho. Prontinho. Também estava tendo uma lâmpada aqui diferenciada. Eu quero dar uma olhada nela. Qual que é mesmo? Essa totem torte. Putz, é caro pra fazer ela, hein? Bom, eu vou fazer. Eu quero. Tá bom, deixa eu ver aqui. É a propriedade de tocha, obviamente. Eu vou colocar umas cinco. E graveto de cada canto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E madeira bruta. Só que vai faltar um pouco. Quatro, vai. Quatro pode ser. E agora, até onde eu sei, a gente só espalha elas por aqui e já vai estar funcionando tudo. Só que aqui não ficou muito simétrico, né? Eu vou deixar simétrico depois. Ah, olha só. Bem melhor. Tá bom, vamos colocar uma tocha aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Eu acho que já ilumina tudo. Já já está ficando de noite e a gente pode verificar. E vou botar mais uma aqui. Aí, mais tarde, eu vou arrumar essa estrada aqui. Só não sei como ainda, por enquanto. Porém, agora vai ficar de noite. Eu quero muito ver como que vai ficar aqui. Vale lembrar que eu não posso fazer uma decoração extremamente extravagante, diferenciada e tudo mais. Porque, literalmente, eu vou pra guerra. Eu tenho que me preocupar em ficar fortão pra depois ficar bonitão. Ah, na real, vou aproveitar e fazer um bagulho aqui, gente. Uh, pior que ficou da hora, né? Isso que nem tá noite total ainda, né? Oh, eu gostei, na moralzinha mesmo. Então, enfim, vou aproveitar e vou ligar a nossa bloomerule pela primeira vez. Na real, a nossa Wither Forge. Pra ligar ela, eu vou ter que fazer uma coisa um pouco diferenciada. Vou ter que pegar a pedra aqui e aqui. Vou quebrar esse chão aqui uma vez. Cadê? Vou quebrar aqui. Bota o bloco aqui. Quebra aqui. Bota o bloco aqui. E vai faltar uma cobblestone pra colocar aqui no meio, né? Eu vou arrancar daqui e ninguém vai saber. Por causa que quando a Wither Forge tá ligada, ela fica soltando aqueles scrap lá. Aqueles negocinhos, eles vão sair aqui do lado. Enfim, vamos botar o máximo que der aqui. Deu pra colocar oito. Colocar tudo desse carmão aqui que der. E vamos acender. A gente vem com o nosso Iron Kog aqui, ó. Coloca ele aqui e deixa ele girar automaticamente pra gente. A nossa Forge, ela tá na velocidade de 1026% com 62 de ar. E agora ela ligou o ar dela, vai começar a pegar mais ainda. E ó, só nesse momento, o ar dela, a velocidade dela tem 5.000%, mano. Então, basicamente, enquanto tá todo mundo do servidor aqui passando aperto, já que não gera minérios no inverno, eu literalmente tô gerando minério extremamente rápido. Ó, já tá indo nosso ferro, já tá na metade. E agora sim, eu finalmente vou conseguir derreter todos os nossos ferros aqui no inverno e ficar ricão. E mano, por incrível que pareça, já foi. Eu só dormi e já foi o ferro. Coisa que ele demorava milênios, sei lá quanto tempo. Aqui, ó, pegamos tudo aqui. Vamos pegar tudo daqui também. E com isso, nós temos 52 Iron Cluster. Se eu colocar nessa máquina aqui, dá pra fazer mais ferro ainda. Mas por agora, vamos pegar só o ferro que tá aqui pronto. Deixa eu tirar esse daqui, né? E cara, antes um bagulho que demorava tipo 30 minutos de vídeo pra fazer. A gente tá fazendo, deixa eu até ver aqui no gravador. 3 minutos, nem isso, porque isso fica um pouco enrolado ainda. E ó, estamos fazendo já, cadê, 250% que é aqui. E pronto, só nesse tempinho fizemos 7, fizemos 8 barras de ferro. Fizemos quase um bloco de ferro em coisa de 4, 5 minutos forçando. Agora o bagulho tá louco, mano. Diário de exploração parte 1. Bom, achei a minha primeira dungeon aqui. Até agora ela parece ser inexplorada. Ela não foi inexplorada. Mas tem um spawner, é do quê? É de zumbi. Putz, pior que esse spawner vale a pena levar. Comidinhas. Uh, tem NT. Tá valendo. Ih, dropei até um carbone aqui, cara. Cara, pior que esse spawner aqui vale a pena, hein? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele pra fora. E depois eu vou marcar as coordenadas dele pra pegar depois. Mas calma aí que pode ter mais um baú ali que ninguém pegou. Nossa, esse cara pegou até a última gota. O cara já pegou tudo, mano. Mano, eu vou manter essa espalhinha estranha aqui. Eu quero testar qual que é dela. Tem alguma utilidade? Eu não sei pra que serve isso aqui. Eu vou guardar por enquanto. Enfim, coordenadas salvas. Mas tarde nós volto a pegar. Beleza, achei uma vila aqui. Não entendo o porquê, mas ela não tá totalmente explorada. Porque é o seguinte, eu entrei nela aqui. E no baú tem ouro, que é legal. Maçã, que também é legal. Pão, que é ótimo. Armadurinha de lobo, não vou levar não. E tem ferro. Por enquanto eu vou levar esses ferros. Mas eu não preciso tanto. Então se o meu inventário for lotar, eu jogo fora. Na real, eu vou levar o baú. Isso que eu quero. Mas cara, meio que tá pegando fogo. Ó, e eu também vi aqui, tem os bagulhos do totemic. Pra mim, não tem muita utilidade, porque eu não pretendo utilizar esse mod. Mas, os blockbusters, enfim. Só isso mesmo. Não vou voltar não. Só queria falar que eu tô em fim mesmo. Enfim, agora meu plano é explorar pra aquele lado. Porque eu acho que todo mundo foi reto por aqui. Aí galera, achei mais uma vila aqui. Salve. O que que tu troca? Ó, osso por esmeralda. Hum, esse paleontologista é útil ainda pra farmar com ele. Tô ligado, tem uma galera servidor que já tem atrás de esmeralda. Eu ainda não fui, porque eu ainda acho que eu não preciso nesse momento. Eu vou ir atrás, só que na hora certa. Enfim, vila, vou ser bem sincero com você. Sem ferreiro, sem like. Falou. Gente, achei um dinossauro dormindo aqui. E mais uma dungeon. E essa daqui parece que não foi explorada ainda. Então, quebra spawner. Peraí, tampa aqui. E PVP, vai. Boa. E tem mais um aqui, né? Bora. Aí, vamos ver o que tem nos baús. Cenoura dourada, eu vou pegar, obviamente. É muito bom. Eu vou jogar esse osso fora, que por enquanto pra mim não tem muita utilidade. Esse cobra eu vou levar. Essas tortinhas também, que são boas, são comida. Desse baú só. Desse outro, mais cenourinha, obviamente, né? As batatinhas também, lápis lazuli. E desse último, cenoura dourada, obviamente. Esse daqui... Ah, desse daqui acho que só. Mas rendeu essa daqui. Enfim, continua andando, até a gente achar mais alguma coisa boa. Bora. Galera, é o seguinte, tô minerando faz um tempão. Olha o meu inventário como tá. E eu finalmente achei o que eu tava procurando, que é o minério mais saro do jogo. Bom, infelizmente, ele nasce pouquíssimo. A gente achou só um, mas de um em um a gente chega lá. E esse minério é a safira. Ele é, literalmente, o melhor minério que tem. Pra você ter noção de como ele é raro, eu tô na coordenada. Menos 5 mil. E eu tô voltando pra casa, cavando reto. E eu já tenho até bit rock aqui, então eu preciso ver que o bagulho é tenso. Enfim, eu vou continuar aqui minha exploração. E conforme eu vou achando coisas legais, eu vou mostrando pra vocês. Mano, gente, eu tô... Não, não, não. Eu quero que vocês... Gente, eu tô em cal, junto com os criadores do modpack. Ó, nem ele, ele apareceu aqui acreditar. Qual que é a sua reação ao ver o primeiro diamante? Nem os mods acharam. Eu sou o primeiro a achar diamante no modpack. Qual é a sua reação? Cara, nem a gente, nem a gente tava achando isso aqui. Andei no mapa, quase 30 mil blocos, velho. Eu achei uma. Gente, é o seguinte, mano. É, como eu tô minerando aqui em linha reta, eu vou dar 5 mil blocos. É, eu tenho calcos mod aqui por causa que é de alerta que todo mundo gravando e tal. Eu tô calco eles aqui, eles são comigo, só de boa, assim. Daí eu tô minerando aqui, procurando mais safira. Do nada. Do nada. Caraca. Eu vou pegar, eu vou pegar. A conquista. Caraca, caraca. Tô muito feliz, na moral. Quantos diamantes será que vai ter aqui? Mano, já temos 10 diamantes. Gente, vai dar pra fazer os itens que eu queria fazer. Caraca, mano, caraca, vocês não tão ligado. Gente, eu não posso te falar ainda o que eu vou fazer. Mas, nossa, no dia da batalha, vocês vão amar. Ai, ai, gente, que vida difícil com 27 diamantes. Tamo bem, tamo zen. 27 diamantes pra conta neném. Ai, ai, ai. E achei mais berry de felonho. Ai, isso aí, isso aí. Eu tenho diamante, me respeita, sai daqui. Enfim, gente, aqui não é muito seguro, se perceberam, né? Vou voltar a minerar em linha reta. Galera, temos mais uma. Se Deus quiser, vai ter mais ainda lá dentro. Ah, não, só tem uma. Mano, só nasce de uma, não entendo porquê. Não, eu até entendo, porque é o melhor minério, né? Mas a gente conseguir pelo menos 8, só pro peitoral que seja, vai ser muito bom, tá ligado? Porém, eu quero mais. Eu já tô num nível de mineração que, tipo, eu tô com o diamante, achei uma rubi, duas safias. Eu nem tô pegando a metista mais. A metista, tipo, eu só vou pegar quando se eu precisar muito. Por causa que eu já tenho quase... Eu tenho, ó, 6 mais 25. Eu tenho mais de meio pack, já se marcar. Enfim, eu tô bem resumindo essa mineração aqui. Por causa que não tem muito porquê eu mostrar eu cavando muitos blocos em linha reta. Enfim, ó, já estamos no 4.800, galera. Falta só 4.800 blocos pra chegar em casa. Tá bom, gente. Agora, vocês vão se surpreender. Eu achei uma coisa estranha. Mais estranha do que tudo que a gente achou. Eu achei uma Stronghold. É, eu literalmente não sei como reagir a isso. É muito aleatório. E eu achei uma dungeon. Manos, eu tô ligado que o The End e o Madden tá desativado no modpack. Mas só pelo meme eu vou tentar achar o bagulho do... Colocar os ovinhos do dragão lá, os ovinhos. Eu achei um joke de galinha com um zumbi, beleza. Eu decido de achar o bagulho do The End porque não vai ter nenhuma utilidade. Eu vou continuar minerando em qualquer mais porque eu tenho que achar minhas safiras. Então, vamos pra uma camada baixa e vamos ser felizes. Ó, vamos pra cá que eu tô ouvindo um barulho de água. Uh, 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 nem preciso falar o que nós achamos, né? Nem preciso, né? Nossa, uh, 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 temos quantas? Três, galera. Temos quase uma botinha já. Aí, ó, galera, dormia pros fracos, mano. Eu sou um gamer, mano. Enquanto eu puder eu vou jogar, mano. É meia-noite e 44 aqui. Eu tô minerando aqui, tô minerando. O bagulho aqui é louco, gente. Caraca, mano. Uh, topazinho. Topaz é meio bunda, mas eu vou pegar porque é legal. Mas teve o bagulho que eu percebi, gente? Em nenhum momento até agora eu consegui achar mais de uma safira junta. Eu acho que não dá, cara, de verdade. Ó, mais topaz. Vamos pegar. Ó, aqui é um bom lugar pra ter, né, gente? O bagulho é ter, né? É, acho que aqui não tá tendo. Só se estiver aqui embaixo, né? Mas olhar aqui agora, na água, é muito trabalho. Quer dizer, não é que é muito trabalho aqui. Vai demorar muito pra, tipo, ter pouca chance. Uh, 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 minha xixinha. Vamos pegar, vai. Já que estão aqui, tá na frente de nós, a gente pega, né? Enfim, gente, eu vou continuar aqui a mineração e conforme eu for achando mais coisas legais. Tipo, isso aqui não. Seguinte, editores, coloquem aí um replayzinho do último segundo antes de eu gravar. Aquela parte parada. Eu parei com uma tela mais ou menos assim. Eu parei de gravar, voltei pro Mine, duas vezes. Eu não tô mostrando o Rubi quando eu pego, mas agora vamos, né? Basicamente, com isso... Por que ele não me atacou? Bom, só gratidão, né, mãe? Com isso, nós temos basicamente uma botinha de Rubi, caso eu precise. Exemplo, ó. O meu plano é fazer uma armadura completa de safira, mas se eu precisar mesclar, tá ótimo. Enfim, agora de verdade, vamos voltar a minerar e depois eu volto. Gente, seguinte, achei aqui uma veia de ouro. E eu tô parado há um certo tempo aqui pesquisando se vale a pena pegar essa veia de ouro. O caso aqui é o seguinte, é, o ouro não tem tantas utilidades assim no modpack, por incrível que pareça. Porém, tem um item que eu vou usar que ele precisa de ouro. Então eu vou pegar um pouquinho, daí eu acho que vai valer a pena. Porém, é, eu preciso jogar alguma coisa fora e eu tô muito em dúvida do que eu posso jogar fora no meu inventário. E pensando muito, eu cheguei na visão que o que eu vou jogar fora é os diamantes. É nada, é a cela, gente. Imagina que vai ser diamante. Enfim, vou pegar um pouco aqui e o editor vai acelerar um pouquinho pra vocês. Não, na real não, porque eu não vou pegar muito não. Eu vou pegar uns 15 só. Eu tenho 16. Tá ótimo, tá ótimo. Vou só cavar um buraco aqui, ó, botar água, tomar água e vamos voltar a cavar. Não se quer safira, não se quer safira, gente. Gente, seguinte, eu achei mais uma safira. Tava bem aqui e eu quebrei de longe. E ela caiu na lava. Eu derrubei o melhor minério do jogo na lava. Eu nunca fiz isso com diamante, mano. Eu nunca fiz com safira. Enfim, atualização pra vocês. Minha picareta quebrou e agora eu tô usando picareta de ferro. E daí eu vou gastar essas três, essas quatro aqui. Quando acabar elas, eu faço mais picareta gemetista. Galera, achamos coisa nova. Achamos Platinum. Deixa eu pegar aqui pra ver como que funciona. Não sei o que é Osmium. Ah, tá. O Platinum tem chance de dropar Osmium. Tava em choque já, gente. Bom, pelo que eu tô ligado, com Platinum, se a gente conseguir a barra de platina, a gente pode fazer um escudo meio que roubado. Tipo, um escudo diferenciado. Tem vários tipos de escudo, mas sei lá. Tipo, tem três escudos que você tem que fazer. Esse é um deles. Bom, eu vou levar um pouco de Platinum e daí em casa a gente decidir melhor o que a gente vai fazer ou não. Mas, por enquanto, vamos aproveitar. Essa minerada tá rendendo. Essa minerada tá rendendo. Só que, mano, tá dropando muito Osmium aqui. Tô com muito azar. Enfim, eu vou minerar aqui e vou continuar minerando em linha reta, gente. Mas, por enquanto... Nossa, tô quase nível 50 do Mine. Por incrível que pareça, vocês acreditam que até agora eu não morri nenhuma vez? Tipo, de nenhum jeito. Legal, né? Enfim, vamos continuar aqui e quando eu tiver novidades eu volto. Ah, e só pra avisar, já é 1h21 da manhã, tá? Beleza, gente? Seguinte. É... 2h40 da manhã. Voltei pra casa aqui e minerei. Temos 27 diamantes, temos 46 ametistas, 3 das aqui, temos 21 platinas, 9 safiras. Era pra ter 11, só que eu deixei duas vezes que ia na lava e 8 rubis. Tô indo lá com o Kotox trocar um diamante por uma safira e depois vou trocar com o Vinicius 14. Aí, ô, Chester, você tem quantos mesmo? Você tem três? Tá azul? Eu não tenho tudo igual, mano. Quantos azuis você tem? Quantos azuis você tem? Azul eu tenho uma, do rubi eu tenho dois. Me... me... me desenrola essa azuis. Já tá aqui? Olha pra trás. Agora é pra trás de novo. Ah, tá aqui. Eu tô aqui, caralho, aqui, ó. Porra. Pega azuis, pega azuis. Salve, ADM. Oba. Salve. Salve. Tá com medo de dropar primeiro? Eu tô com a minha armadura da batalha já, você ia morrer. Deixa eu ver ela aí, deixa eu ver ela então. Eu não. Tá escondida já. Aí, não, valeu, ajudou muito. Valeu, valeu. Aí, gente, agora a gente só falta ir lá no Vinicatorze, trocar com ele e depois vamos trocar com o Dofaxo. Mas o Nodo já tá dormindo porque, né, três da manhã. Então, vamos até o Vinicatorze. Seguinte, cheguei aqui na casa do Vinicatorze. É, Vinicatorze? Você tem que falar? É, mano. Não era Vinicatorze? Aí, aí é pro mais chegado. Ui? Ah, eu não posso então, é isso? Não, mano. Você é tão chegado que você não precisa do Vinicatorze. É só... É só Vinicatorze. Eu posso ir mais de cacá, então, de catorze? Cacá de catorze? Tu tá com um sininho em tu? Hã? Tá fazendo esse barulhinho de sininho de Natal, de árvore de bicicleta, tu? É isso aqui, ó, que eu... Vem cá, eu tenho esse barulhinho aqui de vento, meu nome. Isso aqui, quando passa vento, faz barulhinho. Como é que é passar vento dentro da sua casa? É, que eu posso saber. Você tem um ponto. Mas, então, aí, Vinicatorze, seguinte. É, eu queria negociar com você porque eu queria... Esse mesmo, o que a gente combina o mesmo? Eu não lembro, meu nome. Eu acho que foi... Não, 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 nem tem isso. Você tinha falado um diamante e uma Ironberry, é isso? Não, era um diamante e duas Ironberry, meu nome. Tá, então, assim, um bagulho pra você ficar no lucro, então. Um diamante, uma Ironberry e um beijinho. Mas e o lucro? Fica onde? O lucro fica que você vai poder falar que você lhe beijou pra todo mundo. Caraca, mas isso aí é... Você não sai de fofoca, mano. A gente tá sendo vigiado toda hora, você não tá vendo? Todo lugar tem câmera. É, meu nome, velho. Eu acho que eu aceito isso aí, meu nome. Aê, aqui, aqui. Aê, meu nome. Muito obrigado. Não, você dá isso daqui. Me dá isso daqui. Boa noite. Olha, mano. Uma pegadinha, mano. Entra, 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 ministro. Entra, ministro. Quero ver se entrar, quero ver se entrar. Dropei, dropei. Mano, como que abre o inventário mesmo? Ei. Tenta aí, porque o meu não tá indo. Deixa eu tentar aqui no meu mapa de backup. Não, abri no jogo aqui, abri no servidor aqui. Tem que ser no servidor. Não, mano, deixa eu tentar aqui no meu mapa de backup. É no E mesmo, certeza. Ah, é? Tá bom. Então, vou pra casa, é isso. Se eu fosse você, eu realmente iria abrir seu inventário, percebeu. Não, não queima não, não queima não, cara. Erra boa cara. Joga aqui, joga aqui de novo. Pera aí, aliás, você tem mais pra negociar? Tem, Mauro. Não, dá azul, cara, não dá essa. Você tem mais, não, você tem mais? Você tem mais? Eu tinha, mano, mas o maluco lá trocou por esmeralda. Trocou com quem? Com nofax, meu não. Eita, preola. Você nunca mais recupera aquilo ali. É sobre isso, então. Oh, brigadão aí, boa noite aí. Boa tarde com os ventinhos barulhentos aí. Boa noite, meu não. Vou até te dar um bagulho aqui, ó. Você dizer que eu nunca li nada na minha vida? Toma isso aqui pra ti, ó. Um diamante e um ironberry, meu não. Eu vou te dar um bagulho também, então. Quer saber? Não, você tá merecendo. Toma aqui. Um diamante e duas ironberry. Ah, isso. Ih, mano. Ah, não, é isso aí. É isso aí, tá. Agora foi humildade, né? É, e foi, mano. Por isso que eu gosto dessa marca aí, mano. Redstone? Não, LG. Ah, da redstone. O legal é que ele, eu atravessei o rio pra ir pra casa dele, e ele tá atravessando o rio pra sair da casa dele também comigo. É porque eu tenho ido pra minha casa. Então, por que você vai mandar essas coordenadas pra mim, se você não mora mais ali? Ué, é porque você só não falou sua casa real. Eu tô em construção, mano. Beleza. Ô, 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 ô. Pode sobrar sua plantação? Pode. Sério mesmo? Pode pegar, pode pegar. Eu vou pegar só uma, então. Essa aqui, só essa, só essa. Pega a minha berinjela aí. Eu peguei, eu peguei. Eu vou guardar ela com carinho, tá bom? Beleza, obrigado. Aí, mano, é o seguinte, mano. Eu quero saber quantas pedrinhas daquela azul você tem. Uma. Opa, essa tráfrica vai valer a pena, hein? A gente havia combinado trocar uma dela por uma da vermelha, correto? Isso. Dropa a primeira aí, não confio, não. Ah, tá bom, confio, confio, confio aí. Você não tem mais mesmo? Não tenho, eu só tenho essa. Se tu arrumar, ô, não, mas se tu arrumar ou tiver alguém comprando aí, ó, fala comigo, beleza? Eu tenho mais pedra vermelha. É que eu queria fazer todas as minhas ferramentas dela. Não, mas o que você quer nesse outro vermelho aí? Então, o que você pode oferecer? Fala o que você pode oferecer. Ó, posso tentar oferecer a troca que eu fico no Ever, cara. Eu dei duas esmeraldas. Não, esmeralda é facinho de farmar. É facinho de farmar. Que você acha que eu tenho? É. Ferro, tem bastante. Também tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu ver se eu penso em alguma coisa. Bronze? Pode ser. Eu tenho como fazer bronze, só que eu tô com preguiça. Então, duas barras de bronze? Duas barras de bronze. Beleza. Deixa eu achar aqui onde é que tá meu bronze, velho. Cara, tá perdição total. Aqui. Nossa, eu morro. Ó, devolvei, devolvei. Me dá uma bronze, cara. Caraca. Ó, toma até de presente aqui a minha berinjela. Ah, obrigado. Vou guardar com carinho aqui, ó. Tá guardada pra sempre. Cara, tu comi a própria berinjela. Era a tua. Tem problema. Medo, medo. Tá aí pra isso. É isso, é. Nono, brigadão, mano. Salvou minha vida. Você não tem noção, mano. Tamo junto. É, você me armou também, cara. Caraca. Ó, tomara que eu não caia com você, de verdade. Cara, eu não sei, cara, com quem que eu quero cair, na real. Ah, mas eu não quero cair com você, porque eu tenho medo. É isso. Ah, gente, seguinte. Tamo aqui, 3 e 10 da manhã. Eu já tava indo dormir, mas antes eu vou parar pra fazer uma última troca. Meu mozão tá ali fora, eu andando, indo e voltando ali no quintalzinho. Vem pra cá, mozão. Vem pra cá. Cadê você, minha vida? Ah, cê sabe. Eu tô em casa. Vem logo. Emário, 3 da manhã, eu preciso dormir. Para. Cadê você, minha vida? Vai, meu bem. Ah, aqui você. Aqui você, meu bem. Vai, explica pra gente o que você tá precisando. Então, LG, eu preciso de diamantes aqui pra fazer uma paradinha. E cê sabe que tá escasso, aí fiquei sabendo que cê achou uma aveia. Então a minha proposta é a seguinte, mano. A cada diamante que cê me der, eu te dou uma safira. Que eu vou passar aí na avenida, me achando. A gente negocia, mano. Pra mim tá mais do que perfeito, hein, Mari. Então é isso, nós nos encontramos depois, então. Perfeito, então, mano. Eu vou deixar as safiras aqui na porta da sua casa, aqui, ó. Com humilhete de eu te amo. Caraca, eu gostei. Não, mas é dia de invasão, não deixa na casa, não. Você me entrega na minha mão, beleza? Beleza, então, é tranquilo. Beleza, então. Então é isso, Mari. Estamos negociados até amanhã, então. Beijo, ó. Porta na cara, porta na cara. Beleza, galera? Tamo no outro dia aqui, já dormi. E, opa, peraí. Comi restinho do bolo aqui, né? Como vocês viram. E agora, gente, eu tô pensando a seguinte coisa. É... Eu tô interessado em ir atrás de fazer o nosso escudo de batalha já. E pra gente fazer ele, eu vou precisar de Platinum. Eu posso, literalmente, pegar o nosso Platinum e esquentar na nossa Winter Forge, que ele vai dar Platinum Cluster e daí a gente bate até dar pepita. Isso é ótimo, então. Já temos como conseguir nosso minério. Tá, então vamos pegar todo o nosso Platinum, vamos derreter e vamos atrás disso agora, gente. Então vem aqui, ó. Eu tenho que pegar aquele meu alicatinho lá, tá ligado? Ó, o alicatinho aqui. E eu preciso também da marreta, né? Essa marreta tá boa? Tá mais ou menos. Eu quero fazer mais uma marreta, então. Tá bom. Pra fazer a marreta, eu vou ter que colocar um ferro aqui, um ferro aqui, um desse aqui. Tem que pegar um graveto aqui, um graveto aqui. Deixa eu guardar esses que sobrou. Nossa marreta aqui, tu, tu, tu. E deixa eu guardar esses arbustos aqui também. Ih, não tem espaço pra eles? Vai pra cá. Ah, não, pera aí. Posso colocar aqui e guardar esse. Aí, boa. Boa. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é pegar todos os nossos Platinum Cluster, colocar eles aqui. Só deu pra colocar oito? Não, tá de boa. Lota de carvão aqui. Acende, pega o Iron Cog e pisa aqui em cima. Eita, quebrou uma picareta? Eu vou ter que fazer outra. Bom, a picareta sedimentista boa é a outra que tem, né? Mas eu vou usar essa aqui por enquanto. Por caso que se eu for chamar os ADM pra fazer a troca, porque o craft tá bugado, vai demorar muito. E eu preciso dos bagulhos pra ontem. Já foi aqui? Já, boa. Pega aqui, pega aqui. Tira esse daqui. E pega aqui. E coloca aqui. Tá. Vai embora. E o que mais que dá pra jogar fora? Nada. Come. Mira aqui no 250. E começa a clicar. Bora. E galera, não sei se vocês estão ligados, mas eu vou precisar de 6 barras. E 6 vezes 9 é 54 pepites. Então, por favor, que venha até 54. Aí, boa. Deu. Até onde eu sei, deu tudo certo de acordo com os nossos planos. Vamos só testar lá rapidão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uhul. Deu 6 e ainda por cima sobrou um pouco, gente. É? Então, no geral, deu bom. Porém, o nosso inventário tá muito mal organizado, né? Então, eu não vou fazer o escudo ainda. Eu vou me organizar inteiro pra depois fazer. Enfim, o nosso caminho pra armadura está encaminhado. Eu conversei com o Carlin. Ele tem minério azul. Eu tô pensando em trocar os meus verdes pelos azuis dele. Ia ser muito bom pra mim. Tem que ver se vai dar. Porém, por hoje, já deu. Por causa que hoje é o dia da invasão. Então, eu tenho que ir correndo arrumar minha base e me preparar pra invadir a base da galera. E proteger meus itens. Porque, do jeito que tá aqui, com uma TNT eu perco tudo. Fora do servidor. Sobre dinossauro. Eu preciso fazer urgente a minha varinha. Não vai dar tempo de eu explicar muita coisa. Eu explico conforme eu for indo pra vocês. Pega aqui, beleza? Pega a minha varinha de dinossauro. Eu preciso... Aqui, baú! Tem um baú! Nossa, eu tava procurando um baú agora. Coloca um baú aqui. Vem pra cá, baú. Um baú aqui. Um baú aqui. Pega essas coisas aqui. Essa coisa aqui. Beleza. Organiza o meu inventário. Cadê? Isqueira é bom. Comida é bom. Comida é bom. Mais comida. Chicote tá aqui. Essa varinha vai pra cá. E é isso. Beleza. Galera, os manos do servidor acabou de mandar no chat o seguinte. Um casal de diplodocos foi ouvido em menos 582, 180. Menos 582. 582. E 180 é positivo? Menos 180 é negativo. É pra cá. Galera, eu vou correndo por causa que, basicamente, esse é um dos melhores dinossauros do servidor. Eu preciso muito ter um deles no meu combate. Eu já fiz a varinha. E eu... Meu Deus, eu só tô louco. Ó, o vida já tá indo lá. Boa, galera. Agora eu só vou dar a linha reta pra cá. Estamos no menos 582. Eu tô gravando. Tá tudo certo. Beleza. Gente, eu pretendia gravar o vídeo do dinossauro explorando o mapa pra pegar dinossauro um pouco mais tarde. Só que rolou o evento agora. Então, tipo, eu meio que eu tava, tipo, colocando o último arquivo do último vídeo pros editores. Eu só tive que parar do nada e... Beleza. Bora ruxar nisso, tá ligado? Eu tenho que atravessar essa montanha. Desculpa até se eu aparecer meio acelerado nesse momento. É por causa que é, literalmente, um dos itens que eu quero pro meu combate tá tendo aqui, assim, spawnado. Então, eu tenho que aproveitar. Que eu mais quero no jogo. Eu tô tenso, eu tô tenso, gente. Desculpa, tá? É aquele! É aquele! Peguei! Peguei! Calma, eu não consigo ir embora. Eu tô preso. Peguei de novo. Mano, essas árvores são muito chatas. Eu tô preso. Galera, eu tenho que arrumar um jeito de conseguir ir pra casa com esses dinossauros. Mano, essas árvores são muito chatas. Uh! Subi na árvore. Beleza. Calma. Minha casa é pra lá, né? Bom, na teoria, atravessando esse lago aqui é minha casa. Como que eu vou fazer ele ir pra casa comigo? Meu Deus do céu. Meu Deus! Eu não consigo pegar o Modino e levar ele pros lugares. Alô, mods, deuses do servidor, me ajudem. Eu tenho um dinossauro na água e eu não sei tirar ele daqui. Que que eu faço? Você vai ter que empurrar ele e colocar uns blocos. Não dá pra fazer ele me seguir? Não tem um jeito? Tem. Tem. É só, ou é stick ou é o stick com escuro. É, clica com a dinopédia nele. Ah, eu fui correndo pegar ele. Eu não trouxe esses itens. Ah, cadê ele? Cadê ele? Tá no meio do oceano. Ah, você pode conduzir. Não consigo. Ele não vai subir. Sobe, Dino! Eu fiz uma linha, ele tem que subir nela, né? Só que depende muito da boa vontade agora. Na realidade, ele não sobe nem por boa vontade na água. Ah, aí, foi, subiu. Tá, calma. Agora tem que só subir a montanha, né? Tem hora que ele pula muito, tem hora que ele não pula nada. Você vai ter que fazer alguma coisa pra ele andar pelo oceano ali. Tipo, faz umas pontes. Não, faz isso agora. Deuses do servidor, me expliquem. Com esse Stain aqui, ele vai ficar parado aqui, independente de onde eu for, né? Exato. Basicamente, essa daqui é a casa dele. Tá deitado na cama. Vocês gostaram do Girinho? Ah, eu achei o Girinho muito fofo. Pena que ele dá traba. Que miserável. Ele é fofinho, mano. Girinho é o meu bebê de guerra. Não falem dele. Não falem dele. Girinho é um monstro. É um monstro. Olha a cara dele de brabo. Gente, eu vou me reunir com o Apu agora, que eu tenho um plano em conjunto com ele, mano. Muito obrigado aí pelo suporte, que era minhas dúvidas sobre o Dino. E Girinho é o bebê. Pode fazer cair, mas não pode subir não, tá? Ah, tá. Desculpa, desculpa. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, seguinte. Aproveitando, então, o tempo que agora eu economizei só de ter esse dinossauro, eu vou começar a me preparar agora, porque hoje é dia de invasão aqui na série. Então, daqui duas horas exatas, a vida real, a galera vai começar a poder invadir uma base do outro. E eu quero estar preparado pra isso. Então, o que eu vou fazer vai ser pegar mais madeira. Eu vou expandir a minha base pra poder espalhar os baús aqui e daí ninguém me atacar. De quebra, se eu achasse também algum dinossauro pequeno e rápido, ia ser muito bom. Por causa que o Girinho, ele é nosso dinossauro de combate, ele é muito bom. Porém, ele é extremamente grande e ele vai travar em qualquer lugar que eu for andar. Então, não dá pra me locomover com ele. Enfim, os caras spawnam uns T-Rex no mapa também. Porém, na hora que eles spawnaram o T-Rex, eu quei no servidor. Então, eu perdi as coordenadas do T-Rex, mas tá de boa que outra hora eu acho que eles vão spawnar o T-Rex e a gente vai atrás. Será que esse aqui é rápido? Uhul, ele é rápido. Aquilo ali é um T-Rex. Eu achei um T-Rex na cagada. Tá, é o seguinte. Eu vou pra casa, vou buscar pedra e vou voltar e vou tacar todas as pedras do T-Rex. Bora, 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 bora. Boa, peguei cinco packs de pedra. Eu acho que já é o suficiente. E bora matar T-Rex. Gente, com isso, se der certo o meu plano, a gente vai ter muita vantagem, galera. Por causa que isso era... Tudo que eu tô fazendo agora era o que eu já ia fazer normalmente. Porém, devido à escassez de dinossauros no mapa, os caras do modpack vão fazer um evento pra todo mundo. Pra minha sorte, eu consegui pegar dois dinossauros que eu já tinha plano de um domesticar e outro derrotar. Enfim, se ele se spawnar mais pelo mapa, eu vou atrás também. Cara, esse dinossauro aqui é tão rápido que eu acho que eu até passei do lugar que eu queria ir. Era aqui. O T-Rex tava aqui e ele sumiu. Mano, o T-Rex sumiu. Não, ele tá aqui. Ele tá aqui. Achei o T-Rex, galera. Meu plano é ficar aqui atirando pedra nele. Enquanto ele estiver num ângulo que ele não consiga atacar a gente. E agora eu vou literalmente ficar fazendo isso aqui. Bora, 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 bora. Meu Deus. Eu corri perigo, vocês viram? Meu Deus. Eu achei que eu ia morrer. Até agora eu não morri no modpack. Eu quero continuar assim, tá ligado? Meu Deus. Vai, dinossauro. Eu pensei que tinha acabado minhas pedras, gente. Morre, bicho. Cara, se ele quer ir no chão, eu vou lá e dou uma machadada nele, gente. Cara, achei esse dinossauro rápido, que foi uma boa. Lajota. Oi, mano, Apu. Apu, não sendo atacado por um dinossauro. Apu, eu tô literalmente sendo atacado por um dinossauro Rex. Onde é que você tá, ele? Deitei ele. Deitei ele. Matei. 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 Ah, não, Apu. Não dropou, Apu. Não dropou? Não. LG, LG, LG. Eu preciso da ajuda, mano. Eu consigo na sua casa agora. Você quer acabar aí? Eu preciso de esmeralda. Eu não tenho esmeralda, cara. Mas... Então, eu preciso de osso. Você precisa de osso. Se tiver osso, a gente consegue resolver esse problema. Eu não sei se eu tenho, mas eu vou em casa agora ver, tá bom? Boa, pode ser. Ó, Apu, eu consegui 17 ossos, mano. Boa, véi. Já vai me dar um adianto. Inclusive, como você tá me ajudando, LG, eu vou deixar você utilizar uma parada que eu tô fazendo, mano. Mas eu vou dizer pra tu, provavelmente só vai dar pra usar ela hoje. Não, relaxa, pô. Relaxa. Relaxa? Então, beleza, véi. Então, Apu, é só levar os 17 ossos até você? Ah, tá o seguinte. Tô chegando, meu amigo. Tô chegando. Apu, é o seguinte. Tô um pouquinho longe de você, mais ou menos 700 blocos, cara. 700? Eu confio, mano. Não, eu tô indo aí, eu vou demorar só um pouquinho, tá bom? Beleza, véi. Ô, Apu, você vai pensar se eu vou utilizar? Eu tô armado, Apu. É, não, não, não. Você vai usar, Ad. Apu, eu tô armado. Que isso, mano? O cara tá montado num de novo. E a saranha é tua? Não, ela pode matar. Eu não tô envolvido com esse bicho aí, não. Ele é teu? Bate em mim, não, véi. É a aranha? Por que ela tá me batendo, véi? Ela quer ser sua aranha. Ô, Jota, olha só. Vem cá, calma aí. Eu vou pegar aqui um pouco de madeira. Olha a mutreta que eu descobri, mano. Não é possível. Se isso aqui der certo, a gente quebrou o jogo, LG. Será? Ah, aliás, seus ossos aqui, pô. I broke the game, man. Olha seus ossos aí, pô. LG, olha só. Eu tava dando uma olhada. Aparentemente, dá pra encratificar um item, que é esse aqui, ó. Boto madeira, madeira, madeira. Ok, ok. Madeira, 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 madeira. E no meio eu coloco uma esmeralda. Ó, tá vendo ali? Vou captar um item. Tô vendo? O que você vai captar? Então, ó, vou captar ele. Vamos ver se vai funcionar do jeito que eu tô pensando. Que é o shipping bin. Que é uma coisa de vendas. Tipo essa aqui, ó. Só que nela, na real, eu compro, mano. E, pelo que eu tava dando uma olhada, tem um item vanilla aqui que tá à venda. Que são 16 ossos por uma esmeralda. E sabe quanto que eu gasto pra comprar uma esmeralda com o villager? Quanto? 15 ossos. Gente, seguinte, tô falando com o Apu aqui. E ele arrumou o título de fazer uma farm infinita de esmeralda. E isso vai ser muito bom. Porque eu tô me aliando ao Apu aqui, ó, em algumas partes do jogo. Então, quem quiser saber melhor sobre essa farm, passa no canal do Apu que já saiu o vídeo, beleza? E, Apu, ó, uma dúvida. Você quis os ossos pra fazer a farm de esmeralda, mas o porquê isso? Mano, eu quero fazer a farm de esmeralda por vários motivos, LG. Mas o primeiro deles é que eu quero conseguir fazer uma farm de comida boa, entendeu? Ó, eu preciso de comida boa. E, na real, que eu quero criar uma distração na minha base. Ué, mas por quê? Mano, nesse exato momento em que eu estou produzindo, estou gravando esse vídeo, vai acontecer a invasão das bases, não é mesmo? Sim. Ó, se você entra em uma base e percebe que ela não tem nada muito útil, porém, ela tem um spawner de vaca. Sim. O que você destruiria? A Witherforge. Não, a Witherforge não vai estar aí. Não. Esse é a pita, entendeu? Saquei, saquei. Então, o seu plano vai colocar um item aleatório pra galera querer destruir, né? Exatamente, mano. Eu quero colocar uma spawner de vaca como foco pro pessoal atacar, entendeu? Não, isso é legal. A minha estratégia é um pouco diferente disso. Eu vou, tipo, fazer vários baús com itens meio nada a ver, e daí eu vou tentar deixar alguma coisa, algum item de iscas, mas eu vou deixar, tipo, tudo muito espalhado, sabe? É tipo, igual, sim, só que em vez de usar um bomba spawner, eu vou usar itens, tá ligado? Saquei, 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 mano. Ô, LG, mas olha só, agora eu vou ter que farmar muito olho de aranha. Me ajuda aí, você tem cobaltone? Não. Eu vou precisar fechar esse negócio ali, mano, pra as aranhas poder spawnar dentro de boas. Gente, estamos chegando em casa, Apu, olha o girinho. Olha o girinho, Apu. Girinho? É girinho, é porque quando eu fui pensar o nome dele, ele tava girando bastante. Mano, porque ele tá tomando um sol na praia aqui, né, gente? Tá descansando, né? Meu Deus, é o tamanho do bicho, véi. Pois é, gente, eu sei que tá um pouquinho confuso essa parte do vídeo, que é o seguinte, eu tô me aliando com Apu em algumas partes pra gente ajudar com alguns itens. Aí, a gente precisa nesse exato momento de um mob spawner. Porém, Apu, eu vou te abandonar por um breve momento, eu vou te mostrar o caminho, você vai seguir ele. Eu vou rapidinho só parar pra arrumar minha base, porque daqui uma hora a invasão vai ser eu deixar do jeito que tá, olha aqui. Com uma TNT, a galera me reseta no modpack, então é melhor eu arrumar mais coisas. Então, eu vou te passar o caminho, você vai lá e eu já te encontro, beleza? Beleza, mano. Beleza, galera, passou um certo tempo, fui até tomar um banho pra dar uma descansada, peguei umas madeira. E, gente, sério, eu tô jogando muito tempo, tô ficando cansado. Meu Deus, tomara que seja legal a batalha, tipo, sei lá, eu tô animado. Enfim, hoje que vai decidir quem vai ser o meu oponente. Primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é vir aqui, ó, no single player e vamos fazer um teste de explosão. O que a gente vai fazer, basicamente, é fazer... Aqui era o meio, um, dois, três, quatro, cinco. Daí a composteira tava aqui assim, com três de espaço. E um, dois, três, quatro, cinco, a Witherforge aqui. O que eu vou fazer, basicamente, é colocar uma TNT aqui e ver se ela consegue explodir os dois. Vamos ver. Consegue. Cinco, né? Seis, sete, oito, nove. Coloca ele aqui. Aqui. E agora acender, vamos ver? Tá bom. Ela explode, basicamente, um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Então ela explode de três a quatro blocos pra cada lado e dei mais dois, né? Então tem que fazer pelo menos seis. Hum, vocês vão entender agora isso. Bom, então o que a gente tem que fazer, a primeira coisa, é aumentar a distância de todos os itens, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o mínimo. Não, tem que aumentar mais. Eu vou ter que puxar tudo aqui, uns três blocos pro lado, pra assim a gente não correr perigo. Pronto. Aqui, a gente tem basicamente uma armadilha. Se a pessoa vier aqui pra explodir esses dois itens, esse item é barato e esse daqui também. Esse daqui é chato de fazer, mas se a pessoa explodir pra mim não vai afetar muito. Esse daqui, caso o meu inimigo exploda, também não vai afetar muito. Aliás, caso não tenha ficado bem explicado o que eu tô fazendo, agora eu tô preparando a minha casa pra me defender da batalha que vai ter hoje. Na real, hoje vai rolar uma invasão. Daqui dez minutos, pra ser exato, se eu não me engano, vai ser revelado quem vai ser o inimigo de cada um. Então essa é a melhor hora pra eu começar a me proteger. E agora, o que eu preciso fazer é literalmente começar a espalhar os meus baús e aumentar o tamanho da minha casa. Eu tô pensando em unir essa parede com essa, eu acho que vai ser uma ideia bem boa. O meu plano é deixar a minha casa espaçosa, com algumas coisas atrativas pras pessoas tentarem destruir minha casa, porém que na hora que elas tentem destruir, elas se arrependam. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Tava pensando no seguinte, eu fazer uma defesa básica aqui na minha casa, Porém, em todo lugar que eu for colocar baú, eu fazia alguma coisa como exemplo, uma obsidian, tá ligado? Algo que a gente possa utilizar pra travar nossos inimiguinhos. Bom, as nossas máquinas eu já espalhei bem do jeito que ninguém vai poder atrapalhar a gente, tá de boa. Se alguém desperdiçar tempo atacando uma TNT no nosso dinossauro, vai ser um bagulho muito em vão. Então tá indo, tá ligado? E bom, só de deixar a casa assim, olha o espação que a gente já ganhou basicamente. Vamos trocar todo o chão também pra pedra, porque assim, basicamente, se alguém tiver TNT ou fogo, não vai se alastrar. O meu plano é usar madeira pra alguma coisa, porém, de um jeito que o fogo não se alastre. Se bem que, mesmo que o fogo se alastre, não tem problema por causa que baú não pega fogo, né? Pronto, olha o espação que a nossa casa tem agora. O que eu preciso fazer agora com esse espaço todo é aproveitá-lo pra deixar a minha casa um pouco mais segura. Bom, vamos começar com as máquinas. Eu vou colocar uma máquina em cada canto da casa. Pronto, ó. Temos uma máquina aqui, uma parede, duas paredes e aqui vai ter outra máquina. Aí meu outro plano era basicamente fazer uma descida aqui, que aqui fosse ter outros itens. Aí aqui vai ter a nossa Electro Sol 1000, junto com alguns itens. Bom, eu tenho três itens que é muito importante salvar. Diamante, Safira e Rubi. Eu ainda vou pensar um jeito de fazer eles de uma forma que ninguém conseguir estragar todos, mas eu vou vendo. Enfim, eu mostrei mais ou menos como que vai funcionar a lógica. E agora eu só vou ficar quieto e concentrado arrumando. E daí, conforme eu for tendo ideias, eu vou mostrando pra vocês. Galera, seguinte. Arrumei minha base. Todo mundo pode levar uma hotbar de itens. Tô levando umas comidas que daí na hora eu coloco uma aqui, atrás que eu jogo fora. E agora eu vou encontrar com todo o pessoal do servidor lá no spawn. Os meus itens ficam mais ou menos assim, ó. Eu expandi a casa. Eu separei tudo de forma bem aleatória. O que é inútil eu deixei perto aqui de bait. Espalhei as máquinas. E tudo que eu tenho em baú é coisa que eu posso jogar fora que não vai fazer falta. Então eu espalhei eles em vários baús aqui pela minha casa. Que a pessoa pode vir e explodir o que ela achar melhor. Agora eu vou até o spawn encontrar a galera. Vai ser da hora. E daí lá a gente conversa melhor. Só de ver se eu pego um dinossaurinho. Bom, se eu achar algum dinossauro no caminho, eu pego ele e eu vou lá só pra zoar. Mas o meu dinossauro, o meu de batalha, eu vou deixar em casa. Porque se alguém bater no meu dinossauro, a pessoa literalmente vai morrer, tá ligado? E eu nem vou ter como controlar. Então eu vou deixar ele quietinho lá. Ó, aqui tem um daquele dinossauro rápido, vamos pegar ele. Ali tem um outro mais perto, vamos pegar aquele ali. Peguei. É, qual que é a corda mesmo? Do menos 200, 260. É só andar até o menos 200 aqui. Então vamos com esse carrinho até o spawn encontrar a galera lá. Aê, caralho, tô chegando, galera. Peguei um Uber aqui, tô colando aí. O dinossaurinho dela enchei? O quê? Eu peguei no caminho, ó, o Uber. É o Uber. Sai daqui, galera. Se tivesse uns dinossauros de Uber aí. Mas é, rapidão ele, só peguei pra eu vir. Sai, cara, o pessoal na frente. Ai! Que isso? Dinossauro tá bravo, segura esse bicho seu aí. Eu peguei... Meu Deus, para! Sai, sai, para de atacar. Ele não é meu, eu peguei ele da... É Silvestre, eu peguei ele da rua. Olha, G, a armadura também contou na hotbar, não pode estar equipada, não. Não tô de armadura não, gente, que isso. Deixa eu falar que eu sou forte. Ah, sim, pera aí. Tô brincando. Não, na hora eu coloco no bowl pra pessoa. É só pra eu, tipo, vir pra cá sem morrer no caminho, entendeu? Ô, Bruninho, pergunta pro Jota se ele não quer vir aqui pra falar. Eu apostar no Vawaz aí? Não, por quê? Vai estar com dois autos seu. Ele tá apertando a letra V. Delete. Ah, é verdade. É que tá, o que é que eu tô aqui. Meu Deus do céu. Ô, daqui a pouco vai ficar de noite, galera. Já tá de noite? Como é que a gente vai lidar com o Vida na batalha final? Porque se o Davi sempre morre, o Vida faz o quê? Ele é imortal, né? Aí ele vai morrer. Ele vai ser de baixo. Não, você vai saber o segredo. A casa caiu, a casa caiu. Ele vai logar com outra conta e passar os itens pra ela, tá ligado? Ih, olha o cara, olha essa armadura aí, né, velho? Todo mundo com escurruir. Pô, abre essas slabs aí, velho, pra ficar na mesma altura. Pode ficar dando tapinha, cara. Tá uma ordem bonita, velho. Tá vindo da armadura do Niver aí, velho. Três horas pra catar a arma, viu? Que vocês ficam danificando a armadura dele? Dinossauro do LG já danificou a minha armadura, mano. Vou pedir reembolso. Caraca! Reclamando no aplicativo, ele não era meu, não. Tô com a lixa equipada, por isso que eu falei que eu vim com os outros itens que eu vou colocar no baú depois. Ah, eu também, eu tô com a lixa equipada aqui. Não, eu vim com ela, eu falei, eu não vou apanhar no caminho. Alô, Jotacraft, alô, Jotacraft. Alô, alô. Oi, queremos sorteio, queremos sorteio. Vamos ter sorteio agora? Agora. Executar o comando e vai aparecer no papel dos outros. Vai aparecer um... Tá na hora de decidir quem vai batalhar contra quem na primeira era, na era primitiva. Sorteio vai rolar agora. Três, dois, um... Caraca, mano. Ah, beleza. Caraca, eu vou lutar com o Barra Batalhas. Ai, meu Deus. Barra Batalhas. Eu vou lutar com o Barra Inversa Batalhas. Não! Nem se errando, eu vou contra o Nonô. Vem cá, vem cá, Nonô. Agora vai começar a invasão, não é mesmo? Isso, invasão. É isso que tem que fazer todo mundo junto ao vivaço ou cada um vai por si? Eu acho que tem que ser todo mundo junto. Eu acho que tem que ser todo mundo junto. Vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo junto. Só pra gente fazer a votação popular de se a base é considerada uma base. Não, mas gente, ó, seguinte, seguinte, seguinte. Vamos fazer assim, alguém do suporte, a gente passa a coordenada da base de quem vai ser embatida e ele puxa todo mundo pra lá, senão vai ser muito demorado. Eu já posso marcar o Bruno já? Vamos por ordem alfabética já, então. Vamos primeiro na minha, que a minha já é... Vamos na ordem do sorteio. Ah, delete, direto o Bruno, então. Primeiro delete, depois... Vai na ordem das batalhas. É, vai na ordem das batalhas. Ah, acho que na ordem das batalhas é melhor. Eu perguntei com quem que eu caí, mano. Eu caí do servidor, não tô conseguindo... Caiu com o Forever, mano. Marra Batalha, com o Forever. Ah, não, isso aí é marmelada. Caraca, de primeira já. Caraca. Eu vou tentar aposentar todo mundo pra aqui, tá? Pode, pode puxar. Aê, aê, aê. Cola todo mundo aqui. Oh, para de afogar o meu dinossauro aí. Gente, o dinossauro vai afogar. Gente, o afogar... Oh, vocês afogaram o meu filho, mano. Meu Deus. Ah, mano, quem foi? Eu preciso de um graveto, mano. Oh, maldade esse bagulho aí. Eu tô aqui, eu tô aqui. Usa o graveto nele, cara. Oh, quem tá tacando pedra nele aí, mano? Pega ele, cara. Eu vou te jogando pedra. Oh. Caraca, calma, mano. Oh, se o meu dinossauro tacar alguém e morrer, eu não tô nem aí, mano. Gente, eu dei um after briefing. Alguém empurra ele pra fora. Puxa ele pra fora, ó. Aí. Tá sentado lá do rio, mano. Você nunca tem cachorro, não? Tem que ter um papo de vida, cara. Aê, vai, trouxa. Vai. Taca a pedra nele. Vai, vai. Taca. Taca a pedra não, é. Não, né? Ele bateu de amizade. Tá, deixa eu apresentar minha base. Deixa eu apresentar minha base. Tá. Seguinte, ó. Esse é o girinho, é um dinossauro novo. Eu peguei ele hoje. E eu acho que não vale a pena gastar TNT nele, sinceramente. Não, não. Aqui fica a maioria das minhas máquinas. Não tem muita coisa útil. E eu dei uma espalhada. Eu coloquei baú aqui, umas máquinas aqui, um baú... Eu espalhei tudo. Dentro da minha casa tem a maioria das minhas máquinas. E a minha farm de berry... Não, eu entrei em casa primeiro. Ó, tem uma escadinha aqui. É, pra ficar uma só, entendeu? Vai que reclamar, assim. E, pra ser sincero, o maior foco de itens da minha base é literalmente aqui nesse lugar exposto. Aí embaixo só tem uma máquina que eu uso por causa que ela é chata. Faz barulho. E, ó, Nono, se você descer bem aqui, ó, fica as minhas berries. Basicamente é isso, minha base. Eu tenho umas coisinhas no inventário que eu tava usando no negócio agora. Eu só vou colocar em algum baú. Aliás, Delete, eu peguei e tem seu, cara, eu acho. Mano, tem baú espalhado do lado de fora aqui, tá aí? Eu acho que isso aqui, tá aí. Não, devolve agora, porque eu vou colocar a moça aqui no baú. Calma aqui, Delete, é seu isso. Ó, Nono, eu coloquei também as coisas que estavam no meu inventário, ó. Nesse bowl que eu tô em cima, tipo, pra limpar a hotbar, que era as coisinhas mais ou menos pra ter explosão, cara. Só comida aí, coisinha, pra eu conseguir explodir a base dos outros. Daí caso, queira olhar, tô aqui. Caraca, vai ser nesse aí mesmo, Nono? Vai, 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 vai. Pode ir? Pode. Ah, não. Galera, estamos aqui com o Nono, a pessoa que eu tirei pra tirar... Nossa, eu não sei como eu vou conseguir tirar VVP com o Nono. Eu, de verdade, antes de começar a gravar, eu mostrei, Nono, eu mostrei na câmera, que eu tava com a mão tremendo. Daí na hora que apareceu você, se você olhar meu vídeo, eu fiquei, tipo, assim, ó. Uns 20 segundos travado. Sério, Nono, eu tô em choque, Nono. Cara, ó, vou falar que o medo é recíproco, tá? Ah, é? O medo é recíproco, mano, porque eu também tô com medo, cara. Nono, de verdade, pode ser bem sincero. Qual que é a sua porcentagem de ganhar na sua opinião? Muito sincero mesmo. Puts, cara, eu acho que uns 40%, velho. Cara, na minha cabeça, pra mim ganhar, eu acho que eu tenho 20%. Vai ser legal, Nono, vai ser legal. Ah, mano, tá, mas eu tô com medo de ser um dinossauro, velho. Eu tô com medo. O meu medo é você, Nono. Você vai levar para a arena, é isso que eu quero saber. Então, eu acho que no dia da batalha, os mods vão puxar tudo, né? Se eu estiver em cima do dinossauro, eu acho que ele vem. Se não, antes o quê, né? Ah, pode ser, velho. É, pela água eu não vou, pelo que você viu, né? Não, a água não dá, mano. É muito bugado, mano. Eu tive que puxar um dinossauro, velho. Nossa, meia hora puxando um dinossauro, morreu. Pois é, mó trabalheira. Ó, Nono, uma coisa que eu queria falar antes da batalha, mano. Pra mim, a última pessoa que eu queria que eu ia era você pra primeira batalha. Mas, de qualquer forma, como vai ser muitas semanas e cada vez vai ficar mais difícil, começar com uma das pessoas que eu mais tenho medo, pra mim é uma grande honra e uma grande oportunidade de eu evoluir como pessoa aqui na minha cabeça e como jogador. Então, eu queria agradecer, mano, pela oportunidade. E eu espero, de verdade, que você não pompe energias pra ganhar de mim, tá bom? Ó, igualmente, também, cara. Ó, vou falar que eu tenho medo de você, mas acho que... Essa batalha é o que eu, tipo... É uma das que eu acho que... Eu não sei se eu tenho mais chance ou não, mas é que eu tenho mais medo, porque é um dos mods que eu não conheço, tá ligado? Apesar de ter evoluído um pouco, eu sofri, mano. Esse modback aqui. Todo mundo ralou em mim. Cara, na verdade, eu tenho medo de todo mundo igual, tá ligado? Eu acho que tá todo mundo no nível bacana e qualquer um pode ganhar. E a única coisa que eu quero, de verdade, é que a gente continue se amando depois. Cara, mano, você acha que eu ia parar de amar sua skinzinha de castor em algum momento nesse mundo? Não, não, não. Não, não, amor eterno por você sempre, cara. É nóis, mano. É isso aí, não, não. Eu vou embora e que o melhor vença, beleza? É isso aí, não poupa esforço também, cara. Também, ó. Tapinha aí, dá um tapinha. Tapinha. Acabei que eu peguei uma coisa aqui, é um micróbio. É, é um presente. Não quero ser micróbio, não. Caraca, galera, vocês viram? No final, eu caí contra o Nono, mano. Eu tô meio surpreso com isso. Vamos ver no que vai dar, né? Eu ainda não tenho certeza se esse dinossauro aqui vai poder. Por causa que ele deu um hit no Doret e matou. Então, eu acho que no final ele vai acabar sendo desativado, é, bloqueado, proibido, esgurmitado das batalhas. Mas eu tenho o segundo plano, então podem ficar tranquilos. Enfim, por enquanto, vamos utilizar ele. Eu tenho que ir na coordenada menos 380, 156. Que eu vou encontrar o Carlinhos pra gente fazer aquela troca lá que eu fiquei de fazer com ele. Ele trocaça sem subir pelas safiras. E aí, a gente vai tá bom. Cara, é muito engraçado andar nesse dinossauro. Olha o tamanho dele, gente. Ó, eu vou pular esse lago. Fica vendo, ó. Mano, eu só não fui mais porque o jogo não deixa, basicamente. E aqui, ó, eu vou reto e vou chegar na casa do Carlinho de jeito rápido e fácil. Ó, gente, chegamos aqui na base do Carlinho. Já puxei ele pra cá, ó. Só tenho que esperar o menino voltar. Ele tá ali, ó. Eu subi na árvore dele, conto isso. Aqui, ó. Nada mais, nada menos que o girinho gigantesco na casa do Carlinho. Agora é só esperar ele voltar, daí a gente fala com ele. E, gente, se o Carlinho fizer essa troca com a gente, vai dar certinho a quantia pra fazer uma chamadura completa. Carlinho, você tá aí? Ô, caralho. Ó, o girinho, Carlinho. Nossa, tá ficando um bichinho aqui, hein? Ah, ele é muito fofo, né, Carlinho? Uhum. Sabia que eu não vou pôr Deus ali na batalha, que ele é muito forte? É sério? Por quê? Ele mata qualquer dinossauro. Eu acho que não é todo, mas, tipo, 80% dos dinossauro numa só e qualquer player numa só, cara. Nossa, mesmo com as armaduras muito top? Qualquer armadura. É por causa que é o seguinte, ele não vem e te morde. Ó, você tá vendo o tamanho dele, né? Uhum. Na hora que ele vai bater, ele vai ser... Olha pra mim aqui, ó. Ele faz bem assim, ó. Tum. Só que com o rabo. Ah, ele é uma rapada, não sei, né? É, por isso que matou a gente numa só naquela hora. Mas, então, Carlinhos, a gente combinou que se a gente não fosse inimigo, a gente ia fazer uma troca, né? Seis pedras vermelhas por seis pedras azuis. Você tá com elas aí? Tô aqui, velho. Vai lá. Tá bom. Seis pedrinhas azuis. Então, Carlinhos, eu confio em você, eu vou dropar primeiro. Toma. Valeu, LG. Carlinhos, olha pro lado e vê se você vai me roubar mesmo. Ó. É, foi o que eu pensei, foi o que eu pensei. Entendeu por que eu confio? Carlinhos, muito obrigado. Ó, eu vou sair e minerar hoje à noite ainda, por causa que aqui eu tenho o suficiente pra armadura. Porque eu preciso fazer a minha espada ou machado. E ainda tenho que fazer as coisas do quality tools. Então, se eu encontrar mais pedra vermelha, eu troco com você de novo. E daí, se você pegar mais azul, a gente troca de novo, beleza? Beleza, então. Ó, vamos ao seguinte. Eu também vou minerar hoje. Aí eu vou só minerar bastante azul, depois nós troca tudo, né? Depois você me dá as vermelhas, eu te dou azuis. Beleza, pra mim tá ótimo. Então, não troca com ninguém. Eu também não. A gente guarda pra trocar um com o outro. Beleza, Carlinhos? Beleza, então. Você vai ficar acordado até que horas hoje? Eu acho que eu vou até duas e meia da manhã, e daí de manhã eu minero mais. Ah, pode querer, é fechado. Beleza, então. Obrigado, Carlinhos. Ó, fica olhando, fica olhando ou pulando a cerca aqui, tá bom? Beijinho, vamos. Nossa, agora foi. Tchau, Carlinhos. Bom, gente, vim aqui na casa do Apuma encontrar com ele. Agora a gente vai se reunir pra minerar. E ele tá fazendo as coisinhas dele aqui, não sei o que ele tá fazendo muito bem. Mas hoje é o dia que eu vou me preparar totalmente para o combate. Se não, 90%. Então, eu preciso minerar urgente. Eu não vou ficar mostrando a mineração, porque é um processo extremamente chato e demorado nesse modpack. Então, basicamente, vai ser igual da outra vez. Se achar alguma coisa importante, eu vou gravando. Se não, eu mostro basicamente o resultado. É, eu tenho já safira e diamante suficiente. Platina também. Eu só quero arrumar um pouco mais pra poder fazer quality tools melhor. Outras ferramentas. E mais tarde, eu quero ruxar atrás do dente de tiranossauro. Eu preciso urgente dele, porque nós queríamos dizer que eu vou usar na batalha. E tem mais algumas coisinhas que eu vou fazer em conjunto com o Apu. Por causa que ele quer fazer um item. É um item muito bom pra se usar no PVP. Eu acredito que, pelo menos pra mim, a estratégia encaixa muito bem. Enfim, eu vou e calco o Apu agora. Vou ver se ele vai se minerar comigo. Só pra eu não minerar sozinho. E quando eu for fazer mais coisas da minha parte, eu vou atualizando vocês, beleza? Estamos aqui agora, depois da mineração, junto com o Manupu. Na real, o Manupu só foi comigo. Ele me abandonou na verdade da caminha. Mineramos bastante. E, ó, agora a gente já tem tudo que a gente planejava. Temos bastante Safira, temos bastante Ametista. Temos outros tipos de Ametista, mas essa Ametista eu vou usar em outra hora. Depois vocês vão descobrir. Também temos um pouco de Rubi pra trocar com o Carlinhos, com o Safira. Temos Diamante, que por enquanto não vamos usar. E também temos Platina. Boa! Vamos começar com a nossa Platina, por causa que com ela a gente vai fazer um escudo. Então o bagulho é... Eu tenho ferro pra fazer um escudo? Tenho, tenho, tenho. Tá? Cadê a minha crafting table de pedra? Tá aqui, ó. Pega aqui o Shopping Block. Pum, pum, pum. Tá, eu acho que com isso aqui já dá. Aí, boa. Foi um escudo aqui. Deixa eu craftar ele. E agora eu pego o escudo, coloco ele aqui no meio. Ele ficou bugado aqui, mas ele tá aqui. E faço um escudo de Platina. Nosso primeiro item da batalha tá pronto. O motivo de eu fazer um escudo de Platina, entre todos os outros escudos que tem, ele tem a maior durabilidade. Ih, todos os escudos são iguais praticamente. Vamos colocar ele aqui. Boa! E agora a próxima coisa que a gente vai fazer é literalmente a nossa armadura. Eu tô fazendo ela exatamente agora, por causa que se caso ela vier com algum encantamento ruim no Quality Tools, é só eu vir e fazer outra. Por falar em Quality Tools, eu acho que seria uma boa a gente fazer o item do Quality Tools. Pra fazer ele é uma bigorna que é... Nossa, isso é caro. Daqui a pouco eu vou agrandar pra fazer esse item, mas primeiro eu quero craftar minha armadura. Vamos lá. Capacete. Peitoral. Bota. E calça. Por favor, vem algo bom. Tá bom, vamos ver o que eu tenho tudo. Uh! Minha bota veio com mais 0.5 de armadura. Isso é bom, isso é bom. Não é incrível, mas é bom. Minha calça fez eu pular mais. Gostaria de mudar. Minha peitoral veio sem nada. E minha capacete veio com mais um de armor trogness. Isso é bom, isso é bom. Vamos ver como que eu fico a minha armadura completa. Ah, tá da hora, tá da hora. Eu gostaria que eu não tivesse esse pulo, sinceramente. Mas, ó, ela tá boa. Agora o esquema é eu fazer um machadão aqui, de rubi mesmo. Quer dizer, de safira mesmo. E ele veio sem nada do Quality Tools. É, o machado sem nada não é bom. O machado a gente vai ter que fazer alguma coisa pra dar um jeito nisso. É, com isso que aconteceu agora, é muito bom porque eu já consigo me decidir o que eu vou fazer agora. Eu tenho mais itens pra conseguir ainda hoje, pra ficar pronto pra batalha. Mas o que eu vou fazer exatamente agora é ir atrás da Envil do Quality Tools pra depois minerar mais, pra melhorar nossos itens. Tá, temos aqui dois ferros. Deixa eu ver quantos que eu tinha lá no baú mesmo, no negócio. Tá, temos aqui dois ferros. Mais dois aqui, beleza. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui é bom. Agora o que eu vou fazer é fazer um Iron Hammer aqui do Pyrotec, pra depois derreter o resto do céu que a gente tem. Pra fazer o Hammer, eu vou ter que fazer ele sozinho pela primeira vez. Eu vou precisar fazer um Log Pile e colocar ele pra torrar aquele negócio lá, né? Tá, beleza. Nove madeiras. Isso é fácil. Tá, vamos lá. Ó, bota a madeira aqui, taca fogo nela e tampa. Boa. Daqui a pouco vai começar a derreter e vai gerar mais líquido aqui, ó. Só clicar aqui daí. E com isso a gente vem pegando esse líquido e vai colocando ele aqui, olha. E aí a gente coloca a Twine ali em cima. Vamos colocar o máximo que der. Vou fazer seis, eu acho que já vai ser o suficiente. Vamos ver, né? O máximo é oito. Ah, tá bom. Coloca aqui o liquidinho pra descer, né? Boa, coloca ele aqui e acende a nossa fogueira. Agora que o tempo vai esquentar e se ele vai ficar pronto. Enquanto isso a gente quebra aqui, vem com a pá, quebra aqui e pegamos carvão. Ótimo. E aqui nós vemos o nosso Durable Twine. Com ele a gente vem aqui, ó. Aqui, 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 aqui. E temos o nosso Iron Hammer, que é o martelinho de ferro. Bom, agora eu vou pegar um pouco de Gravel, um pouco de Cobblestone, uma, duas flores vermelhas. Flor vermelha aqui, Cobblestone aqui, Gravel aqui, granito. Pega o granito e gira ele e granito polido. Beleza. Agora a gente só precisa fazer outra Iron Clod Envil, que o nosso tá ruim. Ah, gente, eu vou ficar de coberta porque tá muito frio e daí eu não quero usar blusa. Então lá já tá coberta. Tu, 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 tu. Pega esse aqui. Tu, 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 tu. E tu, 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 tu. Boa. Temos nossa Anvil. Deixa eu guardar os itens que sobraram, né? Os itens que sobraram. E agora vamos esquentar uns ferrinhos, galera. Por causa que a gente real vai precisar. Deixa eu fazer a conta de quanto eu vou precisar, na real. Vamos dar de 31 barras de ferro. Uou. Que dá um total de 4 packs e 36, mais ou menos. Fiz na calculadora aqui bem por cima. Então, ó, bora trabalhar. Bom, eu inventei esse esqueminha aqui que você vai ficar apertando a letra F, clicando com o direito, ele funciona aqui com os ferrinhos. Então, pra mim tá indo de boas. Conseguimos 25 Iron Shard. Agora vai lá e começa a martelar ele de novo. E foi. Temos 28 pepitas. Agora a gente começa o processo aqui com nossos ferrinhos. Eu não tinha plano de ir atrás de nada de platina a mais. Porém, com tanto isso de slag que a gente tem, mano. Se marcar, dá pra fazer um hammer de platina pra minerar, mano. Eu vou dar uma olhada depois. Porque pra quem não tá ligado, os summers mineram 3x3. Porém, tipo, eles não são tão úteis. Mas ao mesmo tempo são. Então, eu vou ver. Putz, sério que o Noló explodiu bem nosso cog de ferro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega aqui. Vem pra cá. E coloca aqui. Dá um pulinho aqui, né? Pra ligar. Boa, foi. Clica com o direito aqui em tudo que dá. E falta agora o negocinho de pegar, né? Será que eu ainda tenho ou ele foi explodido? Tomara que ainda tenha. É, eu acho que uma alicatinha explodiu. Dá nada, eu faço outro. Tá bom. Vai faltar uma ferramenta pra mim também. Que eu coloco um graveto aqui, um graveto aqui. E uma pepita aqui. 2, 3. A parte boa é que a gente já tá avançado a ponto de poder refazer as ferramentas rápido, né? Boa. Daí agora a gente vem, pega o ferro, coloca ele aqui. Bota mais ferro aqui. Mais carvão. E taca ele em fogo. E aí, enquanto isso, a gente vai segurando o botão direito aqui. Boa. Eu vou deixar agora ele jogando fora esses negócios aqui mesmo. Porque não tem o porquê eu pegar mais. Eu acho que não vou precisar. E eu também fiz mais 3 log off pile. Porque eu preciso de mais carvão vegetal. Então, vamos começar a fazer carvão vegetal aqui. Boa. Deu. Agora a gente vem aqui. Faz o terceiro bloco. E só temos que fazer agora 4 bars. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bigorna, finalmente. E agora precisamos apenas de uma work table que a gente tem no nosso inventário. Pra nossa sorte. Work table. Envio. Duas slabs. E agora eu vou rapidão atrás de alguma lava pra pegar duas obsidians. Tá indo, galera. Tá indo. Enfim. Ele veio aqui. Deixa ele passear um pouco. Eu vim até essa vila perto de casa aqui porque eu lembrava que aqui tinha lava. Só que eu não sabia que ia ter as duas obsidians. Foi muita sorte. Enfim. Vim aqui pegar as duas obsidians, né? Por causa que a lava de casa só tem uma lá. Pronto. Pegamos as duas. Vamos pra casa. Bora, Girinho. Eu queria ver o Girinho atacando algum dinossauro. Vai, Girinho. Ataca ele. Caraca, foi uma só. Foi uma só. Queria achar o T-Rex agora pro Girinho atacar. Aí, agora a gente vem aqui. E finalmente temos a working bait do Quality Tools. Demorou, mas foi, hein? Tá bom. Vamos começar com o nosso peitoral, que eu acho que é uma boa. Pega o peitoral, coloca aqui e coloca minérios. E com isso a gente vai poder tentar alterar a qualidade dos nossos itens. Olha que legal. Uh, ele veio horrível. Uh, ele veio horrível de novo. Olha o que eu imaginava, a gente vai ter que minerar mais. Bom, agora então eu vou derreter esses platinos. Na real, eu preciso pegar o quê? Fazer o platino e colocar ele aqui. Coloca aqui. E cinco. Cinco, eu coloco um aqui. Tá, boa. Eu venho, coloco um platino aqui. Vou acender. E o meu plano é seis barras de platino pra poder fazer um marretão pra minerar. Em linha reta. Beleza. Galera, passou um certo tempo aqui. Consegui fazer todas essas platinas aqui. Mano, quase que não deu, gente. Quase que não deu. Mas, no final, deu certo. Na real, eu fiz uma mais até, sem querer. Enfim, temos o nosso matrário de platina aqui. Ele veio com dois negócios pra PVP ruim, mas a gente vai minerar com ele. Então tá de boas. E agora eu vou pegar um pouquinho de madeira e também um pouco de comida no spawner lá do Apu. Porque aquele spawner é metade meu, por causa que eu dei o spawner pra ele. Em troca dele me dar acesso total ao que ele fizesse com o spawner. E ele fez o spawner de vaca, então eu vou formar comida lá. E bom, esse machado tem 2.800 de durabilidade pra eu minerar 3x3, como vocês viram. Então eu acho que eu vou achar mais minério com ele. Enfim, o que eu vou fazer agora é pegar um pouquinho de comida pra sair e minerar. Ah, e madeira também, né? Enfim, agora é tudo coisa que eu já fiz várias vezes. Então quando tiver alguma novidade legal, eu venho e mostro pra vocês. Ah, e só pra deixar bem claro, caso alguém não tenha entendido. O meu objetivo é literalmente conseguir mais safiras pra poder melhorar nossos ferramentos lá no Quality Tools, beleza? Boa gente, passou um certo tempo aí, eu dei aquela minerada top, né? Até quebrar aquele martelo meu de platina. Se der, eu faço outro se eu precisar, mas tomara que eu não precise, porque eu quero parar de minerar, né? Consegui mais 4 rubi pra trocar com o Carlinhos. Consegui 7 safiras pra fazer os meus itens, isso é bom. Porém, queria ter achado mais, só que eu não tive sorte, né? Felizmente. Pegar nossa armadura e vamos colocar ela de novo lá pra fazer as trocas dela. Tá, vou começar pelo peitoral que tá todo cagado, né? Uhul, ele veio bom até. É, cara, vou mandar mais uma aqui no peitoral. Ah, eu peguei um peitoral masterful. Caraca, que da hora. Quantas pedras vermelhas eu tenho, meu amor? Eu tenho 8 e eu tenho um machado, né? Cara, eu vou tentar pegar um machado bom e depois o resto eu troco com o Carlinhos, essas pedras aqui, eu vou tentando. Cara, Sharp é bom, mano. Eu vou ficar com o Sharp, vou tentar trocar a calça. Masterful de novo. Caraca. Bom, eu vou guardar o resto, eu vou esperar o Carlinhos pra trocar. Eu vou decidir se eu vou fazer em alguma espécie de armadura ou se eu vou tentar pegar o machado melhor ainda. Galera, é o seguinte, tô pensando aqui, mano. E o Carlinhos não vai entrar agora, ele vai entrar mais tarde. Daí depois eu faço a troca com ele. Mas, de momento, a gente já tá assim pro combate. Ó, de tudo que a gente tem, ainda não acabou os meus itens que eu vou usar, eu já tenho essas três coisas aqui. Num mundo horrível, eu já consigo ir com essas três coisas aqui. Essa armadura, esse machado e esse escudo pro combate e eu já tenho muitas chances boas. Agora, eu vou fazer um item muito raro, que ele vai me dar muita força na hora da batalha. E eu também vou arrumar um item que pode me ajudar, caso não tenha algum dinossauro. E eu também vou domesticar um dinossauro, caso não tenha nenhum. Quer dizer, eu não tenho nenhum, né? Porque o meu não pode usar. Girinho, você não pode batalhar. E, ó, eu aproveitei a domestiquei ele também. Já que ele tava ali, já que tá lá, pega, 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 pega. Tá sopando e pega, né? Daí, ó, o Apu vai usar ele hoje, que vai ser o... Eu vou deixar o Apu dar o nome e eu vou usar o Girinho. Daí nós vai tentar usar a caçar tiranossauro Rex e testar o poder deles, dando um sacode no tiranossauro Rex. Vai ser legal, né? E daí, mais tarde, a gente vai e vai também pegar o nosso novo dinossauro. Uou, muita informação, né, sobre hoje. Sim, tem mais uma última coisa. Pra quem tá ligado no último vídeo, a gente fez nossas armaduras. E agora eu vou fazer mais umas coisinhas aqui. O Carlinhos entrou no servidor, eu troquei aquelas... Era oito ou quatro? Não lembro. Aquela subida que eu tinha com o Carlinhos pelas pedras azul, acho que era oito. E vamos usar lá na nossa Ford pra ver o que vai dar no mod. Acho que vai ser legal também. Enfim, mas vamos dar isso com o Apu em calma, vai ser legal. Vamos dar um oito, Apu. Senhor Poo! Ô, 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 calma aí, calma aí. Eu tava olhando aqui, tem problemas. Pera aí, tem problema de verdade ou não? Não sei, não sei. Será que é de verdade ou não é? Eu não sei, é que é que eu tô colocando aqui. Caiu uma barata aqui dentro, mano. É um problema de verdade. Gente, vou parar de gravar pra resolver. Calma aí, calma aí. Pera aí, tipo, de verdade, caiu uma barata e ela morreu aqui? É, velho. Você não tá vendo ali, não? Apu, eu tô com rojo. E aí, LG, como é que você tá, mano? Você tá vendo? Tá bom, hein, você, amigo. Mano, eu tô melhor agora, velho. Só fiquei um pouco com medo de chegar perto da casa com esses dois seguranças aqui, velho. Mano, o girem é pacífico, é só você não bater nele. É pacífico, né? Mas depois o que ele fez com o Delete, eu acho que ele não bateu, não. Bota o replay dele dando um pá no Delete. Viva, cara. Aê, vai, trouxa, vai. Taca a pedra nele, vai, vai, taca. Aê, mano, a pua, é o seguinte. Você tá vendo que o girem tá aqui safe, né? E esse daqui, ele tava transitando perto de casa. Eu falei, eu vou pegar, vou pegar. E eu pensei o seguinte, é teu, pô. Como assim, é teu? É teu, domestica ele e dá um nome pra ele. Mas ele não é teu, sei lá, tenta domar ele por cima aí, você tem a varinha? Não dá um chicote, então eu não tenho chicote, ele não pode fumar dinossauro. Tenta roubar ele, vai. Com shift, com shift. Chega muito perto dele. Ele tá fazendo um barulhinho estranho, chega aqui, LG. Escuta, tá ouvindo? Chega bem pertinho, bem pertinho. Escuta, ó. Ai, pai, para. Você ouviu? Ouvi, ouvi. Só que acho que não é ele, não. Não dá pra domar, LG. Tá, mas eu sei onde tem um, se eu não me engano, lá no spawn tem um outro, dá pra ser pegada aí. Então, tá de boas, peraí, faz ele ficar de pé, faz ele ficar de pé. Tá, boa, levanta, levanta, aí, vai. E não dá não, velho, não consigo pegar o seu dinossauro. Ele tem hoje. Vai, vai, descansa aí, homem, descansa aí. Então, ó, nem que a gente pegue dois dinossauros pequenos ou vá com o girinho e você vá com o dinossauro pequeno, mas hoje a gente vai sair, porque como eu tava explicando pra galera no começo do vídeo, eu tenho um trato com o Apu. O Apu, ele foi atrás de um item que eu não tava afim de ir, e eu vou ajudar ele a conseguir um outro item que ele não tava atrás de ir. Nossa, ficou bem explicado, né? Exatamente, mano. Como você não é meu inimigo, eu acho que é justo, né? Troca de favores, ele já. Ah, troca de favores. Na real, eu já fiz troca até com o meu inimigo. Aí não é muito inteligente, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Calma, calma, Apu, antes, eu não sei se eu te contei, mas cola aqui em casa. Ah, eu sei que os baú ficam fora, não julga, tá bom? Então, a minha armadura da batalha é a que eu fiz no último vídeo, que nada mais, nada menos que é de safira, não me bate, tá bom? Ah, vai dar como? Não me bate, ó, não me bate que vai estragar ela, é sério, não me bate mesmo. Então, ó, Apu, essa é minha armadura, eu vou ficar aqui, ó, parecendo detergente, mas, ó, o que é legal dela é o seguinte, quando eu coloquei ela no Quality Tools, eu tive a cagada da sorte, da calça e do peitoral vir com Masterful, que é o melhor bagulho que dá pra vir. É mesmo? Caraca, vai ser muito ligado. Pera aí, você tem mais, mano, você tem mais nove aqui, véi. Eu tenho mais nove, e eu tô pensando em tentar dar uma tonadinha, tanto na bota, quanto no capacete, quanto no machado, cara. Oh, da hora, mano, boa estratégia, véi. Ó, Apu, seguinte, eu acho que eu vou começar fazendo a minha botinha, que é a coisa mais fraca aqui no momento. Boa. Daí, dependendo, eu faço outras coisas. Oi? E a botinha, ela dá velocidade também, LG, às vezes. Uh, quer saber, Apu? Dependendo da qualidade dela, ela dá um pouquinho de velocidade. Faz tu, faz tu, eu confio, vai. Meu Deus, meu Deus, é muita responsabilidade, véi. Vai lá, vai lá. Ó, ela fica aqui em cima, que bonitinha. Oh! Eu não sabia. O que que veio? É... Nossa, pô, deixa o que eu faço. Deu menos armor. Nossa, pô. Galera, o apoio é complicado, hein, gente. Oh! Vai, conseguiu. Meu Deus, o cara conseguiu. Vai, conseguiu um set, Safira. Tá foda. LG, eu acho que ninguém no servidor conseguiu algo assim, véi. Eu vou fazer o capacete também, vai. Eita, nossa, esse aqui veio bom. LG. Ah, manda o papo, Apu. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô vendo o que você vai fazer. Minha última, Apu. Minha última. Mas não tem problema não, porque a gente vai precisar pegar mais ametista. Então a gente aproveita e pega mais Safira no caminho ali, gente. Cara, você tá quase com a armadura completa, Masterful. Isso é muito apelão. O bagulho tá bom, né? Ó, Apu, seguinte. E meu machado, ele tá dando... Ele tá com sharp, que dá 10% de dano. Então eu posso dar até 14 de dano no crítico. Caraca, velho, apelão demais. Tá bom, né? É, então só o capacete que tá bunda, mas o resto tá compensando. Que meu Deus do céu. Ó, mas gente, seguinte. Essa era a parte da armadura que eu queria fazer com vocês. No final do vídeo eu vou tomar o meu dinossauro de batalha. Mas vai ser lá pro finalzinho, porque não é tão importante no momento. Agora eu e Pupu vamos atrás de um T-Rex, né, Pô? Exatamente, mano. Ó, mostra pro pessoal aí, mano. Que o T-Rex, ele tem chance de dropar o dente dele. Basicamente, quando a gente mata um T-Rex, ele pode dropar um T-Rex. T-Rex, que é basicamente um dente de dinossauro. E ele é uma arma muito roubada, pelo simples motivo dele ter 8 de ataque speed e 6 de damage. Ó, vamos pegar um Saphir, um Saphir X, que é um machado. Ele tem 9 de dano. É muito dano. Porém, ele tem 0.9 de speed. É, mano. Pra quem não tá ligado, o speed é basicamente o que define o cooldown que você bate. E, mano, 8 a gente pode literalmente ficar spamando hit, que vai dar um dano muito bom, velho. Então, basicamente, eu vou ter uma espada extremamente rápida e boa no combate. Que, se for a curta distância, eu vou ter uma vantagem incrível. Ah, Pô, seguinte. Vamos em caminho do spawn, que eu lembro de ter visto um T-Rex que eu derrotei lá, mas não dropa nada. E pode ter outro pra lá, beleza? Bora, simbora então. Você vai ficar triste se eu for com o carro e você não? Porque, tipo, o carro aqui vai matar o T-Rex pra gente. Será que tem algum dinossauro por aqui, ele já pega também, entendeu? Ó, cara, eu lembro que tinha um pequeno por aqui, só que eu não lembro se eu domei ele ou não. Aqui, ó. O cara doma todos os dinossauros. Tenta pegar esse aqui. É legal. Toma ele, toma ele, toma ele. Não tá aí, não? Acho que ele é teu. Foi mal. Eu gosto muito dos animais, Apu. Não, mal. Vê se ele é teu, vê se ele é teu, vê se ele é teu. Pega aí, vê. Cabais que não, né? Pera, deixa eu ver se tem algum aqui. Apu, eu sei que ele vai ter um, eu sei que ele vai ter um, eu sei que ele vai ter um. Pera aí. Apu, me segue. Pera aí, pera aí, pera aí. Gente, vamos lá que vai ser bom, Apu. Tipo, vai dar incrível. Girinho. Vamos. É pra cá, Apu. Mas você sabe que eu não tenho um chicote desse aí, não, né? Eu acho que se eu dropar o mesmo, eu consigo ir. Eu acho que não. Ó, Apu, aqui, ó. Toda hora tem dinossauro. Mano, LG, olha só. Apareceu um chat ali, ó, mano. Um casal t-rex foi encontrado namorando em aquela coordenada. Dá uma olhada. Ui! É 538, 387. Vamos pra lá ver, velho. Porque daí a gente já consegue o item. Se a gente der muita sorte. Tá. Eu tô indo, Apu. 500 e... Opa, calma. 538 e o outro é o quê? 387, é pra cá? É pra cá. Apu, eu vou indo na frente, tá bom? Boa, vai na frente. Tô vendo um, tô vendo um. Como eles lançaram no caminho, eu vou. Apu, eu tô vendo os dois. Tá vendo? Cara, eu vou botar o girinho pra tacar, tá bom? Uh, tá bom, meu Deus. Meu Deus, calma. Calma, calma que eu quero ver o VIP dinossauro. Ih, olha lá, olha lá. Vai, LG, vai. Deixa o girinho bater nele. Vai, girinho. Uh! Toma, homem. Toma, homem. Vai, girinho. Dropou, dropou, Apu. E o outro tá ali atrás, Apu. Me dá varinha, me dá varinha pra eu levar o girinho rapidão. Pega aqui, pega aqui. Apu, vai dar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele, gente, vai precisar de vários desses dentes, porque tem chance da espada não vir tão boa mesmo. É, então, se a gente conseguir pelo menos uns quatro, ia tá ótimo. Vai, girinho. Dá na cabeça, dá na cabeça. Dá na cabeça. Não, girinho. Depois você dorme, é pra batalhar. Vai, girinho. Vai, girinho. Eita, merda. Apu, Apu, o girinho não tá vindo. Meu Deus, faz o girinho atacar ele, João. O girinho não quer. Calma aí, eu vou tomar uma água. Girinho, girinho. É pra você matar todos, não um só. Calma aí, calma aí, Apu. Calma que vai dar. Vamos, girinho. Cadê ele? Tá ali, ali, em cima da montanha, ó. Girinho, é esse daqui que nós quer. Esse daqui, girinho. Acho que ele não tá vendo, não, né, gente. Tá botando a cabeça dele muito pra mim. Vai, girinho. Vai, girinho. Uh! Um coração, Apu. Um coração. Foi, foi. Ah, Apu, eu fiquei com um coração, mano. Dropou? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não dropou não, LG. Vixe. Beleza, beleza, beleza. A gente pode ir atrás demais. Pô, LG, me empresta a varinha aí um pouquinho, mano. Que tem um dinossauro ali que eu posso pegar. Beleza. Perdeu, Playboy. Não bate em mim. Cuidado, não bate em mim. Vem aqui correndo, mano. Eu vi o bicho. Perdeu, 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 perdeu. Treze. Eu domei aqui, mas eu não consigo montar ele nele, não. Apu, foi quando lançaram o bebê. Ele é bebê? Não, não é bebê, porque ele é muito pequeno, né? Ah, mano. Achei que dá, mano. Eita! Ele escorregou. Medo. Me dá uma varinha aí, me dá uma varinha aí que eu vou montar de novo. Peguei, peguei. Apu, mandei um ritual ali pros deuses colocar Mighty Rex, que nós fizemos demais, mano. Imagina a gente atendido. Só que tem que correr. Ó, o Vinícius também tá atrás, né? Tem que ser rápido, né? Ah, verdade, véi. O 14 é o nosso inimigo mais uma vez, Apu. Tão vindo uns peru? Peru? Tu viu a hora que eu pulei? O quê? Eu pulei muito alta. Eita! Não, eu tive uma hora que eu pulei mais alta ainda. Ah, não consegui. Mano, eu não vou pular assim, normalmente. Cara, eu juro que ele pula uns 40 blocos. Eu juro, de verdade. Ó, Apu, vamos ali até a vila. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa ali. Bora. Aqui. É, GG. Oi? Eu sei onde tem dinossauro de Rex, mano. Sério? Você tem, tipo, de coordenada? Sim, eu lembro de ter passado pra um. Quer ver? Me segue aqui. Deixa eu ver se eu lembro pra onde é que é. Pra cá. Calma lá. Deixa eu ver. É pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Tá bom. Siga-me os bons, siga-me os bons, vai dar bom. Ó, é um pouco longe, mas eu acho que ninguém passou lá não, velho. Tá bom, não é estranho que eu passo por cima de você, não? É um pouco. É um pouco. Ah, não faz sentido esse dinossauro gigante, não dá pra duas pessoas montarem nele? É, é verdade, mas é que ele é particular. Apu, não conseguiu passar pelas ervas, eu tenho que ir por cima. Não, peraí, como por cima? Meu Deus. Ok, eu não vou comentar, não. Eu vou seguindo. Tarzan, é o Jirin Tarzan. Apu, tem um dinossauro aqui na frente, tem um dinossauro aqui na frente, dá pra tu pegar. E é dos bons. Não, é T-Rex, mas é um dinossauro bom. Aonde, onde, 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 onde? Você tá me vendo aqui? É um pouco difícil, assim. Apesar de ser um dinossauro em cima de uma árvore, é um pouco difícil. Eu só andei reto. Você tá em cima da árvore ainda? Não, eu tô no menos 441, 50. Ah, calma aí, você tá muito na minha frente. Eu tô indo. Uh, esse aqui é bonitão, mano. É, tem um bebezinho nele. Ó, pega a varinha aí. Tomara que dê, né? Dê, 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 dê. Tô até de ladinho aqui. Eu acho que ele é de alguém, Eligê. Ó, tem mais um aqui na direitinha. Aqui, ó. Ah, quem que passa dos mexicanos e dos dinossauros? Ué, matando a concorrência. Aí, ó. Aê, boa. Não, Eligê, eu não consigo enxergar nada nele, véi. Eu também, no meu também não, vou no F5. Ah, pô, é muito estranho, porque eu sou um dinossauro gigantesco, pesado. Deve pesar toneladas, estou em cima de uma montanha, de um bloco. Ó, pô, tu seguindo aqui as coordenadas, mas você tá parado no buraco, você não vem? Não consigo sair do buraco, Eligê. Mas me ajuda, pô, dinossauro, não sabe quebrar as coisas. Aí, calma. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Ó, 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 a polha tentando. Só vai. Tu vai arrepiar mesmo? Você teria um grande amigo. Meu Deus do céu. Ó, pô, aqui tem um dinossauro que, se não me engano, a ponta mexica é rápido. Peraí, eu tenho que chegar onde é que você tá, mano. Eu me perdi, você foi reto? Só fui reto. Menos 380, 260. É isso aqui? É. Mas esse é igual a esse, Eligê. Tá me batendo ainda. Vamos pra lá. Ele tá te batendo? Ele te bateu, ó, pô? Me bateu. Quem que foi? O verde. O quê? Ah, pô, dá varinha. Dá varinha, pô. Dá varinha, pô. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Aqui, aqui, aqui. Calma, calma, calma. Ó, eu vou... Vê as coordenadas, vê as coordenadas. Vê as coordenadas. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Mas qual que é? Só vim pra cá? Tá bom. Só vim pra cá. Vambora, vambora, vambora. Calma, 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 calma. Tem que chegar em 2114. Vai, Eligê. Sobe nas árvores. Eu tô tentando. Me fala as coordenadas em mais alta pra não ficar tão perdido. É, menos 480 e 2, 396. É pra cá, pô. É pra cá, é pra cá. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo já. É, como que é mesmo? É, girinho aranha, girinho aranha. Ah, pô, eu tô voando numa floresta, pô. Ô, Eligê, eu vou fazer o seguinte, mano. Enquanto você vai indo aí em direção a host, eu vou já indo na outra direção onde eu já tinha falado que eu tinha visto. Pode ser? Uh, boa ideia. Boa, faz isso, faz isso. Então eu vou derrotar eles aqui, beleza? Boa. Aí vai mais rápido. A gente chega lá rapidinho. Tô vendo um deles. Ó, tem um ADM ali dos céus. O girinho não tá atacando. Ah, o girinho atacou, beleza. Caraca, o girinho atacou, mas foi uma só daí. O girinho é agressivo, velho. Cara, eu finalizei... Ah, pô! Dropou? Eu dei uma espadada nele e dropou dois. Quê? E agora eu vou no outro. Mano, tenta pegar tudo que der, LG, na moral, velho. Não, eu vou, cara, porque se conseguir duas espadadas pra cada um tá ótimo. Vai, girinho! Uhul! Boa. Deu uma espadada. Não dropou desse, pô. Pô, mas você já tá com três, né? É, agora que a gente for naquela sua coordenada e tiver, mano, tamo feito. Eu acho que ninguém vai ter passado lá, não, LG, porque é longe, tá ligado? Então a chance de alguém ter ido pra lá é muito baixa. Você acha que lá é esquema eu ir a pé com você? Porque tem água, né? Mano, eu acho que era esquema a gente ir com os dinossauros mais lentos. Tá, eu vou guardar o girinho, então. E daí a gente vai... Eu vou pegar o meu barco e a gente vai aí, tá bom? Beleza, mano. Você já tá chegando aí, né? Isso, traz barco. Pô, LG, e aproveita, mano. Já aproveita e traz junto a sua bigorna. A do quadro de tus? Isso, aham. Ok. E daí a gente aproveita, faz as espadinhas e se elas não virem tão boas, a gente já vai atrás de outro, entendeu? Cara, isso é uma boa ideia. Vamos fazer isso que vai dar certo. Ó, já peguei aqui a bigorna. Não, tava acabando da crafting table. Peguei aqui a bigorna. Peraí, 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 LG, 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 LG. Calma aí, você tem como fazer outra bigorna, uma bigorna vanila? Não. Não tem como? Não, vai demorar muito e não tem recurso. Ah, então é, esquece, esquece. Porque, olha só, pensa comigo, LG. Primeiro, a gente tenta fazer a espada, aí digamos que a espada vem ruim. A gente pega e faz outra espada com o dente, é mais vantagem, porque daí ela tem chance de vir em massa. E se ela não vier, a gente junta as duas na bigorna e daí ela vai vir com outra qualidade ainda, entendeu? Eu entendo sua ideia e gosto dela, porém não tenho recursos. Jardim, eu também não tenho ferro não, LG, eu gastei tudo, mano. Ó, eu peguei aqui duas Tratad Wood. Não, tem como fazer o seguinte, uma parte de um monte de dente, aí a gente deixa pra fazer isso depois, entendeu? É, pode ser, pode ser. Cara, eu só não sei se eu vou... Ah, não, Tratad Plank. Você quer que eu faça um barco pra tu, não senta no meu, né? Tem um barco na minha casa, se você quiser passar lá pra pegar, dá pra pegar. Cara, eu tenho um barco, só falta eu achar duas bandeiras refinadas. Eu tenho? Ah, tenho, beleza. Legal que eu quebrei o bagulho do qualituzinho e não tinha pego, sabia? Lá, Jota Organizações. Cadê? Ah, Marretinha. Foi, temos um barquinho, o inventário tá bonito. Você podia trazer o chicote junto, viu? Não, eu tô levando. Eu vou com aquele dinossaurinho pequeno lá, só pra conseguir chegar um pouco mais rápido nas partes que dá. Só que até você fala as coordenadas aí. Ó, pode vir então, mano. A coordenada que eu encontrei no St-Rex é 727 menos 1.020. Menos 1.020? Isso, é longe, mano. Mas eu tenho certeza que ninguém passou por lá, não. Porque eu tô chegando perto já. Tem gelo aqui. Ah, então ainda tá... Ah, tá banando, faz tempo. Por causa que ele ainda tá com os blocos da última estação, né? Que tava. É, mano, exatamente, véi. Ah, beleza. Eu já tô no 715, agora essa falta é menos 1.020, né? Boa. Mas o dinossauro é muito ruim pra subir blocos, sério. Caraca, pô, tô voando blocos com esse dinossauro. Aí, ó, falou mal do dinossauro. Meu Deus, esse dinossauro é muito roubado, pô. Qual é a coordenada mesmo? 727 menos 1.020. Aí, chegou a parte que eu vou de barco. Triste, porque a coisa ainda era bem mais rápido, né? Tchau, Diego, obrigado. Ah, pô, eu me senti no aeroporto na despedida. Por causa que, tipo, na hora que eu peguei o barco, ele virou de quase que começou a ir embora. Pode ser, você podia ter botado ele no barco, mano. Não dá, não dá. O meu arqui-inimigo, fecha aspas, não falou que já tentou colocar dinossauro em barco e não dá. Imagina, um barco, um dinossauro no barco. Isso é legal, vai. Eu ia colocar o girinho no barco. Eu ia colocar, com certeza, o girinho no barco. Ó, Lajota, tô chegando, mano. Onde você tá, onde você tá? Literalmente chegando. Eu tô em menos 1.700. Peraí, não era menos 700 mil? 700 mil, tá louco? Não, era menos 700 e 1.000. Não, é 720 menos 1.000. Negativo, né? Não, positivo. Na moral? LG, tá aqui. Tem um... Calma aí, deixa eu ver quantos tem. Tô vendo um só, mano. Será que é só um? Provavelmente. Ah, pô, seguinte, mano, é... As coordenadas é menos 720 mil e 20. Não, positivo, negativo. Eu tô no menos 700. É sério? Ó, de verdade, você acha que você dá conta de matar eles sozinhos? Mano, eu posso tentar eles. Eu posso... Desse compartilhar a tela eu vejo, mas se você acha que não, eu vou até te ajudar. Você confia? Você confia? Eu confio em tu. Gente, vocês vão ver, então. Vai rolar essa loucura aí. Vamos ser observador aqui e vamos ver o que vai dar. Vai, Jota. Beleza, pô, estou na sua tela, tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Vou matar na pedrada, LG. Com 34 pedras não dá, pô. Meu Deus. Ele tá bugado, ó. O que eu vendo, pô? Eu vou matar na pedrada, LG. Proventa, pô, vai! Vai! Toma, dinossauro, na cabeça. O pior é que eu não tenho pedra suficiente pra matar ele na pedrada, LG. Oi, tá ficando... Vai, pô, vai na espada, pô, vai na espada, pô. Vou, ele. Vou, ó. Dropo, será? Eu acho que tem mais... Acho que não, acho que não dropo, LG. Não dropo não, véi. N-A. Tem graveto, pelo menos, né? Tem graveto, pelo menos. Mas tem outra linha na frente, ó, véi. Mano, será que eu tampo o dano dele? Eu acho que uns dois danos só. Tem, tem. Boa, 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 mais um, mais um. Caraca, você tá forte, pô. Mano, a pessoa mais azarada, LG. Caraca, o que tá forte da gente? Pior que é, você teve muito azarada. Não, matei dois e não dropo. Tem que achar mais um, pô. Tem que achar mais um. Ah, pô, tô voltando, hein, mano. Não passa mais fake news de coordenada, que eu não gosto, hein. Ainda não vai dar mil blocos, não. Mano, eu não tenho culpa se você entendeu errado, LG. Ah, não, pô, pra piorar, eu tô voltando pro lado errado ainda. O pior é que nem eu, assim, eu não tenho a minha base direito mais. Cara, eu nem sei, cara. Eu só sei que eu tô indo pro lado errado. E, ah, eu vou me mudar, vou morar aqui. Ah, pô, fui pro caminhado de novo. E eu tô passando perto do templo dos Guardiãs, que da outra vez quase me atacou. Tô com medo de ficar com a Marquinha. Tô, mas eu vou ficar com a Marquinha, que é três minutos, né? LG. Oi. Achei aqui, mano. Nossa, ele matou um tigre na minha frente. Pera, pera, deixa eu sair do meu barquinho ali no canto. Tá matando já? Calma, ele é muito forte, LG, eu vou morrer. Calma, 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 calma. Tá vindo atrás de mim? Calma, ele parou, ele parou. Calma, tá safe. Tá. Você vai conseguir ligar a câmera aí? Ligar a televisão aí, pera aí. Calma aí, que eu tô do Discord. Vai lá, tá na TV, tá na TV, tá na TV. Calma que a TV não tá pegando. Calma que a TV tá pegando. A TV tá pegando, a TV tá pegando, pode ir, a TV tá ligada. Na pedrada, na pedrada, toma, 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 Chex. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Toma, toma. Vem, 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 vem. Calma, 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 come, come, toma água. Calma, 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 deixa eu botar uma tochinha aqui. Boa, boa. Boa, mais um, mais um. Toma, mano. Pô, LG, dois. Dois. Nice, mano. Caraca, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Cara, eu acho que já dá pra vir então, hein? Mano, vamos voltar então. Vamos voltar pra minha base? É, no caso você vai voltar e eu vou tentar achar o planeta Terra, né? Que eu tenho outra dimensão dela. Confia, vambora, a gente se encontra na minha casa então, pode ser? Beleza. Gente, demorei tanto pra chegar, mas tanto que tá lindo, apu morreu, virou múmia. Virou múmia, aqui ó, apu. Tadinho do apu, mano, você demorou demais, velho. Pois é, isso que já era velho, né, mano? É quando a gente ainda não ia durar muito, tipo, sai, velho. Vou, espirituário, ó, múmia. Gente, aí, ó. Que isso, cara? Que que? Big Cat Claw, dá pra fazer um rip do Mock Creators. Legal. Olha só, aí a gente vai fazer as nossas faquinhas agora, né? É, a gente vai precisar de grav... Você vai descontar o nosso gravetinho pra lá? Mano, graveta é a pior coisa do mundo de conseguir, velho. Até hoje eu não sou conformado com... Eu tenho um montão de graveta, tipo, um montão mesmo. Aí, eu tenho cinco aqui lá, Jota. Cinco? Beleza. Eu vou precisar de... Ah, eu já tenho todos que eu preciso aqui, eu já tenho todos que eu preciso aqui. Já tem? Então, pô, você... Faz as suas duas primeiro, então, mano. Que daí a gente já vê como é que vem a qualidade delas, entendeu? Você tem quantos, assim, ó? Eu tenho dois. Eu tenho três. Eu acho que vou fazer três direto, cara. Mano, não, faz... É, faz três. Faz três direto. Na real, não, por causa que o rolê... É cada um fazer uma, por causa que depois usou o Quality Tools, né? Não, 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 não. Na minha estratégia, LG, eu vou usar duas, entendeu? Porque eu não posso que meu adversário tire fora a minha espada na hora do PVP. Mas, tipo, se você fizer uma e ela ficar ruim, você pode usar o Quality Tools. Ou eu posso fazer duas e a que ficar ruim, eu vou atrás de uma outra, entendeu? Essa é a minha estratégia. É a mesma que a minha, só que cada um vai fazer de um outro jeito. Enfim, eu vou começar a craftando duas, eu tô louco. Bora, pô, não já? Nós três, nós dois? Então, ó, deixa eu botar as minhas aqui. Tá. Na hora que você quiser. Três, dois, um, vai! E aí, o que você veio, mano? Uma veio com um team que basicamente ela dá 10% a mais de ataque speed e 5% a menos de dano. E a outra veio sem nada. E as suas? A minha veio sem nada e essa daqui. Olha essa, LG. Deixa eu ver. Nossa, ela só faz... Nossa. NA, NA espada, LG. Cara, eu tenho um sobre... Você tem um monte extra, não tem, não? Tenho. Manda pra cá, manda pra cá. Eu vou te ensinar a tática que eu tava pensando, mano. Manda pra cá. Hum, hum. Eu ia usar o Quality Tools, mas deixa eu ver sua tática, vai. Então, a opção seria eu jogar ela aqui e clicar no Quality Tools pra resetar, né? Sim. Porém, LG, tem como eu criar outra espada. Se liga. Ah. E essa outra espada veio normal. Ela veio normal. Só que acontece, eu posso juntar essas duas espadas como se eu fosse craftar uma nova. Entendeu? E assim, eu vou resetar a coisa dela. Tipo, eu vou perder duas? Vou. Mas eu vou resetar. E eu tive uma oportunidade a mais de ver se a gente vai ficar daqui a boa. Então, ó, eu acho que é esquema, é juntar a sua ruim com a minha ruim. Porque daí, tipo, no pior dos casos, tem várias normais. Eu me dá a sua ruim aí. Peraí, toma a minha ruim. Isso, boa. Posso juntar ou você quer juntar? Pega essa horrível e essa horrível ruim. Confirma, ruim, confirma. E nem ferrando. Não. Dei um Masterful. Dei um Masterful. Tá zoando. Cara, olha aí, 100% Masterful, tipo, direto. Ah, bagulho. Peraí, então a gente tem quatro espadas. Não tem duas, se as duas é normal. Ah, mas assim, LG, entre normal e espada ruim, eu prefiro espada normal, mano. Sinceramente, velho. Não, realmente. Mas tá da hora, tá da hora. Eu acho que valeu a pena. Não, valeu demais, velho. Você tá doido. O bom é que se a gente achar outros tiranossauros agora, a gente só vai trocando, fazendo espadas novas, se vinha uma melhor, gente, substitui por uma do PVP. Verdade. Apu, rapidinho, o teste de dano. Vida cheia, um tapa, né? Um e meio. Mano, com a armadura de ferro, ela dá um coração e meio. Agora, espama isso aí. Peraí, ó. Nossa, que eu me enlouço. Só que, tipo, ó, esse machado tirou quatro e meio de dano do Apu. Porém, no tempo que eu posso dar um ataque dele, que tira quatro e meio, eu posso dar sete ataques desse, que vai tirar, é... Entendeu? Matemática. Matemática. Eu só vou dar uns tapinhos em você, porque eu não quero gastar muito ela. Vai. Meu Deus. Olha isso, olha isso. Não, deu, 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 deu. E dava mais rápido, e dava mais rápido, gente. Entenderam agora o bagulho? Mano, com essa espada sem cooldown, a gente pode literalmente ficar spamando o golpe combando o adversário, velho. Aqui, ó. Peraí, ela não tem cooldown nenhum? É muito rápido, muito rápido. Dá pra eu ficar assim, se eu quiser. Tenta, vai. Vamos ver. Tenta, tenta. Recupera tudo aí. Calma aí. Nada, ele dá menos. Vai dar menos. Agora me bota aqui, ele já vem cá, vem cá. Me joga na parede, vai. Oi? Agora imagina que você trampou o seu adversário. Vai, comba. Ok, ok, ok. Olha isso. Mano, não tem como, velho. Tipo, eu posso tentar devolver, entendeu? Mas você vai combar muito, velho. Cara, e o pior, se tu tiver com um machado e eu defender uma só, tu vai demorar pra usar o machado e eu só vou... E eu tenho escudo na minha defesa. É, eu acho que seria a melhor opção. Na real, é a minha tática, essa das espadas, LG. E eu preciso agradecer. Muito obrigado pela sua ajuda, velho. Uhuhuhu. Não, nada a ver, mano. Eu também te agradeço, porque sem vocês não seria possível. E sobre o meu dinossauro, eu acho que vou dar dia pra domesticar ele no dia da batalha, no comecinho do vídeo, por causa que eu percebi que ele usa um itemzinho a mais do que eu esperava. Então vai dar um trabalhinho. Então eu vou ter que me preparar. Sejam muito bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Primal. Bom, hoje vocês vão estar vendo o último episódio da minha parte no qual eu fui atrás do último dinossauro que faltava para, sim, finalmente poder batalhar contra o Nofaxo. Que, na minha opinião, é a pessoa mais forte de toda a temporada, de todas as temporadas. Foi uma batalha muito épica. Eu espero muito que vocês gostem. Eu me esforcei até a última gota de sangue que eu tinha. Eu dei meu máximo de verdade. Essa temporada foi incrível e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E agora eu com vocês. Espero que se divirtam, deem risadas, chorem, amem esse vídeo e eu vejo vocês na batalha. É nóis! Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos ao último episódio de Minecraft UFC Primal. Hoje é nosso dia de batalha contra o Nono. Eu estou muito animado, porém, ainda faltam algumas coisinhas para fazer. Nós vamos fazer ainda hoje. Daí, nós vamos para a batalha no final desse vídeo. Como vocês estão ligados, no último episódio, eu fui atrás dessas espadinhas aqui junto com o Manopu e daí eu fiquei dizendo o vídeo dele com ele atrás de alguns itens, né? Eu fui atrás desse item. O item que eu fui atrás com o Apu foi o item que a gente gastou mais de 6 horas fazendo, que foi a Epic Squid, que é nada mais, nada menos do que um item que, para fazer, a gente precisa de Ametista, Esmeralda e Calamary. Daí, tu pensa comigo, o que é mais difícil, Esmeralda, Diamante ou Ametista ou Calamary? Calamary! Calamary! Para fazer ele, a gente precisa de nada mais, nada menos do que matar uma Lula e ter a chance de dropar o Calamary, que ele pode dropar esses itens aqui, olha. Ele pode dropar esses itens aqui, que aí a gente esquenta e consegue o Calamary. É muito raro, a Lula é extremamente rara no modpack, então deu muito trabalho e daí no final a gente conseguiu fazer 11 para cada. Aí o meu plano é levar 6 em uma mão, 5 em outra, por causa que na batalha o Nono vai poder tirar um item meu. Então se eu tiver assim, no pior dos casos eu perco uma, no melhor dos casos eu tenho as duas. Vocês vão entender na hora. Também vou levar nossas duas espadas, nossa armadura completa, um escudo e talvez mais alguns itens. Eu também peguei obsidian, eu tô pensando em fazer aquelas obsidian spike, como que faz? Esse daqui, olha. Porém, pra não ter que ter o trabalho de craftar, vamos lá na casa do Apu, porque, bom, até onde todo mundo sabe, ó, fornalha não tem craft, correto? E crafting table também não tem craft. A gente tem, a gente conseguiu os itens proibidos no modpack. Eu deixei os meus lá na casa do Apu, daqui a pouco a gente busca lá e faz pra vocês ver melhor como que é. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês como que funciona a Calamary, porque eu não vou comer ela aqui agora, né? Então, acho que vocês tem que ver pra vocês não ficar curiosos. Pronto, estamos aqui no mapa de teste e minhas pessoinhas lindas... Você quer me atacar? Calma aí, calma aí, não me ataca não. Calma aí, não é porque eu não tenho nenhum efeito que você pode me atacar, tá bom? Porque, mais ou menos, eu vou comer uma e olha como eu tô. Eu tô invisível, regeneração 2, absorção 4, invisibilidade e resistência, a Race 2 vai resistir e... Nice Vision. Olha a minha vida. Tá, tá, não tá me vendo não, boca mole? Acho que vocês entenderam o bagulho, né? Eu vou nada mais nada menos que com essa comida pra batalha e ela vai ser muito boa. Mas, calma aí que não acabou, tem mais coisa. Infelizmente, o nosso bebê Girinho foi proibido de ir pra batalha por causa que ele é muito roubado, quebrado, ele desbalanceia totalmente o modpack. Então, hoje a gente vai atrás de um pet pra nossa batalha e ele vai ser incrível, vocês vão amar. Então, galera, eu tenho que me reunir com a Poo novamente pra pegar os meus itens de volta e fazer umas outras coisinhas. Então, antes de ir lá, queria pedir pra todo mundo que assistiu essa minha jornada, essa uma semana minha inteira, aqui no Minecraft UFC, viu eu jogando sério, viu como é o Lajota fazendo suas coisas. Se você gostou em algum momento, mano, se algum ente deixou feliz, deixa o gostei do vídeo e se inscreve no canal. Ah, e me desejem boa sorte. Enfim, vamos lá. Gente, seguinte, eu ia até o Apu, porém ele apareceu aqui. Lajotinha, mano, eu tô precisando de um item especial pra domesticar o meu novo dinossaurinho. E as más línguas me contaram que o senhor também vai domesticar esse dinossauro, um certo dinossauro que se alimenta de rex, é verdade? Que mundo pequeno, né, Apu? Ironicamente, além de a gente querer a mesma comida, a mesma espada, veio a cara que a gente quer o mesmo dinossauro. Ó, LG, é o seguinte, mano, pra poder fazer um item especial aqui, a gente vai precisar de silver. O item especial que eu quero fazer é o Wisp. Wip, Wip, é Wip? Wip? Como é que escreve? Ah, você ainda não tem o seu Wip? Então, o chicote, né? Não, na verdade não. Na verdade a gente precisa do silver pra poder fazer o Electron do Scarab Jam. Isso, a gente, ó. É sobre isso, LG. O nosso pet, ele vai precisar do Aquatic Scarab Jam, que precisa fazer uma Scarab Jam, que nela daí a gente usa Electron, que daí usa silver. Exato, exato. E você tem silver aí? Cara, eu tenho tanto silver quanto ouro. Se bem que ouro a gente não precisa, né? É. Vamos combinar que a gente não precisa. Vamos fazer um trato aqui. Você me empresta silver, que eu te permito usar as minhas bancadas. Uh, beleza, beleza. Eu nem sabia que ia precisar disso, então, bão, bora. Bora, ó. Só que antes, gente, vai precisar de muita terra. Tipo, muita, muita terra ou muita areia, velho. Você quer tirar um tempinho pra gente pegar uns packs? O que você acha? Cara, eu acho que é esquema. Deixa eu só dar uma dormidinha aqui. E você ficou com todas as minhas metistas, né? Então, eu tô lá na minha base, velho. Eita, eu quero falar pra tu fazer umas papas, né? Se bem que dá pra fazer de diamante, né? Olha a minha pai, LG. Meu Deus. Eu vim preparado, velho. Você tá doido? Eu tenho uma esmeralda. Eu vou fazer uma dessa também. Eu tô nem vendo. Deixa eu só memer, pô. Deixa eu só memer. Pera aí, ó. Colocar as gravetinhas. Deixa eu pegar as esmeraldas. Fiz uma pazinha. Cadê o martelo? Tá aqui. Tá, veio uma espada normal. Por que você fez uma espada, LG? Espada não, é uma espada. Eu confundi. Pera aí, pera aí. Pera aí. É, acho que tá boa. Dig speed, mano. Dig speed é bom. Então, temos uma pazinha. Vamos pegar, pô. Vem, 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 vem. Vamos pro lado de cá, mano. Que eu acho que você não... Não sei, eu não sei. Eu acho que... Não tem problema de pegar a aria de terra aqui, não. Os caras já favelou minha vila. Então, vai. Vamos, né? Vamos lá, mano. Vamos tentar pegar o máximo de terra possível. Mano, eu acho que já tá bom, LG. Eu tô aqui com quase 10 packs de terra. Sem contar que eu catei... Esse daqui eu não quero, não, velho. Eu pensei que transformar isso aqui em terra, mas não vale a pena, não. Não, esse bagulho é horrível. Eu tô com 8 packs e 42, pô. Não, tá ótimo, velho. Olha só, eu não sei se você sabe ou se você mostrou, mas a gente tá juntando terra, porque a gente precisa peneirar a terra pra dropar esse item aqui, que é a âmbar dominicana. Dá uma olhada nela. Ela tem 1% de chance de dropar peneirando terra, velho. Tá vendo? Cara, a parte boa é que a gente tem muita terra, né? E é um item barato. Se fosse peneirando ferro, mano... Meu Deus. Não, não, não tem condição, não. Mas você viu o nome do item? É âmbar dominicana. Eu achei muito engraçado. Eu achei estranho. Ô, Lajota, mas vamos fazer o seguinte. Vamos catar agora, então, a tua prata e vamos lá pra minha base. Daí lá tem todas as máquinas, a gente trabalha rapidinho. Perfeito, é bom que eu posso mostrar pra galera a crafting table e a fornalha proibida que nós temos agora. Gente, tô na base do Apu e olha meus bebezinhos. Olha minha fornalhinha, a crafting table. Apu, eu tenho um item que eu vou fazer na batalha que eu guardei pra fazer aqui. Você deixou pra fazer na crafting table, velho. É, aqui, ó. Ih, eu fiz uns espinhos de abelhinho só pra caso o novo vai ter muito dinossauro. Daí, se eu perceber que o dinossauro dele não vai precisar, eu jogo fora. Se bem que eu acho que o meu vai ser bom. E olha, gente, minhas fornalhinhas. Deixa eu pegar aqui, que a Pô não devolveu, gente. Ladrão, ladrão. Que ladrão o quê, mano? Eu esqueci aqui. LG, se liga. Eu já tô posicionando aqui todas as peneiras. E, seguinte, vai colocando aí um pack de terra em cada uma delas. Beleza. Porque assim a gente já deixa todas trabalhando enquanto a gente vai atrás de fazer o Electrum, entendeu? Hum, bela ideia, menininha, pô. Ah, vai ser. Você me respeita, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá começando. Batatinha, plantifóssil, bone meal. Batatinha. Vem batata, velho. Batata? Não devia ter feito isso antes, já que vem batata. Pode crer, né? Deixa eu ver se vem alguma coisa. Bom, agora a gente vai ter que deixar aqui, LG. O negócio peneirar, entendeu? Não, mas já já vem, confia. É, já já vem, mano. Se a gente der sorte, que vem. O problema é que eu tô achando é muito pequeno, entendeu? É, eu vou jogar umas coisinhas fora aqui, já que eu tô vendo que é inútil. Não, vamos deixar ela funcionando? Depois a gente volta aqui e dá uma olhada se travou, se encontrou algo. Beleza. Vamos aproveitar pra começar a fazer o próximo item da lista, que seria, no caso, o Electrum. Só que pra poder fazer o Electrum, vai uma série de misturas e dentre essas misturas vai prata e ouro. Só que pra gente conseguir melhorar o desempenho dessa prata que você tem, a gente precisa fazer um item chamado Petroleum Dust. Dá uma olhada aí. Então, o Petroleum Dust, ele é meio trabalhoso de fazer, né? Eu tô ligado que dá pra conseguir aquele tar drop com um balde de petróleo que tem pelo mapa, pô. É, mano, então, aí é que tá. Esse tar, eu já ganhei ele do Deletinho uma vez, ele joga nos meus baús aqui. Deixa eu ver se eu acho. Achei, achei, achei. Aqui, ó. Boa, mano. Esse tar aqui, a gente vai utilizar ele, só vai precisar também de obsidian pulverizada, né? É, eu tenho duas obsidian aqui, mas qualquer coisa a gente pega mais. Deixa eu ver, como é que pulveriza ela? Tá, tem que derreter na fornalha. Ah, mano. Ah, mano. Na fornalha? Tem, eu tenho duas. Manda aí, manda aí, manda aí. Bota ali, então, que eu vou pegar um carvãozinho. Ah, eu tenho carvão aqui, eu tenho carvão aqui. Vai ser só essas duas? Ah, então já põe aí, velho. Põe o máximo que der, que a gente já faz tudo de uma vez. Boa. Só coloquei as que eu tinha, as duas. Nice, vai rapidinho aí agora. Putz, pior que eu não tenho mais engrenagem. Não tem mais? Putz, o que eu ia falar? Bota engrenagem aí, cara. Ah, mas mesmo assim é rápido, é 500% de velocidade. Não, vai, vai rapidinho. Olha, gente, aqui, mano. Ele tá cuspindo os itens. Ah, não, foi você, né? Ele foi ou não? Foi eu, foi eu, foi eu. Boa, vamos dar uma olhada aqui se ele já achou alguma coisa, enquanto ele vai queimando obsidian. É, cara, aqui não droppou nada ainda. É, mano, tá lento o bagulho aqui, LG. Mas confia que vai dar bom, velho. Confia que vai dar bom. Eu boto fé, eu boto fé. Até porque não tem como ser de outro jeito. Mas aceita que dói menos, né? Opa, fez barulhinho. Ah, não, tô demorando. Tá, Jota, tô fazendo a limpa aqui nos bagulho, mano. E eu percebi que a gente já conseguiu um, hein? Uh, peguei um aqui. Pegou um? Você tem um aí também? Mas eu percebi que ele não entope, ele fica sempre quatro ali. Só que se for quatro diferente e não tiver o âmbito, ele não vai atrás do outro, entendeu? Ele meio que bloqueia. Então eu vou ficar esvaziando. É, vamos deixar sempre vazio esse negócio, então vai ser melhor. Ué, vai cuidando deles aí enquanto eu vou começar a fazer o processo da obsidian. Demorou? Na real, a obsidian vai ter que pegar com o martelinho, não vai? É, mais ou menos, né? Vamos juntos, então. Vamos os dois, que é mais rápido, daí? O martelinho, eu vou ver bem mais rápido. É, quebrou meu martelo. Vai ter que ser só você agora. Tá, relaxa, relaxa, eu tô aqui. Tá, ó, esse negócio aqui a gente vai bater e transformar em pó. Ah, Jota, pega aí. Tá fazendo só pra nós aí. Como que faz esse? Eu bato, meu Deus, eu faço de novo aqui isso? Isso, aham. Beleza. Ele já conseguiu o outro aqui, velho. Conseguiu? Você tá rindo muito, o que aconteceu? Olha o lixão que a minha casa virou, LG. Meu Deus, mano. Nossa, gente, o apoio acumulador, eu nem sabia, que horror. Que horror. LG, você tá com uma ainda? É, eu tô, tô, tô. Boa, eu tô com o outro aqui, então GG, velho, eu consegui umas ambas dominicanas. Ah, Apu, quebrou o meu mastejinho também. Quebrou? Não vai ter que arrumar outro? Tem um embaixo da minha mesa ali pra pegar. Ó, LG, esse martelinho aqui eu vou fazer diferenciado, mano. Eu vou utilizar a crafting table pra poder fazer ele, ó. Uhul, vai, passa pra cá. Vai, vai quebrando, vai colocando, vai. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Isso. Aí, ó, vai rapidinho dessa forma aqui, mano. E foi todas, Apu. Foi todas? Dropa aí, então. Tá. Ó, agora é só colocar aqui, aqui, e espalhar assim, e tá lá, mano. A gente consegue fazer o Petroleum Dust. GG, LG. GG, LG. Manda aí pra nós agora toda a prata que você tem. Uhul, eu tenho um pouquinho de berry e um pouquinho de cluster. O cluster eu acho que ele vai ter que jogar na Winter Forge, né? Acho que é o esquema. Não, não, não. Aí é que tá, ó. Com o cluster mais o Petroleum Dust, eu consigo transformar ele em dois pozinhos de prata. Dupliquei, mano. GG, velho. Tá, agora é que eu só preciso de ouro ali, gente. Preciso pulverizar ouro. Por sorte, ouro eu tenho bastante aqui, eu tenho um monte de bloco, então eu vou farmar. Nossa, eu queria tanto ter ouro, Apu. Tô pobre. Ó, bota aqui do ladinho e vá, Apu. Top. Agora é só juntar esses dois que tá lá, velho. Electrum. Boa, agora é só assar essas paradas, mano. E eu já sei até onde eu vou assar, LG. Na fornalhinha dos deuses, né? Ah, mano, fornalha Vanilla é o que há, Lajota. Uuuuh. E ó, gente, vai sobrar duas barras ainda pra nós fazer oferenda. É verdade, velho. Ou, na verdade, Lajota, o que a gente vai precisar agora é dois rubis, mano. Você tem rubi, velho? Cara, eu troquei todos os meus rubis com carinho, mas vai ter que minerar, pô. Ok, a gente vai ter que descer pra minerar, então. O bom é que é só quatro, né? Dois pra mim, dois pra você ir rapidinho, a gente consegue. É rapidinho, é rapidinho. Ó, aqui ó, pega o presente aqui, ele vai precisar. Uuuuh. Bom, na verdade, não. Peraí, eu vou precisar fazer bronze também. Já vou aproveitar, então, e vou fazer bronze. Eu vou precisar de cobre e tin. Nossa, tin, eu tenho um monte, velho. Calma aí. Nossa, tin é o que eu mais tenho, definitivamente. Ó, tinzão tá na mão. Eu tenho só um copper aqui, LG. Acho que eu vou ter que minerar um pouco de cobre. Mas bom que a gente já vai pras cavernas, já faz tudo uma vez, entendeu? É, e caso não achar, a gente pega em casa, né, no caminho. Beleza. Ó, ficou pronto aqui, doze eléctron. LG, vamos pras cavernas? Eu tava pensando aqui, ó, pô, pra minerar mais rápido, a gente pode fazer algum tipo de hammer, velho, verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, já tem hammer de esmeralda, porque se tiver, vou fazer de esmeralda. Cara, não tem, porém, tem de diamante. E sinceramente, eu tenho diamante, não vai fazer falta. Mano, eu tenho quatro diamantes, LG. Você tem um sobrando aí pra me emprestar? Cara, o meu diamante é todo em casa, mas a gente pode ir lá craftar rapidão e se minerar. Eu tenho uma mina perto de casa, aproveitando daí. Nossa, então, fechou todas. Vambora. Então, bora. Manapu, tamo aqui em casa. Vamos fazer um som de diamante pra nós? Bora. Bora, antes eu tenho aqui, ó. Bem aqui, eu tenho três diamantes e mais algum baú pra eu ter mais, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, bem aqui, ó, no meu depósito de itens inúteis, ó, achei aqui, ó, na prateleirinha. Bom, agora eu tenho tendência, achei tendência. Agora que eu tenho em casa, finalmente, eu posso colocar os itens bons aqui, né? Coloca bem aqui, só posso tentar mesmo, pô, deixa eles aqui. Isso aqui é bizarro, sai fora, mano. Aí, ó, agora eu só preciso de graveto. Você tem graveto aí? Que é que eu não tenho, mano? Você sabe que eu odeio graveto nesse modpack, velho? Por que você pergunta pra mim ainda? Ah, você tem que ter graveto aqui, ó, três packs de graveto. Então é o que eu queria. Bom, deixa eu craftar aqui o ramerzinho pra nós. Oi, eu posso aproveitar então e ver se você tem cobre aqui nos seus baús pra me aproveitar, então? Cara, se eu não me engano, eu tenho cobre nas plantinhas embaixo. Dá uma olhada, mas eu já achei aqui, mano. Vou aproveitar pra fazer pra mim. Quem tem na fornalha, qualquer coisa. Bom, apu, toma aqui teu ramer de diamante pra minerar. Espero que ele seja bom. Se faltar, vai fazer o quê? Não tem como, né? E agora eu só vou dar uma arrumadinha no inventário, daí nós sai minerar, beleza? GG, mano, vambora. Tá, enfim, galera, só vamos arrumar mais comida e daí a gente sai minerar. E daí eu boto quando aconteceu alguma coisa interessante. Depois de muito tempo, tá na mão. Uh, eu também consegui, ó. Boa, meu garotinho. Vou fazer dois Scarab Jams pra nós aqui. Então, La Jota, beleza. Tá lá Scarab Jams. Pega aí. Winning the lottery. Eu vou ganhar também essa conquista? Agora é só a gente colocar o Scarab Jams mais o nosso âmbar dominicana e tá lá, velho. Aquático Scarab Jams. Conseguimos. Ah, isso não tem conquista, que nova conquista. O bom, LG, é que nesse meio tempo também eu consegui o minério que eu precisava pra poder fazer um chicotinho. Ó, é. Então tá aqui ó, bronze, blenink, bota pra assar. Yapu, eu consegui também o minério pra arrumar o meu capacete que quando você fez, veio podre. Ah, veio podre? Vai lá, pensa a sorte lá então. Vamo ver. Porque, ah, não trouxe. Vou ter que fazer a casa depois. Mas nunca passei a gente tem casa para poder fazer o chicote vai gastar também três linhas. Eu acho que eu tenho nos baús, então tá aceito aqui, ó, tá aceito. Eu vou precisar, seguinte, de um gravetinho. Você tem graveto eu nunca tenho. Aí, não esquece de fazer também um school block junto com graveto, porque vai que o que a gente pegar precisa desse aqui. Porque eu sei que você não testou e eu também não. Eu acho que não, mano. Eu acho que na real o único mob que precisa disso aí é o tiranossauro. Tá ligado? Eu acho que o nosso não vai precisar. Eu vou levar. Eu tô levando ele e o graveto normal só por garantia. Eu acho que é isso, então, ele é só a gente sair em busca do nosso pezinho. Realmente, cara, finalmente, hein? Ó, galera, tem um crocodilo aqui, mas vou deixar ele pôr a pôr. Porque como eu já tô com locomoção, eu posso andar mais rápido e achar outro, né? Vamos atrás de outro crocodilo, mas vai tentar domesticar o coitado. E daí depois a gente volta pra casa. Nossa, eu tô muito animado por causa que é um pet totalmente diferente, tá ligado? Eu acho que ninguém fez ele fora eu e o puro. Então vai ser bem divertido na batalha. E daí a gente quebra, a gente vai lá e também tenta arrumar o nosso capacete que tinha dado problema, lembram? E agora o negócio é, eu vou ficando aqui com o girinho até a gente deixar um crocodilão e daí a gente pega ele. Tá bom, gente, seguinte, tô tendo azar, não tô achando. Antes de sair procurar mais, eu quero rapidão só tentar arrumar aqui o nosso capacete. Ué, não era aqui? Cadê? Ah, aqui. Só rapidão tentar arrumar o nosso capacete, né? Que tá todo amaldiçoado, né? Eu tenho uma única chance de pegar um capacete melhor. Vamos torcer pra que seja nela que venha. Nem que fique neutro, só quero que não fique igual tá agora que tá menos um armor. Por favor, melhore o capacete. Sério? Menos 10 speed? Bom, menos 10 speed é suave, por causa que, ó, se vocês olharem aqui, se vocês olharem aqui, a minha bota, ela me dá mais 10 speed. Então, eu não tô perdendo, mas também não tô ganhando. A parte boa é que ele não tem menos defesa e é nisso que eu tô feliz. Então, pra mim, tá perfeito o nosso capacete, nossa armadura da batalha está completa. Ótimo. E agora é só a gente sair e procurar mais dinossauros. Ó, gente, nasceu um dinossauro todo estranho aqui, tipo, eu não tinha visto ele ainda no jogo. Será que ele é bom? Eu não vou testar, mas, tipo, pra mim, ele é uma novidade, por causa que eu ainda não vi ele no servidor. E eu não sei nem o que ele é. O que é aquilo ali? Ô, 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 ô! Achamos, achamos. Ó, ainda bem que eu deixei aquele pro Apu, porque o Apu não devia ter minha casa pra achar, né? Tá bom, na teoria, como ele usa um Aquatic Scarab, eu acho que eu vou ter que deixar ele sem vida. Eu tô trazendo uma massa dourada que eu só preciso ir combater. Putz, o problema é que tem dois, né? Se tivesse um só, ia ser bem melhor. É, eu acho que eu vou ter que deitar um deles. Se eu conseguisse mirar nele só pra ver a vida dele, um deles foi pra um lado. Putz, galera, calma, tô pensando. Mano, como que ele tá aqui agora do nada? Meu Deus! É, ele tem 70 de vida. Eu acho que eu vou ter que deitar ele na porrada mesmo. Deixa eu comer essa massa dourada, que eu não vou levar ela pra batalha mesmo. E vamos, vai! Vem! Calma, comece a outra maçã. Toma água. E vem. Beleza. Tá indo, tá indo. O problema dele ir pra água é que ele fica mais forte na água, se eu não me engano. Ó, ó! É assim, eu tenho que bater nele pra provar que eu sou apto de mandar nele, entendeu, gente? Calma. Tá indo, tá indo, tá indo. Calma, recupera, recupera. Foi! 20, 19. Calma, calma que tá indo, calma que tá indo. 16. 14, 12. Tá quase, tá quase. 10. Mais um vai, acho. 8. Mais um, mais um. Opa, calma. Tem! 6. Deitou, deitou! Escarabe. É meu. É meu. Pegamos! Pegamos o nosso Lacoste Crocodile de Batalha. Ih! Agora é só a gente... Não, não tem mais nada. É só a gente ir pra batalha. Que da hora! Eu vou só arrumar meus itens certinho e eu mostro pra vocês, gente. Caracas, que da hora. Gente, por um momento eu fiquei muito em choque por causa que eu voltei pra aquele lugar e bugou. Daí eu percebi que, tipo, eu domestiquei ele. Tá tudo certo, ó. Fica aí. Viu? Funcionou. É que eu saí dele, eu voltei lá porque bugou o mod mesmo, mas tá de boas. Então ele usa o Skull Stick, legal. Agora é só arrumar o inventário da batalha pra vocês verem como que vai ser. E GG. Os nossos itens da batalha vão ser essa armadura aqui. Vamos até ver como que ela tá ficando no nosso corpo. Olha a nossa proteção. Uhul! Vai ser essa armadurinha aqui bonita. Deixa eu deixar ela aqui, né? Vai ser essa comida aqui que eu vou ter que dividir ela em dois. Pra caso o Nuno vá atirar eu não perca ela. Os espinhos, uma daga no 1, uma daga no 7, só pelo meme. Um escudo. Eu também vou levar um pack de bloco, caso precise. O meu machado de rubi. E bom, a princípio eu vou pro combate exatamente assim. Meu plano é caso ele use magia. Eu tenho os blocos pra bloquear ou pra subir, dependendo do que ele faça. Eu tenho esses spins aqui pra caso o dinossauro dele seja melhor que o meu e ele consiga derrotar. Eu coloco os spins e o bicho dele vai pisar. A comida da imortalidade. Ótimo. O escudo pra defender de arco e flecha e de ataques. Caso minhas espadas não estejam sendo efetivas, por mais que eu ache que vai ser. Eu ainda tenho o meu machado que vai dar um dano do caramba. E eu acho que é isso o meu kit de batalha. Caso a gente não possa andar com os itens dos bichos separados. Eu já vou deixar o meu dinossauro lá em modo de ataque. E bom, e caso você esteja pensando. LG, você se sente fome. Esse negócio aqui dá 12 pernil e 12 de saturação. Vou botar safe comendo uma vez e ele come rápido. E também, sobre a água, na arena tem água espalhada que a gente sinta cedo. Então, basicamente, eu já estou 100% pronto pra batalhar contra o Nuno. Então, daqui a pouco a gente volta lá pra batalhar. Ah, e o nome do nosso crocodilo de batalha é Lacoste, tá bom? É Lacoste. Bom, aqui eu vou deixar os itens que eu não vou utilizar, né? Que é nada a ver. Pronto, ó. Esses 4 itens aqui são só itens de inventário. Esses são os de pet e esse aqui de batalha. E nem na hora da batalha eu vou ter que jogar essa armadura fora. Usar azul, que eu estou deixando aqui pra não ganhar separabilidade. E sua vez, a gente tem de pet e eu vou ver com a Demi na hora como que vai funcionar. Enfim, trabalheira. Meu Deus, bora! Antes do torneio começar, queria falar dos nossos patrocinadores, que é a Enxada Roche. Graças a eles, a gente tem esse servidor magnífico pra fazer nossas batalhas e jogar nosso modpack. E se você quer também, o link tá aqui na descrição. E se você quiser um desconto pra comprar o seu primeiro servidor na Enxada, o cupom é UFC, que dá 10% de desconto. E eu vou ganhar de todo mundo. Vai nada, vai nada. Meu Deus, para de se bater, vai dar guerra de dinossauro, véi. Cuidado, gente, cuidado, não se batam. Cuidado, gente, 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 cuidado, gente A CIDADE NO BRASIL 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 Se você tem noção Não, nem ferrando Nem ferrando Sai não Ó o PVP, ó o PVP Ó o Drin É preciso tomar água, vou morrer de sede Sumiu Ae Beleza, bora É isso mano, é isso É sobre isso mano Batelha de armaduras Nossa véi Ah o segundo vai ser na mão Vai ficar sem armadura no segundo Vai ser na mão Caraca véi Eu não quero lutar com os dois não Na mão não Segura mesmo Vou ganhar porque ele vai ficar com câmera Por causa das espinhas Meu Deus, eu ainda morro Não, sigam véi Não, para de comer maçã Oh Eu ouvi um barulho Quebrou a espada do capacete Só não sei de quem Quebrou? Não sei de quem Vai lá Cari Você tem informação Quem quebrou o que? Não, não fala, não fala Ah tá Daqui pra minha espada mano Daqui pra minha espada se continuar assim Mano De longe é mais equilibrada Sem nossa Ai 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 Olha o espinho, olha o espinho Nossa Nossa agora eu vou ficar Oh Meu Deus Nesse errando Sem vontade Sem vontade Tá tremendo Que isso cara Já até derrubou Me limpando a arena Caraca meu Deus mano Na moral que honra Meu Deus do céu mano Nono, Nono Todos seus filhos